Manual de Programação Neurolinguística PNL Um guia prático para alcançar os resultados que você quer De Joseph O'Connor Agradecimentos Em primeiro lugar, meus agradecimentos a John Grinder e Richard Bendler, que trabalhando em conjunto criaram a PNL em meados da década de 70. Baseados nos principais terapeutas e pensadores da época, deram origem a um novo campo. Deles é a maior contribuição. Muitos outros desenvolveram e ampliaram a PNL desde então. David Gordon, Judith Deloisier, Leslie Cameron Bendler, Steve E. Connery Andrews, Robert Jutes, Ted James e etc. Concedi reconhecimento neste livro sempre que as ideias ou exercícios tenham sido primariamente desenvolvidos por qualquer pessoa ou grupo de meu conhecimento. Alguns podem ter passado sem reconhecimento. Se for o caso, minhas desculpas e espero feedback para a correção dos registros. Mais uma vez, quero agradecer a Carolyn Thompson, minha editora na Thompson's, pela sua grande ajuda e apoio. Agradeço também a Elizabeth Hutchins por ter formatado minhas palavras em uma representação ainda melhor daquilo que tentei expressar. Todos os meus alunos do Prettioner têm aberto meus olhos a novos aspectos da PNL que ajudaram a enriquecer este livro. Os melhores alunos são os melhores professores. Por fim, como músico em recuperação, meus agradecimentos a Everclear, maravilhoso, The Red Hot Chili Peepers e ao HEM por oferecerem música maravilhosa ao som da qual escrever. Joseph O'Connor, outubro de 2000 Prefácio da edição brasileira Clareza, didática, inteligência, abrangência, Simplicidade com profundidade, praticidade e facilidade de leitura são algumas das qualidades que podemos perceber no Manual de Programação Neurolinguística de Joseph O'Connor. Em estilo direto e escorreito, ele apresenta a PNL de uma forma compreensível e aplicável à vida pessoal e profissional. É um excelente livro para se ter o primeiro contato com a PNL e é também indicado para quem já trabalha com PNL por ser prático, dinâmico e abrangente. Para quem ensina ou quer ensinar, PNL é uma joia preciosa, pois apresenta uma série de exercícios e práticas para serem usados no dia a dia que podem ser utilizados diretamente na sala de aula ou de treinamento. Além disso, ele pode ser adotado como um completo e excelente manual para o curso Prettioner em PNL. Li e gostei de todos os livros publicados por Joseph O'Connor. Na minha percepção, o Manual de PNL é o melhor. Logo que eu li no original em inglês, contatei a Quality Mark Editora, sugerindo sua tradução para o nosso idioma. Parabenizo a Quality Mark por mais esta obra que com certeza tem potencial para se tornar um best-seller e que vai ser uma ferramenta valiosa para quem lida com o PNL e para quem quer alcançar seus objetivos resultados na vida. Temos agora em língua portuguesa o Manual de PNL que estava faltando. Jário Mansilha, PhD, Médico e Master Trainer em PNL Diretor do INAP, Instituto de Neurolinguística Aplicada www.pnl.med.br Introdução Bem-vindos ao Manual de PNL. Este é o guia mais abrangente à programação neurolinguística atualmente disponível. Não só disponibiliza todo o material principal para o nível de Pratt-Tioner como oferece muitos exercícios, sugestões e recursos que vão mais além. É chamado de Manual porque é prático e funciona. Você pode mudar a si próprio e seu mundo com as ideias e técnicas aqui apresentadas. Não é um manual no sentido do exercício ou trabalho extenuante. A PNL é espantosamente fácil, intuitiva e divertida. PNL diz respeito à sua experiência, como você conhece o mundo e todos que nele estão, como você faz o que faz, como cria sua própria realidade, com seus altos e baixos. Espero que este livro lhe diga como ver, ouvir e sentir mais do mundo, conhecer melhor e compreender os outros de forma mais clara. Se você já tem algum conhecimento da PNL, então a obra será um recurso inestimável para integrar aquilo que sabe e apresentar-lhe algumas ideias e exercícios novos. Este livro começou como o manual do meu curso Pratt-Tioner em PNL. Rearranjei, mudei, adicionei, subtraí e transformei aquele manual para produzir esta obra. Ao fazê-lo, espero ter mantido a maior parte da clareza e concisão do original. O livro é disposto em várias sessões, cada uma abrangendo um tópico em profundidade e com uma sessão final explicando como tudo se encaixa e quais técnicas e ideias utilizar em cada situação. A PNL pode ser parecida com uma caixa mágica de ferramentas. Ao se maravilhar com as coisas fantásticas dentro dela, você se pergunta, onde posso usar isso? Este livro responderá essa pergunta. Há também uma sessão final sobre como criar suas próprias ferramentas para que você mesmo possa adicionar coisas à caixa. Como utilizar este livro A PNL é como um holograma. Você pode começar em qualquer lugar e desenvolver o quadro todo. Assim, você pode abrir este livro aleatoriamente e ler aquilo que lhe interessa. Se o ler em ordem, no entanto, acredito que obterá um holograma melhor e de mais fácil compreensão. Se você for um trainer, encontrará muitas ideias para treinamento em PNL neste livro. Também encontrará muitas ideias que poderá adaptar para qualquer tipo de treinamento de comunicação ou de habilidades de autodesenvolvimento. Ao final de cada sessão, há um plano de ação com exercícios práticos para construir suas habilidades e tornar as ideias realidade. O conhecimento, como dizem, é apenas um boato até que você o incorpora e faz alguma coisa com ele. Esses são exercícios para a vida diária. Não são uma fórmula regimentada. Não precisam ser concluídos antes que você possa ler a página seguinte. E eu estaria meio iludindo se esperasse que todos os realizassem. São sugestões. Aproveite o que gostar e que funcionam para você. Você poderá querer usar esta obra de forma mais criativa, como, por exemplo, o livro de adivinhações chinês, o Aixing. Quando você tiver um problema e quiser alguns conselhos, abra o livro, aleatoriamente e leia uma página. Como poderia ser aplicada? Haverá, com certeza, alguma aplicação, já que tanto o problema quanto o significado que você tira daquilo que lê vêm do mesmo lugar, sua mente. Acima de tudo, seja curioso. Este livro é sobre as infinitamente fascinantes teias de nossa experiência. Alguns dias são maravilhosos. Não podemos errar e ninguém mais pode também. Outros dias são horríveis. Parece que todos conspiram para nos prejudicar e nada dá certo. Se tentássemos cair, as chances são de que erraríamos o chão. Como isso tudo acontece? A PNL pode começar a lhe dizer como e até um pouco do porquê. Você, então, talvez possa atravessar cada dia com um pouco mais de escolha, um pouco menos sobrecarregado pelo excesso de bagagem de antigas limitações. Capítulo 1 O que é a PNL? Vamos começar pelo começo. O que é a PNL? Mas essa é uma pergunta capciosa. Não se pode reduzir a PNL a uma única definição. Há muitas explicações do que seja a PNL, cada uma como um feixe de luz brilhando, de um ângulo diferente, iluminando inteiramente a forma e a sombra do objeto. A PNL estuda talento e qualidade. Como organizações e indivíduos excelentes obtêm seus resultados excelentes. Como organizações e indivíduos excelentes obtêm seus resultados excelentes. Os métodos podem ser ensinados a outros para que eles também possam obter a mesma classe de resultados. Esse processo denomina-se modelagem. Para modelar, a PNL estuda como estruturarmos nossa experiência subjetiva. Como pensamos sobre nossos valores e crenças e como criamos nossos estados emocionais. E como construímos nosso mundo interno a partir de nossa experiência e lhe damos significado. Nenhum evento tem significado em si mesmo. Nós lhe atribuímos significado e pessoas diferentes podem lhe atribuir significados iguais ou diferentes. Assim, a PNL estuda experiências pelo lado de dentro. A PNL começou estudando os melhores comunicadores e evoluiu para o estudo sistêmico da comunicação humana. Cresceu adicionando ferramentas e métodos práticos gerados pela modelagem de pessoas excelentes ou brilhantes. Essas ferramentas são utilizadas internacionalmente nos esportes, nos negócios, em treinamento, em vendas, no direito e em educação. No entanto, a PNL é mais do que apenas uma coletânea de técnicas. É também uma forma de pensar, uma mentalidade baseada em curiosidade, exploração e divertimento. O nome, Programação Neurolinguística, advém das três áreas que reúne. P, Programação, como sequenciamos nossas ações para alcançarmos metas. N, Neurologia, a mente e como pensamos. L, Linguística, como usamos a linguagem e como ela nos afeta. A seguir, algumas definições de PNL. Reúna-as todas e terá uma boa ideia do campo. PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. PNL é uma estratégia de aprendizagem acelerada para a detecção e utilização de padrões no mundo. John Grinder PNL é a epistemologia de retornarmos àquilo que perdemos, um estado de graça. John Grinder PNL é qualquer coisa que funcione. Robert Dutz PNL é uma atitude e uma metodologia que deixam um rastro de técnicas. Richard Bandler PNL é a influência da linguagem sobre nossas mentes e nossos comportamentos subsequentes. PNL é o estudo sistêmico da comunicação humana. Alex von Ude PNL é o método para a modelagem da excelência de forma que possa ser duplicada. E agora, duas histórias, sempre uma fonte mais rica de ideias do que uma definição direta. O menino perguntou à sua mãe. O que é PNL? Sua mãe disse. Já vou lhe dizer, mas primeiro você terá que fazer algo, para que possa compreender. Vê seu avô ali na poltrona dele? Sim, disse o menino. Vá até lá e pergunte-lhe como vai sua artrite hoje. O menino foi até o avô. Vovô, disse ele. Como está sua artrite hoje? Bem, está um tanto ruim, filho, respondeu o velho. Sempre fica pior quando o tempo está úmido. Quase não consigo mexer os dedos hoje. Uma expressão de dor atravessou-lhe a face. O menino voltou para a mãe. Ele disse que estava ruim. Acho que ele sente dor. Você vai me dizer o que é PNL agora? Em um minuto, prometo, respondeu a mãe. Agora vá lá e pergunte ao vovô qual foi a coisa mais engraçada que você fez quando era bem pequeno. O menino foi até o avô. Vovô, começou. Qual foi a coisa mais engraçada que já fiz quando era bem pequenininho? O semblante do velho se iluminou. Bem, sorriu. Houve muitas coisas. Teve a vez que você e seu amigo brincaram de Papai Noel e espalharam talco pelo banheiro todo, dizendo que era neve. Eu ri muito. Mas eu não precisava limpar tudo. Fitou a distância com um sorriso. E depois, teve aquela vez quando eu o levei para passear. Era um dia lindo e você cantava uma música infantil que acabaram de aprender. Cantava alto. Um homem passou e olhou para você com a cara feia. Achou que você fazia barulho demais. Pediu-me que lhe dissesse para ficar quieto. Então você virou-se para ele e disse Se você não gosta quando eu canto, você pode ir ferver a sua cabeça. E continuou mais alto ainda. O velho riu. O menino voltou para sua mãe. Você ouviu o que o vovô disse? Perguntou. Sim, respondeu a mãe. Você mudou o que ele sentia com algumas palavras. Isso é PNL. Um sábio chegou a um vilarejo no deserto uma tarde ao pôr do sol. Descendo de seu camelo, pediu a um dos aldeões um gole d'água. Certamente, disse o aldeão, dando-lhe uma caneca com água. O viajante esvaziou a caneca. Obrigado, disse ele. Posso ajudá-lo de alguma forma antes de prosseguir viagem? Sim, disse o jovem. Temos uma disputa em nossa família. Sou o mais novo de três irmãos. Meu pai faleceu há pouco tempo. Deus o abençoe. E tudo o que possuía era uma pequena tropa de camelos. Dezessete para ser exato. Em seu testamento, determinou que a metade da tropa iria para meu irmão mais velho. Um terço para meu irmão do meio. E um nono para mim. Mas como podemos dividir dezessete camelos? Não desejamos esquartejar camelo algum, já que valem muito mais vivos. Leve-me até sua casa, disse o sábio. Ao entrar na casa, viu os outros dois irmãos e a viúva sentados em torno do fogo discutindo. O irmão mais novo os interrompeu e apresentou o viajante. Esperem, disse o sábio. Acho que posso ajudá-los. Tome, lhe dou o meu camelo como presente. Agora, vocês têm dezoito camelos. A metade vai para o mais velho. São nove camelos. Um terço vai para o do meio. São seis camelos. E um nono vai para meu amigo aqui, o caçula. São dois. Mas são só dezessete ao todo, disse o filho mais novo. Sim, por feliz coincidência, o camelo que sobrou é o que lhe dei. Se você puder me devolvê-lo, prosseguirei viagem. E assim o fez. Como a PNL se parece com o décimo oitavo camelo, pode ser que ela seja apresentada em uma situação por um homem sábio, solucione o problema rapidamente e depois desapareça como se jamais tivesse existido. Os pilares da PNL. A PNL possui seis princípios básicos. São conhecidos como os pilares da PNL. 1. Você. Seu estado emocional e nível de habilidade. Você é a parte mais importante de qualquer intervenção de PNL. Você torna a PNL real através daquilo que faz. Assim como uma ferramenta pode ser usada para criar arte maravilhosa ou lixo. Assim a PNL pode ser bem ou mal utilizada. Seu sucesso depende do quão habilidoso e capaz você é. Quanto mais congruente você for, mais sucesso terá. Congruência é quando suas metas, crenças e valores se alinham com suas ações e palavras. Quando você faz o que diz e diz o que faz. 2. As pressuposições. Os princípios da PNL. As pressuposições da PNL são seus princípios guia. As ideias ou crenças que são pressupostas, ou seja, consideradas como dadas e sobre as quais se age. 3. Rapport. A qualidade do relacionamento. Rapport é a qualidade de relacionamento que resulta em confiança e responsividade. Você consegue Rapport compreendendo e respeitando a maneira pela qual a outra pessoa vê o mundo. É como falar sua língua. O Rapport é essencial para a boa comunicação. Se existir Rapport, os outros se sentirão reconhecidos e serão imediatamente mais responsivos. É possível construir Rapport em muitos níveis, mas todos envolvem dar atenção e respeitar a outra pessoa. O Rapport pode ser construído instantaneamente e ao longo do tempo evolui para a confiança. Uma habilidade básica da PNL é ser claro sobre aquilo que se quer e ser capaz de saber dos outros aquilo que desejam. A PNL se baseia em pensar sempre em resultados em qualquer situação, de forma a agir sempre de maneira propositada. A mentalidade de resultado tem três elementos básicos. Conhecer sua situação atual, onde você está agora. Conhecer sua situação desejada, onde quer estar. Planejar sua estratégia, como chegar de um ponto até o outro, utilizando os recursos que possui ou criando novos. 5. Feedback. Como saber que está conseguindo o que quer. Uma vez sabedor daquilo que deseja, terá que prestar atenção no que está conseguindo, para que determine o que fazer a seguir. No que está prestando atenção? Seu feedback é ao mesmo tempo preciso e exato? Na maior parte das vezes, isso significa prestar atenção rigorosa em seus sentidos. Vendo, ouvindo e sentindo aquilo que na verdade está ocorrendo. Seus sentidos são a única maneira que você tem de obter feedback direto. Você tem apenas os seus sentidos para fazer sentido do mundo. As informações que obtém de seus sentidos permitem que saiba se está na direção de sua meta. Seis, flexibilidade. Se o que está fazendo não estiver funcionando, faça algo diferente. Quando souber o que deseja e o que está recebendo, mais estratégias terá para alcançar seu resultado e maior sua chance de sucesso. Quanto mais opções tiver de estado emocional, estilo de comunicação e de perspectiva, melhores serão seus resultados. A PNL encoraja a escolha governada pelo propósito em um relacionamento de rapor e consciência. As 13 pressuposições são as principais centrais da PNL. Sua filosofia orientadora, suas crenças. Esses princípios não são com certeza verdadeiros ou universais. Não é necessário acreditar que sejam verdadeiros. Nossos sentidos, nossas crenças e nossa experiência passada nos dão um mapa do mundo a partir do qual podemos operar. Mas o mapa jamais pode ser inteiramente preciso. Caso contrário, seria igual ao terreno que abrange. Não conhecemos o território. Portanto, para nós o mapa é o território. Alguns mapas são melhores do que outros para nos orientar pelo caminho. Navegamos pela vida como um navio em mar revolto. Desde que o mapa nos aponte os principais perigos, estaremos bem. Quando os mapas são falhos, corremos perigo de encalhar. A PNL é a arte de mudar esses mapas para que tenhamos maior liberdade de ação. 2. Ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter uma escolha ou opção. Procure ter um mapa que lhe dê o maior número de escolhas. Haja sempre de forma a aumentar a escolha. Quanto mais escolhas tiver, mais livre estará e mais influência terá. 3. As pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. Uma pessoa sempre faz a melhor escolha que pode, dados seus mapas do mundo. A escolha pode ser autoderrotadora, bizarra ou má, mas para ela parece ser o melhor caminho a seguir. Ofereça-lhe uma escolha melhor e a adotará. Melhor ainda, dê a ela um mapa melhor com mais opções. 4. As pessoas funcionam perfeitamente. Ninguém é errado ou quebrado. Estamos todos executando nossas estratégias com perfeição. Mas as estratégias podem ser mal projetadas e ineficazes. Descubra como você e os outros funcionam para que uma estratégia possa ser modificada para algo mais útil e desejável. 5. Todas as ações têm um propósito. Nossas ações não são aleatórias. Estamos sempre tentando realizar algo, embora possamos não ter consciência do que estamos tentando fazer. 6. Todo comportamento possui intenção positiva. Todas as nossas ações têm pelo menos um propósito. Realizar algo que valorizamos e que nos beneficie. A PNL separa a intenção por trás de uma ação da ação em si. Uma pessoa não é seu comportamento. Quando uma pessoa tem uma melhor escolha de comportamento, que também realize sua intenção positiva, a seguirá. A mente inconsciente contra a balança consciente. Ela não é maliciosa. O inconsciente é tudo aquilo que não está no consciente no momento presente. Contém todos os recursos de que necessitamos para viver em equilíbrio. 8. O significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você pretende, mas também a resposta que obtém. Essa resposta pode ser diferente da resposta que você queria, mas não há falhas de comunicação, apenas respostas e feedback. Se não estiver obtendo o resultado que deseja, mude o que está fazendo. 9. Já temos todos os recursos de que necessitamos ou então podemos criá-los. Não existem pessoas desprovidas de recursos, apenas estados mentais desprovidos de recursos. 10. Mente e corpo formam um sistema. São expressões diferentes da mesma pessoa. Mente e corpo interagem e se influenciam mutuamente. Não é possível realizar uma mudança em um sem que o outro seja afetado. Quando pensamos de forma diferente, nossos corpos mudam. Quando agimos de forma diferente, modificamos nossos pensamentos e sentimentos. 11. Processamos todas as informações através de nossos sentidos. O desenvolvimento de seus sentidos para que se tornem mais aguçados lhe dá melhores informações e o ajuda a pensar de forma mais clara. 12. Modelar desempenho bem-sucedido leva à excelência. Se uma pessoa pode fazer alguma coisa, é possível modelá-la e ensiná-la a outros. Assim, todos podem aprender a obter resultados melhores de sua própria maneira. Você não se torna um clone da pessoa que está modelando. Você aprende com ela. 13. Se quiser compreender, haja. O aprender está no fazer. O que a PNL faz? A PNL traz autodesenvolvimento e mudança. Primeiro, você a usa para trabalhar a si mesmo para se tornar a pessoa que realmente quer ser e pode ser. Da mesma forma, você trabalha a si mesmo para que possa ajudar outras pessoas de forma eficaz. Viajo muito de avião e percebo que no início de cada voo, depois de nos sentarmos e afivelarmos o cinto, o pessoal de cabine nos tem à sua mercê e realizam os procedimentos de segurança de voo. A esta altura, os viajantes habituais mergulham em suas revistas de bordo, porque já ouviram aquilo tudo antes e alguns deles poderiam recitar tais palavras de cor. Mas eu sempre me lembro de uma coisa a respeito desses procedimentos de segurança. Se a cabine perder pressão, caem máscaras de oxigênio que devemos colocar antes de ajudar outra pessoa. Por quê? Porque se você não colocar sua máscara de oxigênio, pode desmaiar e aí não será de utilidade alguma para quem quer que seja. Você ou outra pessoa. Autodesenvolvimento é o equivalente a colocar sua máscara primeiro. Quanto mais souber a respeito de você mesmo, mais poderá ajudar outras pessoas. A PNL não diz respeito a consertar outras pessoas e esquecer-se de si mesmo. Coloque a sua máscara primeiro. Quando você aborda mudança e autodesenvolvimento, você precisa ser congruente. Em outras palavras, tem que estar determinado a ter sucesso e acreditar naquilo que está fazendo. Congruência significa que você está comprometido a fazer a mudança para não sabotar a si mesmo. Segundo, você precisa estabelecer rapor, ou seja, trabalhar em um relacionamento de confiança e influência mútuas. Terceiro, você tem de definir aquilo que deseja alcançar nessa mudança. Então você pode aplicar um dos muitos padrões, técnicas ou combinações de padrões que a PNL desenvolveu para mudança e aprendizagem. Seu resultado deve ser ecológico para que se encaixe no quadro maior sem consequências desastrosas para você e para outros. Por fim, você faz uma ponte ao futuro, ou seja, ensaia mentalmente a nova mudança e a nova aprendizagem. Isso a reforça e significa que você se lembrará de agir de forma diferente quando chegar a hora de testar o que aprendeu. Ecologia se refere a preocupar-se com o sistema geral. Você a verifica quando considera como a mudança que está fazendo se encaixa no sistema mais amplo. Você checa se o que parece ser uma boa mudança em uma parte do sistema não vai causar problemas em outras áreas. Muitas mudanças pessoais e organizacionais fracassam porque o limite do sistema é estabelecido de forma demasiadamente estreita e os efeitos colaterais acabam sendo grandes dores de cabeça. Uma verificação de ecologia é como notar se um medicamento causa efeitos colaterais nocivos, mesmo que cure a doença. Como parte de uma técnica da PNL, verificar a ecologia assegura que a PNL não se tornará manipulativa, que as suas ações não levarão a ganho para você e perdas para a outra. Você também checa se a mudança feita por outra pessoa se harmoniza com o restante de sua vida e de seus relacionamentos. Ao verificar a ecologia, você se assegura de não manipular a si mesmo, se forçando a adotar algum curso de ação do qual se arrependerá mais tarde ou que prejudique seriamente outra pessoa. Todas as ações têm consequências além de seu contexto específico. Nossas vidas são complexas e uma mudança causará marolas como uma pedra lançada em um lago sereno. Algumas mudanças causam marolas mais fortes que outras. Algumas marolas acalmarão. Outras poderão agitar a superfície muito mais além do que você esperava. Umas poucas poderão se transformar em ressacas. Ecologia interna Verificar a ecologia interna é checar junto a seus próprios sentimentos se seguir um curso de ação seria sábio. A ecologia de seu corpo físico é refletida em sua saúde física. Sua ecologia mental é refletida pelos seus sentimentos de congruência ou incongruência. Incongruência é a sensação de que a mudança tem consequências incertas. Você precisa então de mais informações. Ou negativas. Você então precisa pensar novamente. A incongruência não é ruim. Mas você precisa estar consciente dela e explorar por que a sente. Para verificar a ecologia interna, as perguntas que precisa fazer são Quais as consequências de minha ação? O que perderei se fizer essa mudança? O que terei que fazer a mais? Vale a pena? O que ganharei se fizer essa mudança? Qual o preço de fazer essa mudança? Será que estou disposto a pagá-lo? Quais os aspectos bons do estado atual? Como posso manter esses aspectos bons ao fazer a mudança que desejo? Ouça, sinta e dê atenção cuidadosa às suas respostas. Uma reação incongruente típica será uma sensação desagradável? Será uma sensação desagradável geralmente no estômago. Uma incongruência visual é frequentemente uma sensação de que as peças do quebra-cabeças não fazem sentido. A frase incongruente clássica é Sim, mas... Por vezes, ao verificar a ecologia, as consequências desagradáveis podem ser muito claras e você terá que repensar seu objetivo ou resultado. Outras vezes, você poderá ter uma intuição de que nem tudo vai bem sem saber dizer exatamente porquê. Essa intuição é uma indicação inconsciente de que a mudança não é inteiramente ecológica. A ecologia interna se confunde com a externa porque somos todos parte de um sistema maior de relacionamentos. Ecologia interna e externa são duas perspectivas diferentes referentes ao mesmo sistema. Verificar a ecologia externa quer dizer examinar como seu resultado afetará outras pessoas significativas em sua vida. Dê um salto de imaginação e seja uma delas. Verificações de ecologia são parte do pensamento sistêmico. A otimização de uma parte do sistema invariavelmente leva ao sistema inteiro funcionar de forma menos producente do que anteriormente. Por exemplo, suponha que um homem decida perder peso e melhorar a forma física em um momento de loucura na noite de ano novo em Nova York. Resolve jogar squash e vai à academia três vezes por semana pensando que quanto mais fizer, melhor será. Como seu corpo não está acostumado ao esforço, distende o músculo e fica cansado e letárgico. Assim, não pode se exercitar, fica deprimido, faz ainda menos e pode acabar com uma vida menos ativa e ainda mais pesado do que no fim do ano e com uma fatura de fisioterapia e, além disso, a mensalidade de academia que quase não usou. A ecologia é importante em organizações também. Um grande esforço de vendas pode resultar em um salto de vendas que exerça pressão sobre os fabricantes para atenderem à demanda. Se forem incapazes de entregar, isso levará a mais clientes insatisfeitos, uma elevação de queixos de clientes e uma subsequente perda de negócios. Mente consciente e inconsciente Toda mudança ocorre primeiro no nível inconsciente, só depois nos conscientizamos dela. A PNL tem uma abordagem característica ao consciente e ao inconsciente, bastante diferente daquela adotada pela maioria dos demais sistemas de psicologia. Em PNL, o consciente refere-se a tudo que está na consciência do momento presente. Podemos conscientemente reter cerca de sete informações separadas em um determinado momento. No entanto, muito depende de como organizamos as informações. Um número de telefone pode consistir em sete dígitos. Você memoriza isso como sete dígitos. Mas uma vez considerado como um número de telefone, lembra dele como um único pedaço. Então poderá armazenar cerca de sete números de telefone em sua memória de curto prazo. O inconsciente é usado em PNL para indicar tudo que não seja consciente. Assim, o inconsciente é um contentor para muitos pensamentos, sentimentos, emoções, recursos e possibilidades diferentes nos quais não está prestando atenção em qualquer determinado momento. Quando desloca sua atenção, se tornam conscientes. Algumas crenças e alguns valores permanecem inconscientes, mas guiam a sua vida sem que você perceba o quão poderosos são. Algumas partes de sua fisiologia sempre serão inconscientes. A concentração de dióxido de carbono no sangue, como seu coração bate, o que seu fígado está fazendo, quanto mais importante e vital a função, mais provável é que seja inconsciente. Seria muito incômodo ter que lembrar conscientemente de fazer seu coração bater, regular sua digestão ou regenerar seus ossos. A mente consciente é como um cavaleiro, dirigindo e guiando, determinando resultados e decidindo direcionamentos. Esses, então, passam para o inconsciente e começamos a empreender ações para alcançá-los. O inconsciente é como o cavalo que efetivamente realiza o trabalho de chegar onde o cavaleiro quer. Não é boa ideia permitir que o cavalo determine a direção. Nem é boa ideia que o cavaleiro tente dizer ao cavalo exatamente onde colocar suas patas a cada estágio da jornada. Na melhor das hipóteses, consciente e inconsciente formam uma parceria equilibrada. Todo mundo tem todos os recursos de que necessita para mudar ou então pode criá-los. No entanto, as pessoas frequentemente pensam que não possuem os recursos porque não têm consciência deles no contexto específico no qual deles necessitam. Mas algumas pesquisas neurofisiológicas sugerem que todas as experiências que já tivemos possam estar armazenadas em algum lugar, podendo ser acessadas nas circunstâncias certas. Todos nós já tivemos a experiência de ter um evento há muito esquecido surgir em nossas mentes, disparado por algum pensamento devagador e recursos inconscientes podem ser utilizados pela hipnoterapia e transe. Alguns sistemas de psicologia, por exemplo, a psicanálise, veem a mente inconsciente como repositório de material reprimido e conturbador. A PNL considera o inconsciente como benevolente, já que encerra todas as experiências que poderíamos usar para ganhar sabedoria. A PNL tem grande respeito pelo inconsciente. O lugar mais fácil de onde começar, no entanto, é o consciente. Aquilo que percebemos e como dirigimos nossas vidas, formulando, compreendendo e alcançando nossos resultados. Planos de ação 1. Escolha uma das pressuposições da PNL que mais o atrai. Agora pense em um problema ou em uma situação difícil que tenha com outra pessoa. O que você faria se fosse agir como se essa pressuposição fosse verdadeira? Como a situação mudaria? Como exemplo simples, um amigo meu fazia parte de uma equipe de projeto de trabalho. Um membro da equipe o estava levando à loucura continuamente, dando voz a objeções, entrando em detalhes com demasiada antecedência e perdendo tempo na opinião de meu amigo. A pressuposição que veio à mente foi a de que as pessoas trabalham com perfeição. Seu colega tinha uma excelente estratégia para classificar e fazer sentido de informações, mas a estava aplicando no lugar errado. Manter a pressuposição em mente ajudou meu amigo a compreender seu colega, a ser paciente com ele, a manter o rapor e a ajudá-lo a fazer suas perguntas de forma diferente em um momento diferente, quando eram extremamente valiosas. 2. Agora escolha uma pressuposição sobre a qual tenha as maiores dúvidas, considere outra situação difícil em sua vida. O que você faria se agisse como se essa pressuposição fosse verdadeira? Como a situação mudaria? 3. Assista ao filme Matrix no vídeo. Se já tiver assistido, assista de novo. Se você fosse protagonista no filme, teria tomado a pílula azul ou a pílula vermelha? E como você sabe que não está em uma Matrix de verdade? Capítulo 2. Resultados O que você quer? Essa é a pergunta definitiva em PNL. Um resultado é o que você quer. Um estado desejado, algo que você não tem em seu estado atual. Resultados aparecem quando nós os alcançamos. Daí o nome e o primeiro passo para alcançá-los é pensar a respeito cuidadosamente. Por que você deseja seu resultado? E se você deve desejá-lo, são perguntas que demandam respostas. Resultados em PNL são diferentes de alvos, metas e objetivos, pois foram cuidadosamente considerados e atendem determinadas condições que os tornam realistas, motivadores e alcançáveis. Quando não sabemos o que queremos, há muitas pessoas que terão enorme prazer em nos pôr a trabalhar para alcançar os resultados delas. Um resultado não é a mesma coisa que uma tarefa. Um resultado é aquilo que você deseja. Uma tarefa é o que você precisa fazer para alcançá-lo. Não realize tarefas até que tenha determinado seus resultados. Problemas não podem ser solucionados, a não ser que você defina um resultado. Uma mudança é uma jornada de um estado presente, insatisfatório, em direção a um estado desejado, seu resultado. Você utiliza vários recursos para ajudá-lo a fazer a jornada. Estado presente, onde você está, mas prefere não estar. Recursos que te levarão ao estado desejado, onde deseja estar. O que são os recursos? Estratégias mentais, linguagem, fisiologia, estados emocionais, crenças e valores. Mudança básica em PNL. Há quatro perguntas básicas que você precisa fazer para ser bem sucedido nessa jornada. Em direção a que estou indo? O estado ou o resultado desejado. Por que estou indo? Os valores que o guiam. Como chegarei lá? A estratégia para a jornada. E se algo der errado? Gerência de risco e planejamento de contingências. Pensando em resultados. Resultados apresentam dois aspectos. 1. Pensamento voltado para resultados. Decidir o que quer em uma dada situação. 2. Orientação para resultados. Pensar em resultados consistentemente e ter direcionamento e propósito geral na vida. Até que saiba o que quer, o que fizer não terá propósito. E seus resultados serão aleatórios. A orientação para resultados lhe dá controle sobre a direção na qual viajará. Você necessita dela em sua vida pessoal e é essencial nos negócios. O oposto ao pensamento voltado para resultados é o pensamento voltado para problemas. Pensamento voltado para problemas focaliza aquilo que está errado. Nossa sociedade está emaranhada no pensamento voltado para problemas. Vemos que está errado e o passo seguinte é atribuir culpa como se coisas ruins somente acontecessem porque as pessoas as causam deliberadamente. Isso parece ser especialmente verdadeiro na política. Muitas pessoas se perdem em um labirinto de problemas, descobrindo sua história, seu custo e suas consequências fazendo perguntas como O que está errado? Há quanto tempo? Quando começou? De quem é a culpa? Por que você ainda não resolveu? Essas perguntas focalizam o passado ou o presente. Também são garantidas para fazer com que você se sinta pior a respeito do problema porque realmente enfiam sua cabeça nele. Problemas são difíceis porque o próprio ato de pensar neles faz com que nos sintamos mal e, portanto, menos capazes. Não pensamos tão claramente e, assim, é mais difícil pensar em sua solução. Pensamento voltado para problemas faz com que o problema seja ainda mais difícil de se resolver. É muito mais útil pensar em problemas em termos de contribuição e perguntar Qual foi a minha contribuição para o problema? Como a soma dessas contribuições constitui o problema? Essas perguntas nos levam em uma direção mais útil. O que queremos em vez disso e o que vamos fazer a respeito? Como estruturar resultados? Há nove perguntas que você precisa fazer quando trabalha com resultados. Quando estiver pensando bem nelas, seu resultado será realista, alcançável e motivador. Essas condições se aplicam melhor a resultados individuais. Resultados são expressos no positivo. Isso nada tem a ver com pensamento positivo ou com positivo no sentido de ser bom para você. Aqui, positivo significa direcionado para algo que você quer, em vez de se afastar de algo que deseja evitar. Por exemplo, perder peso e deixar de fumar são resultados negativos que podem explicar em parte porque são difíceis de se alcançar. Reduzir desperdício, reduzir custos fixos e perder menos pessoas-chave também são resultados negativos. Como você transforma um resultado negativo em um positivo? Perguntando, o que eu quero em vez disso? E, o que isso fará para mim? Por exemplo, se você deseja reduzir suas dívidas, você pode determinar o resultado de melhorar o fluxo de caixa. 2. Evidência. Como você saberá se está tendo ou obteve sucesso? É importante saber se está no caminho certo para seu resultado. Você precisa de feedback adequado na quantidade adequada e é necessário que seja preciso. Quando você estabelece um resultado, deve pensar em como medirá o progresso e com que grau de precisão. Há dois tipos de evidência. A. Feedback à medida que você progride em direção ao resultado. Como saberá se está no caminho certo? B. Evidência de ter alcançado o resultado. Como saberá se o alcançou? Pergunte-se. Como saberei se estou no rumo certo para alcançar meu resultado? O que medirei? Como saberei se alcancei esse resultado? O que verei, sentirei ou ouvirei? Três pontos específicos. Quando, onde e com quem. Onde você quer o resultado? Especificamente onde. Poderá haver locais e situações nos quais você não o quer. Poderá desejar aumentar a produtividade, mas apenas em certos departamentos. Poderá desejar comprar uma casa, mas não se as taxas de juros passarem de um determinado patamar. Poderá ter que cumprir um prazo ou poderá não querer o resultado antes de uma data específica, porque outros elementos não estariam implementados para deles se beneficiarem. Pergunte-se. Onde especificamente eu quero isso? Quando especificamente eu quero isso? Em que contexto eu quero isso? Quatro. Recursos. De que recursos você dispõe? Relacione seus recursos. Eles recairão em cinco categorias, algumas mais relevantes do que outras, dependendo do seu resultado. Objetos. Exemplos seriam equipamento de escritório, prédios e tecnologia. Livros que poderá ler, programas de televisão e em vídeo que poderá ver, fitas que poderá ouvir. Pessoas. Por exemplo, familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, outros contatos de negócios. Modelos. Você conhece alguém que já teve sucesso em alcançar o resultado? Com quem pode falar? Alguém já escreveu a respeito de sua experiência? Qualidades pessoais. Que qualidades você tem ou precisa desenvolver para alcançar o resultado? Pense em todas as suas habilidades e capacidades pessoais. Dinheiro. Tem o suficiente? Pode levantar o suficiente? Cinco. Controle. Você pode iniciar e manter esse resultado? Até onde isso está sob seu controle direto? O que pode fazer e o que outros têm que fazer para alcançar esse resultado? Quem o ajudará? Como poderá motivar as pessoas a realmente desejarem ajudar em vez de se sentirem obrigadas a ajudá-lo? Pergunte-se. O que eu posso fazer diretamente para conseguir esse resultado? Como posso persuadir outros a me ajudarem? O que posso oferecer a eles para fazer com que desejem ajudar-me? Seis. Ecologia. Quais são as consequências maiores? Eis algumas perguntas sistêmicas mais amplas a serem consideradas. Quanto tempo e esforço esse resultado exigirá? Tudo tem um custo de oportunidade. Despender tempo e esforço em uma coisa desvia recursos de outra. Quem mais será afetado e como se sentirá? Adote perspectivas diferentes. Em sua vida de negócios, considere seu chefe, seus clientes, seus fornecedores e as pessoas que você gerencia. Em sua vida pessoal, considere sua esposa, seus amigos e seus filhos. Quando pensar na ecologia do resultado, poderá desejar mudá-lo ou pensar em um meio diferente de alcançá-lo. De que terá que abrir mão quando alcançar esse resultado? Dizem que você pode ter tudo o que quiser se estiver preparado para pagar por isso e não necessariamente em dinheiro. O que é bom em relação à situação atual? O que deseja manter? A perda de aspectos valiosos da situação atual é a maior causa de resistência à mudança, tanto para indivíduos quanto para organizações. O que mais pode acontecer quando conseguir seu resultado? Há sempre consequências secundárias e às vezes essas se tornam um problema maior do que a situação inicial. O toque de ouro do rei Midas vem à mente. 7. Identidade. Este resultado tem a ver com quem você é? Você pode aplicar isso tanto no nível individual quanto no organizacional. Primeiro, o nível individual. Suponha que deseje gerenciar um projeto. Seu envolvimento com esse projeto poderá significar muito tempo longe de casa. Poderá significar abandonar outros projetos. Poderá desviá-lo de seu caminho de carreira. Embora você queira se envolver, ele simplesmente não se adequa a você. Poderá perguntar em que trabalhar no projeto me beneficiará? Se a resposta for ganhar experiência valiosa, poderá haver outros projetos ou treinamento e consultoria que poderão ser preferíveis. O mesmo é verdade no nível organizacional. Cada empresa tem uma certa cultura e um conjunto de valores essenciais que definem sua identidade. Resultados corporativos precisam estar alinhados com esta identidade corporativa. Muitas organizações se perdem ao se diversificarem em áreas nas quais não têm experiência e que não se encaixam com suas identidades. Richard Branson, da Virgin, começou com uma empresa de aviação, coisa muito diferente de seu negócio de música inicial. Mas ele e a Virgin se identificam com a inovação e a mudança foi lucrativa. 8. Como seus resultados se encaixam? Como você come um elefante? Um pedaço de cada vez. Se o resultado for demasiadamente grande, relacione todos os obstáculos que o impedem de alcançá-lo, e estabeleça resultados menores para superar essas barreiras. Pergunte-se, o que me impede de alcançar esse resultado? Quando você está com jacarés até o pescoço, é difícil lembrar que está ali para drenar o pântano. Quando o resultado for pequeno demais para ser motivador e você se sentir atolado em detalhes, pergunte-se, o que este pequeno resultado faz por mim? Conecte os detalhes ao resultado maior, mais motivador do qual fazem parte. 9. Plano de ação. O que fazer a seguir? Uma vez que tenha passado seu plano por essas perguntas, estará pronto para agir, ou talvez para delegar. Ao delegar em um projeto de negócios, informe seu pessoal do quadro maior para que possam ligar suas tarefas ao projeto maior. Certifique-se de que saibam pensar nos resultados por si mesmos. Isso assegurará que as tarefas deles estejam alinhadas com as suas. Lembre-se da história dos dois operários de construção. A ambos foi perguntado o que estavam fazendo. O primeiro disse, estou assentando tijolos. O segundo disse, estou construindo um prédio maravilhoso. Adivinhe qual dos dois estava mais motivado e trabalhava melhor? Huggies. Alguns resultados são mais importantes do que outros. Gosto de chamar os mais importantes de Huggies. Hug, unbelievable great goals. Nem todas as condições para resultados se aplicam a Huggies. São resultados de grande escala e não podem ser precisados com exatidão. Huggies têm as seguintes qualidades. São de longo prazo, de 5 a 30 anos. São metas claras, compelidoras e de fácil compreensão. Se conectam à sua identidade e a seus valores essenciais. Você tem fortes sentimentos a seu respeito. Elas engajam suas emoções. Você se sente bem quando pensa nelas. Quando você as estabelece da primeira vez, parecem impossíveis. Com o passar do tempo, começam a se manifestar cada vez mais. Não envolvem sacrificar o momento presente por um futuro possível, por melhor que seja. Huggies podem dar forma à sua vida. Por serem de longo prazo e alinhados com seus valores essenciais, você frequentemente poderá alcançá-las de formas imprevisíveis, até mesmo paradoxais ou parecerão cair do céu como mágica. Huggies frequentemente possuem um elemento de afastamento. Se você não as alcançar, dói. Isso as torna mais motivadoras. Frequentemente tem um limite, como um prazo ou um conjunto de condições. Por exemplo, um amigo meu deixou seu emprego para fundar uma empresa própria. Estabeleceu um prazo de 5 anos para alcançar o sucesso. Se não desse certo, procuraria outro emprego em sua profissão antiga. As Huggies mais poderosas frequentemente envolvem a remoção de elementos de sua vida. Às vezes, a maior alavancagem advém não de fazer coisas para alcançá-las, mas de deixar de fazer coisas que estão em seu caminho. Exemplos de Huggies. Escrever e publicar um livro. Estabelecer sua própria empresa bem-sucedida. Criar uma fundação de caridade. Se mudar para outro país. Ganhar uma medalha de ouro olímpica. Tornar-se um milionário. Huggies são criativas. Produzem efeitos continuados e expressam seus valores. Você as cria, são pessoais, você não as copia de outras pessoas. Acompanhe suas metas e as avalie regularmente. Recompense-se quando as alcançar e desfrute desses momentos. São aquilo pelo que trabalhou e você merece. Desfrute da realização e aproveite a jornada. Colecione esses momentos como lindas fotos ou recortes para um álbum. Retorne a eles. Utilize-os para se motivar no futuro. Deixe que sejam fonte de inspiração, aprendizagem e prazer. Jamais esteja em posição de pensar. Trabalhei duro para chegar onde estou. Onde estou? Crenças. Crenças são as regras pelas quais vivemos. São nossos melhores palpites frente à realidade e formam nossos modelos mentais. Os princípios pelos quais o mundo parece funcionar com base em nossa experiência. Crenças não são fatos. Embora muitas vezes as confundamos com fatos. Temos crenças sobre outras pessoas, sobre nós mesmos e sobre nossos relacionamentos, sobre o que é possível e sobre aquilo que somos capazes de fazer. Temos um investimento pessoal em nossas crenças. Eu avisei. É uma frase que traz satisfação porque significa que nossas crenças se mostraram corretas. Dá-nos confiança em nossas ideias. Algumas coisas não são influenciadas por nossa crença nelas. A lei da gravidade, por exemplo, não mudará, quer acreditemos nela ou não. As vezes tratamos outras crenças sobre nossos relacionamentos, capacidades e possibilidades, como se fossem tão fixas e imutáveis quanto a gravidade e não o são. Crenças efetivamente formam o nosso mundo social. Crenças agem como profecias autorrealizáveis. Agem como permissões ou como empecilhos para aquilo que podemos fazer. Se você acredita que não é muito simpático, isso fará com que haja de forma desagradável em relação a outros e assim confirme sua crença, mesmo que não queira que seja verdade. Se você acreditar que é simpático, então abordará as pessoas de forma mais aberta e elas terão mais probabilidade de confirmar sua crença. A PNL trata crenças como pressuposições, não como verdade ou fatos. Crenças criam nosso mundo social. Tratar crenças como pressuposições significa que a PNL trata crenças como princípios de conduta. Você age como se fossem verdade. E se gostar dos resultados, continua a agir como se fossem verdade. Se suas crenças não lhe trazem bons resultados, você as muda. Você tem escolha quanto aquilo em que acredita, embora a crença de que crenças são mutáveis seja em si uma crença desafiadora para muitas pessoas. Crenças têm que produzir ação se forem significar alguma coisa. Portanto, crenças são princípios de ação, não ideais vazios. Crenças e resultados. Você precisa acreditar em três coisas sobre seus resultados. É possível alcançá-los. Você é capaz de alcançá-los. Você merece alcançá-los. Possibilidade, capacidade e merecimento são as três chaves para a realização. Lembre-se delas como o processo PCM. Possibilidade. Com muita frequência nos enganamos, pensando que possibilidade é competência. Pensamos que uma coisa não é possível quando na verdade não sabemos fazê-la. Todos nós temos limitações físicas, é claro. Somos humanos, não super-heróis. Mas geralmente não sabemos quais são esses limites. Você não pode saber quais são até atingi-los. Você não pode provar um negativo. Portanto, jamais poderá provar que é incapaz do que quer que seja. Poderá apenas dizer que ainda não o alcançou. Houve época em que se considerava impossível fazer qualquer ser humano correr uma milha em menos de quatro minutos. Até que Roger Bannister o fez em Oxford em 6 de maio de 1954. Então aconteceu uma coisa estranha. Mais e mais atletas começaram a correr uma milha em menos de quatro minutos. Hoje, a realização impossível de Roger Bannister é lugar comum. Não se precipite ao decidir o que é impossível. Capacidade. Você estabeleceu um teto mental para suas realizações? Frequentemente depreciamos a nós mesmos ao não acreditarmos que podemos fazer algo. Mas crenças não são fatos. São apenas nosso melhor palpite quanto a como as coisas estão no momento. Tenha uma crença básica e verdadeira. Você ainda não atingiu o limite daquilo que é capaz. Mantenha a mente aberta. Jamais anuncie a outras pessoas que você não pode fazer algo, mesmo que ache que não pode. Ouça durante um dia ou dois e escutará uma grande quantidade de confissões de pessoas sobre o que não podem fazer. As pessoas admitirão muito mais prontamente aquilo que fazem mal do que aquilo que fazem bem. Algumas pessoas confundem isso com modéstia, mas não é. A modéstia significa não se vangloriar daquilo que você pode fazer. Não se vanglorie de suas supostas limitações. Conversas negativas apenas o envolvem em uma camisa de força de limitações impostas. Se você se vir pensando assim, adicione a palavrinha AINDA no final. Aí estará sendo realista. Não se desculpe com antecedência nem alegue circunstâncias atenuantes em voz alta. Se você der uma desculpa com antecedência, precisará dela. Assuma a responsabilidade pelas suas metas. Pode haver um sem número de boas razões pelas quais você não as alcance, mas se der desculpas antecipadamente, você terá se preparado para o fracasso. Merecimento. Você merece atingir seus alvos? Só você pode responder a essa pergunta. Mas por que não? A PNL não julga se as metas são moral ou eticamente corretas. Simplesmente lhe oferece um processo para ajudá-lo a alcançá-las. A verificação de ecologia geralmente vislumbrará alguns dilemas morais ou éticos. Só você pode decidir como resolver esses dilemas. Depois de ter trabalhado em suas metas com as condições bem formuladas, submeta-as às perguntas PCM para cada meta diga Essa meta é possível. Tenho a capacidade de alcançar essa meta. Eu mereço alcançar essa meta. Observe quaisquer sensações desconfortáveis. Elas apontarão obstáculos e dúvidas. Agora procure possíveis obstáculos. O que poderá impedi-lo? Pense consigo mesmo. Não alcançarei minha meta por quê? E então relacione todas as razões possíveis que lhe venham à mente. Esses obstáculos geralmente recaem em cinco categorias. 1. Você não dispõe dos recursos. Pessoas, equipamento, tempo e local. 2. Você tem os recursos, mas não sabe o que fazer. 3. Você sabe o que fazer, mas não acredita que tenha habilidade. 4. Você tem habilidade, mas parece não valer a pena. 5. Vale a pena, mas de alguma forma, simplesmente não é você. Uma vez com a lista de objeções em mão, decida quantas delas são obstáculos verdadeiros e quantas são crenças suas. Há três possibilidades. 1. Existem obstáculos verdadeiros que tornam impossível que você alcance suas metas. Se isso for verdade, esqueça o resultado. É perda de tempo persegui-lo agora, embora as circunstâncias possam mudar. 2. São obstáculos reais que você poderia superar se dedicasse tempo e esforço para fazê-lo. Se isso for verdade, decida se quer a meta o suficiente para despender tempo e esforço. Se positivo, tudo bem. Se não, esqueça o resultado. 3. São crenças sobre você ou outras pessoas e você, na verdade, não sabe se são reais. Se isso for verdade, pense sobre como poderia testar tais crenças. O obstáculo existe apenas em sua cabeça? O quão verdadeiro é? Uma vez que o tenha testado, recairá em uma das duas categorias anteriores. Essa abordagem o torna responsável pelos seus resultados. Você decide. Há chaves para a realização. A porta dos seus sonhos tem três fechaduras. Chave, é possível. Chave, eu posso fazê-lo. E chave, eu mereço. Afirmações. Afirmações podem ajudá-lo a alcançar suas metas. Uma afirmação é uma declaração forte de seu resultado que supõe ser este possível e alcançável e mantém sua mente focalizada nele. Afirmações são como declarações de crenças. Podem ser poderosas, mas precisam ser cuidadosamente fraseadas. Quando você fizer afirmações sobre autodesenvolvimento, fraseie-as como se estivessem ocorrendo agora. Por exemplo, se seu resultado for se tornar uma pessoa menos estressada, uma afirmação apropriada poderia ser. Estou me tornando mais e mais light. Estou me sentindo cada vez melhor quanto a mim mesmo. Não fraseie afirmações de autodesenvolvimento como se já tivessem acontecido, por exemplo. Não estabeleça um prazo exato para afirmações de autodesenvolvimento. Por exemplo, em três meses serei uma pessoa mais tranquila. Em primeiro lugar, poderá levar mais ou menos que três meses. Segundo, sua mente inconsciente sussurrará. Ok, então não precisamos fazer nada agora, certo? Afirmações somente devem ter hora e data específicas se forem referentes a ações específicas. Por exemplo, na segunda-feira, 22 de janeiro, irei à academia e me exercitarei por uma hora ou, a esta altura do ano que vem, terei dobrado meu salário. Não apenas pense no resultado, escreva-o. Escreva seus resultados, escreva suas afirmações, escreva-os em papel de boa qualidade com sua melhor caligrafia e repita-os várias vezes ao dia. Isto os manterá em sua mente e você começará a ver oportunidades que de outra forma jamais veria. Quando os alcançar, guarde-os cuidadosamente sob o título, Histórias de Sucesso. E sempre que sentir sua confiança se esvaindo, pegue-os e desfrute da sensação de realização mais uma vez. Plano de Ação 1. Sente-se e escreva pelo menos 10 resultados que deseja alcançar durante a próxima semana. 2. Escreva seus resultados a cada 6 meses. Tenha pelo menos 2 em cada uma das categorias a seguir. 3. Vida profissional, saúde pessoal, relacionamentos, dinheiro, autodesenvolvimento, vida espiritual. 4. Relacione cada um o mais detalhadamente que desejar. 5. Mantenha essa lista onde possa consultá-la ao fim de 6 meses, reveja e renove a lista para os próximos 6 meses, substituindo os resultados alcançados por novos. Ou os prepare em um processador de texto. Seu inconsciente não dará qualquer valor a metas mal redigidas. Em um pedaço de papel de embrulho, portanto escreva-os como se fossem muito importantes. Eles o são. Faça-os como se pudessem mudar sua vida e a mudarão. 3. Escreva 3 Hugs 4. Assista ao filme The Shawshank Redemption em vídeo, mesmo que o tenha visto antes. Qual era o recurso-chave da personagem desempenhada por Tim Robbins quando estava na prisão? 5. Procure ouvir os momentos em que você se deprecia, se vangloria de seus fracassos ou diz a outros que não pode fazer alguma coisa. Poderão acreditar. Você acredita? Durante o transcorrer de um dia, conte quantas vezes você ouve outras pessoas tentando convencê-lo de que são incapazes de alguma coisa. Você acredita nelas? Capítulo 3. Aprendizagem A aprendizagem é geralmente definida como a aquisição de conhecimento, habilidades e capacidades através do estudo da experiência ou ensino. Mas esse é o resultado. E o processo? Como aprendemos? A aprendizagem sempre envolve autodesenvolvimento. Aprender a agir de forma diferente, pensar de forma diferente e nos sentirmos diferentes. A aprendizagem é natural. Aprendemos a todo momento. É parte da adaptação às circunstâncias mutantes. No entanto, nem sempre pensamos nisso como aprendizagem. Aprender não é a mesma coisa que ensinar e pode nada ter a ver com ensinar. Podemos aprender algumas coisas sendo ensinados diretamente e outras coisas no processo. Por exemplo, podem nos ensinar matérias diferentes na escola e durante o processo podemos vir a crer que não somos muito bons em aprender. Quando na verdade não somos muito bons em sermos ensinados. Muitas escolas não são bons lugares para aprender. A aprendizagem também não é a mesma coisa que educação. Educação descreve os resultados da aprendizagem e é frequentemente testada através de exames. A origem da palavra advém do latim educere, significando extrair, tirar. Educação diz respeito a professores retirando os recursos e capacidade dos alunos em linha com a pressuposição da PNL de que todos já têm todos os recursos de que precisam ou podem adquiri-los. Essa pressuposição dá empowerment tanto ao professor quanto ao aluno. Bons professores criam bons alunos. Bons alunos criam bons professores. Não se pode ter um professor sem um aluno. O ensino não pode existir como atividade por si só. Não faz qualquer sentido dizer Ensinei a matéria, mas os alunos não a aprenderam. Isso é o equivalente educacional da piada de médicos. A cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. O professor também é um aprendiz, embora vá aprender algo diferente daquilo aprendido pela pessoa a qual estiver ensinando. Com demasiada frequência, a educação é vista como o professor despejando o conhecimento na vasilha vazia, o aluno. Isso não é educação. É injeção de conhecimento. Essa pressuposição deixa o professor literalmente esvaziado e o aluno se sentindo dependente e inchado de conhecimento. Exames podem criar bulimia educacional. Engula rapidamente antes e depois regurgite no momento certo para abrir espaço para o próximo porre. Níveis de aprendizagem A aprendizagem tradicional pode ser dividida em quatro estágios principais. Incompetência inconsciente Você não sabe e não sabe que não sabe. Pense em alguma atividade que você faz bem agora. Tal como ler, praticar algum esporte ou dirigir um automóvel. Houve um tempo em que você nada sabia a respeito, sequer tinha consciência disso. Incompetência consciente Agora você treina a habilidade, mas não é muito bom nela. No momento, aprende rápido nesse estágio porque quanto menos você sabe, maior o espaço para melhoria. Você obtém resultados imediatos. Competência consciente Neste estágio, você tem a habilidade, mas ainda não é consistente e habitual. Você precisa se concentrar. Essa é uma parte satisfatória do processo de aprendizagem, mas a melhoria é mais difícil. Quanto melhor você for, maior o esforço necessário para alcançar um ganho perceptível. Competência inconsciente Agora, a sua habilidade habitual e automática. Você não precisa pensar nela. Essa é a meta da aprendizagem, a de colocar o quanto for possível dessa habilidade nos reinos de competência inconsciente, de forma que sua mente consciente esteja livre para fazer outra coisa como, por exemplo, conversar com os passageiros e ouvir música enquanto dirige um automóvel. Este é o caminho normal da aprendizagem. Acho que há mais um passo. Maestria A maestria é mais do que competência inconsciente. Possui uma dimensão estética adicional. Não só é eficaz, mas lindo de se ver. Quando você alcança a maestria, não precisa mais tentar. Tudo acontece em um fluxo constante. Você adentra um estado de fluxo. Tal estágio exige tempo e esforço para ser alcançado. Mas os resultados são mágicos. Você sabe que está vendo um mestre porque, embora não possa apreciar cada faceta de sua habilidade, ele faz com que pareça fácil. A aprendizagem em qualquer nível demanda tempo. Leva cerca de mil horas para se alcançar competência consciente em qualquer habilidade que vale a pena. Leva cerca de 5 mil horas para se chegar à competência inconsciente. E são necessárias cerca de 25 mil horas para se chegar à maestria. Existem dois atalhos. O primeiro é um bom ensino. Um bom professor manterá seu nível de motivação elevado, dividirá o trabalho em partes gerenciáveis, lhe proporcionará uma série constante de pequenos sucessos, o manterá em um bom estado emocional e satisfará sua curiosidade intelectual sobre a matéria. Também será bom na matéria ele próprio e acelerará sua aprendizagem sendo um bom modelo. Não só lhe dará o conhecimento, mas também uma boa estratégia para assimilá-lo. O segundo atalho é a aprendizagem acelerada. Ela vai diretamente do primeiro estágio, incompetência inconsciente, para o quarto estágio, competência inconsciente, passando por cima dos estágios conscientes. A modelagem na PNL é um dos caminhos para a aprendizagem acelerada. A zona de aprendizagem Quando você está aprendendo novas ideias ou comportamentos, cuidado com dois perigos. 1. Você está totalmente atolado e não sabe o que fazer em seguida. Poderá sentir ansiedade ou impotência. Você está na zona de ansiedade, onde a dificuldade percebida da tarefa parece maior do que os recursos de que dispõem. Pare. Dê um passo mental para trás. Respire fundo e pense naquilo que deseja fazer a seguir. De que recursos necessita? Mais informações? A quem perguntar? Um descanso completo? Uma cela alcochoada? 2. Tudo parece ser fácil demais e você pode fazê-lo com uma das mãos amarrada às costas. Você não está sendo suficientemente exigido. Pode se sentir entediado ou distante. Você está na zona do zangão. Os recursos de que dispõe parecem ser muito maiores do que a dificuldade da tarefa. Pare. Dê um passo mental para trás. Respire fundo e então decida o que fazer. Talvez possa estabelecer resultados adicionais que exigirão mais de você. Talvez precise de um descanso ou talvez no final das contas sequer precise aprender essa habilidade. A zona de aprendizagem é quando a dificuldade percebida se equipara aproximadamente aos recursos percebidos. A zona de ansiedade é quando a dificuldade percebida é muito maior que os recursos percebidos. A zona do tédio ou do zangão é quando os recursos percebidos são muito maiores do que a dificuldade percebida. Dificuldade percebida, zona de ansiedade, zona de aprendizagem, zona do zangão, recursos percebidos. Quando você se sentir alerta e curioso, quando puder ficar na zona de aprendizagem e evitar a zona da ansiedade e a do zangão, então a aprendizagem será recompensadora e agradável. A coisa mais importante de ter consciência quando estiver aprendendo é do seu estado emocional. Aprendizagem simples e generativa. Aprendizagem simples. Há dois principais tipos de aprendizagem. O primeiro é a aprendizagem simples, às vezes denominada aprendizagem de loop simples. Aqui há uma lacuna entre aquilo que se sabe e aquilo que se deseja saber e você empreende ação para fechar essa lacuna. Os resultados são feedback que leva a conhecimento ou habilidades aumentados. O feedback lhe permite saber se você está se aproximando de sua meta. Se suas ações o levarem para mais perto de sua meta, ou seja, de reduzir a lacuna, então você empreende mais delas. Se aumentarem a lacuna, você empreende menos delas. Pelo menos essa é a teoria. É espantosa a frequência com a qual supomos que é necessário fazer mais da mesma coisa. Resolver o problema é fechar a lacuna. A aprendizagem simples e a solução de problemas ocorrem dentro de um limite de suposições e crenças sobre o que é possível e necessário. Por exemplo, um homem pode sofrer de dores de cabeça frequentes e ir ao médico. Um médico prescreve analgésicos. O homem vai embora feliz e da próxima vez que tiver uma dor de cabeça, toma os analgésicos. Problema simples, solução simples. Um exemplo de negócios seria uma organização que deseja investir em uma fábrica mais moderna e rápida. Tenta uma série de possibilidades e decide pela mais eficaz em termos de custo. Seis meses depois, a fábrica está construída e funcionando a plena capacidade. Problema simples, solução simples. Aprendizagem simples. Decisão, ação, feedback, o resultado de sua ação, problema, uma diferença entre onde você está e onde deseja estar. Aprendizagem generativa. O outro tipo de aprendizagem é a aprendizagem generativa ou de loop duplo. A aprendizagem generativa traz nossas crenças e suposições sobre a questão ao loop de feedback. O feedback de nossas ações nos leva a questionar nossas suposições. Nos exemplos anteriores, o homem poderia perguntar por que está tendo frequentes dores de cabeça. Poderia descobrir que precisa mudar seu estilo de vida ou sua dieta. Também poderia pensar em assumir responsabilidade pela sua própria saúde em vez de procurar um médico para resolver todos os seus problemas de saúde. A organização empresarial poderia perguntar se valeria a pena investir em novo equipamento para um produto que poderá estar ultrapassado dentro de um ano. Poderia perguntar se está no mercado certo e pensar em produtos alternativos em vez de supor que pode continuar fazendo o que sempre fez. As perguntas básicas a serem feitas na aprendizagem de loop duplo são Quais as minhas suposições a esse respeito? De que outras maneiras eu poderia pensar nisso? Como minhas suposições podem estar contribuindo para o problema? Como essa situação tem persistido? A aprendizagem generativa Decisão, ação, feedback, o resultado de sua ação, problema Uma diferença entre onde você está e onde deseja estar Decisão, ação, feedback, o resultado de sua ação, crenças e suposições, decisão Níveis neurológicos Outro modelo que também é útil ao se pensar em aprendizagem e mudança Foi desenvolvido por Robert Dietz com base no trabalho de Gregory Bettenson O modelo denomina-se níveis neurológicos e é útil sem ser consistente Ou exaustivo ou mesmo lógico Tem sido amplamente adotado no pensamento da PNL Os níveis são como segue 1. Ambiente O onde e o quando O ambiente é o lugar, o momento e as pessoas envolvidas Você estabelece o limite do que incluir Pode ter sucesso somente em circunstâncias específicas ou com pessoas em particular Estar no lugar certo, no momento certo 2. Comportamento O o que Comportamento é o que fazemos Em termos de PNL, inclui pensamentos além de ações Às vezes, comportamento é difícil de mudar por estar estreitamente ligado a outros níveis Você observa comportamento do lado de fora 3. Capacidade Capacidade O como Capacidade é a habilidade Comportamento consistente, automático e habitual Esse nível inclui tanto estratégias de pensamento quanto habilidades físicas Capacidade em um nível organizacional se manifesta como processos e procedimentos empresariais Capacidade somente é visível no comportamento resultante porque reside em você 4. Crenças e valores O porquê Crenças são os princípios que guiam ações Não aquilo em que dizemos acreditar, mas aquilo sobre o qual agimos Crenças dão significado ao que fazemos Valores são porque fazemos o que fazemos São o que é importante para nós Saúde, riqueza, felicidade e amor Em um nível organizacional, empresas têm crenças de negócios com base nas quais agem e valores que detêm São parte da cultura das organizações Crenças e valores direcionam nossas vidas agindo tanto como permissões quanto como proibições de nossas ações 5. Identidade O quem Identidade é o seu senso de si mesmo As crenças e os valores essenciais que definem você e sua missão de vida Ela é constituída ao longo de toda a sua vida e é bastante resiliente Nós nos expressamos através de nossos comportamentos, habilidades, crenças e valores Mas somos mais do que todos ou do que qualquer um desses Nos negócios, a identidade organizacional é a cultura empresarial Ela emerge da interação dos demais níveis 6. Além da identidade Conexão Este é o reino da ética, da religião e da espiritualidade Seu lugar no mundo Para uma empresa, significa visão e como a empresa se conecta à comunidade e às outras organizações Níveis neurológicos não são uma hierarquia Todos se conectam entre si e todos influenciam uns aos outros Níveis neurológicos são úteis para o estabelecimento de objetivos e resultados Você pode especificar resultados por Tipo de ambiente que deseja Como deseja agir Habilidades que deseja Atitudes e crenças que deseja adotar Tipo de pessoa que deseja ser O próprio pensamento de resultados é uma habilidade ou capacidade Uma abordagem que você adota em todas as decisões que tomar Pensamento de resultados se alinha com suas crenças e valores Quando você vê o quão bem funciona e quando se torna um princípio importante em sua vida O princípio de resultado alcança o nível de identidade quando você se torna o tipo de pessoa Que anda em direção àquilo que deseja na vida Em vez de deixar isso ao acaso ou para que outros decidam A linguagem dos níveis neurológicos É possível saber em qual nível uma pessoa está pensando ou ouvindo as palavras que usa É possível, por exemplo, mapear todos os cinco níveis usando uma só sentença Eu não posso fazer isso aqui Quando o eu é enfatizado é uma declaração de identidade Eu não posso fazer isso aqui Quando o não posso é enfatizado é uma declaração de crença Eu não posso fazer isso aqui Quando fazer é enfatizado é uma declaração de capacidade Eu não posso fazer isso aqui Quando isso é enfatizado é uma declaração de comportamento Não posso fazer isso aqui Quando aqui é enfatizado é uma declaração de ambiente Não posso fazer isso aqui Eis alguns exemplos de declarações que mostram claramente o nível a que se referem Identidade Sou um bom gerente Crença Fazer o MBA me ajudou muito em minha carreira Capacidade Tenho excelentes habilidades em comunicação Comportamento Fui mal naquela avaliação Ambiente Trabalho bem com essa equipe Identidade Sou basicamente uma pessoa saudável Crença Crença A saúde física é importante para mim Capacidade Sou bom corredor Comportamento Corri uma milha em 7 minutos Ambiente A nova academia é um grande lugar para exercícios Você também pode usar níveis neurológicos para explorar um problema ou quando estiver confuso e incerto sobre o que fazer Uma vez que saiba em que nível está preso Saberá o tipo de recursos de que precisa Ambiente Você precisa de mais informações sobre a situação? Comportamento Você tem informações suficientes mas não sabe exatamente o que fazer? Capacidade Você sabe o que fazer mas duvida de sua capacidade para fazê-lo? Crenças e valores Você sabe que tem a capacidade mas não quer fazê-lo ou pensa que não é importante? Identidade Você pensa que vale a pena fazê-lo mas de alguma forma simplesmente não é você? Confundir níveis neurológicos causa muitos problemas O problema mais importante é a confusão entre comportamento e identidade Crianças ouvem com frequência Você é mal Declaração de identidade Quando fazem algo errado Comportamento Consequentemente muitas pessoas acreditam que são o que fazem e se julgam de acordo Mas cada um de nós é uma pessoa capaz de fazer muitas coisas e nem todas serão aprovadas pelos outros Níveis neurológicos Níveis neurológicos separam o ato da pessoa Você não é seu comportamento Alinhamento de níveis neurológicos Este é um exercício poderoso para construir seus recursos e sua congruência utilizando os níveis neurológicos É melhor realizado com um guia que possa orientá-lo através do processo Você pode fazer isso mentalmente porém é mais poderoso se o fizer fisicamente Comece ficando de pé em um lugar onde possa dar cinco passos para trás Pense em uma situação difícil em que você gostaria de ter mais escolhas Em que suspeita que não está usando todos os seus recursos em que você não seja totalmente você Você pode também utilizar este exercício em uma situação na qual deseje certificar-se de que está utilizando todos os seus recursos Comece pelo ambiente onde você tipicamente experimenta o problema Por exemplo, o lar ou o escritório Descreva seu entorno Onde está? Quem está à sua volta? O que você nota? O que você nota especialmente sobre o ambiente? Dê um passo para trás Agora você está no nível de comportamento O que está fazendo? Pense em seus movimentos, ações e pensamentos Como seu comportamento se encaixa no ambiente? Dê mais um passo para trás Agora está no nível de capacidade Pense em suas habilidades Nessa situação você está apenas expressando uma fração delas Que habilidades você tem em sua vida? Quais as suas estratégias mentais? Qual é a qualidade de seu raciocínio? Que habilidades de comunicação e relacionais você tem? Pense em suas habilidades de rapor, resultados e pensamento criativo Que qualidades tem que lhe servem bem? O que você faz bem em qualquer contexto? Dê mais um passo para trás Reflita sobre suas crenças e valores O que é importante para você? O que acha que vale a pena no que você faz? Que crenças potencializadoras você tem a seu próprio respeito? Que crenças potencializadoras você tem sobre os outros? Que princípios você toma como base de suas ações? Você não é o que faz nem mesmo o que acredita Dê mais um passo para trás E pense a respeito de sua personalidade e identidades singulares Qual a sua missão na vida? Que tipo de pessoa você é? Obtenha um senso de si mesmo e daquilo que você quer realizar no mundo Expresse isso com uma metáfora Que símbolo ou ideia vem à mente que parece expressar sua identidade como pessoa? Dê um último passo para trás Pense em como você está conectado a todos os outros seres vivos E tudo o que acredite estar além de sua vida Muitas pessoas denominam isso de reino espiritual Você poderá ter crenças religiosas ou uma filosofia pessoal Tome o tempo que for necessário para obter um sentido do que isso significa para você No mínimo isso diz respeito a como você, como pessoa singular, se conecta a outras Que metáfora melhor expressaria esse sentimento? Leve esse sentimento de conexão com você enquanto entra em seu nível de identidade Observe a diferença que isso faz Agora, pegue esse sentimento intensificado de quem você é e de quem poderá ser Com a metáfora que o expressa E dê um passo à frente para o nível de suas crenças e valores Mantenha essa fisiologia do nível de identidade enquanto faz isso O que é importante agora? Em que acredita agora? O que quer que seja importante? Em que deseja acreditar? Quais crenças e valores expressam sua identidade? Pegue esse novo senso de suas crenças e valores E dê um passo para frente para o nível de capacidades Mantendo a fisiologia anterior do nível de crenças e valores Como suas habilidades estão transformadas e identificadas com essa maior profundidade? Como pode usar suas habilidades da melhor maneira possível? Mantenha a fisiologia do nível de capacidade e dê um passo à frente para o nível de comportamento Como poderá agir para expressar o alinhamento que sente? Finalmente, dê um passo à frente para seu real ambiente atual De que forma é diferente quando traz esses níveis de você mesmo para ele? Observe como se sente a respeito de onde está com essas maiores profundidade e clareza de seus valores De seu propósito e senso de conexão Saiba que se você fosse trazer tudo isso para a situação do problema, ela mudaria Posições perceptuais Uma das primeiras coisas que aprendemos sobre o mundo é que nem todos compartilham nosso ponto de vista Uma das primeiras coisas que aprendemos sobre o mundo é que nem todos compartilham nosso ponto de vista Para compreender uma situação plenamente, você precisa adotar diferentes perspectivas Assim como ao examinar um objeto de ângulos diferentes para ver sua largura, altura e profundidade Um só ponto de vista oferece apenas uma única dimensão, uma única perspectiva verdadeira daquele ângulo Mas um retrato incompleto do objeto inteiro Não existe uma perspectiva correta, seja qual for a situação Você constrói compreensão a partir de muitas perspectivas Todas são parcialmente verdadeiras e todas são limitadas A PNL oferece três dessas perspectivas inicialmente propostas por John Grinder e Judith Deloisier E desenvolvidas a partir do trabalho de Gregory Benson A primeira posição é a sua própria realidade, sua própria visão de qualquer situação A maestria pessoal vem de uma primeira posição forte Você precisa se conhecer e a seus valores para ser um modelo eficaz e influenciar outros através de exemplo A segunda posição é dar o salto criativo de sua imaginação para compreender o mundo a partir da perspectiva de outra pessoa Pensar da forma pela qual ela pensa A segunda posição é a base da empatia e do rapor Dar-nos a capacidade para apreciarmos os sentimentos de outros Há dois tipos de segunda posição A segunda posição emocional é compreender as emoções da outra pessoa Portanto, você não deseja feri-la porque pode imaginar a sua dor A segunda posição intelectual é a capacidade de compreender como outra pessoa pensa Os tipos de ideias que tem e o tipo de opinião e resultados que detêm A terceira posição é um passo para fora de sua visão e da visão da outra pessoa para uma perspectiva distanciada Ali você pode ver o relacionamento entre os dois pontos de vista A terceira posição é importante quando você verifica a ecologia de seus resultados É preciso esquecer por um momento que é o seu resultado e que você o quer e olhar para ele de forma mais distanciada Primeira posição, segunda posição, terceira posição Todas as posições são úteis Muitas pessoas são bastante adeptas de uma posição, mas não tão boas em adotar outra A melhor compreensão vem de todas as três Posições perceptuais são básicas para a PNL Em qualquer situação você precisa conhecer sua posição e compreender a de outras pessoas Sem necessariamente concordar com elas Então, é essencial poder dar um passo mental para fora e avaliar o relacionamento A solução para um problema de relacionamento deve envolver as perspectivas de ambas as pessoas A negociação é impossível sem que se compreendam os pontos de vista conflitantes Quando se analisa um problema de negócios Veja as perspectivas dos diferentes interessados Clientes, gerente sênior, gerentes de nível médio, parceiros estratégicos, fornecedores e concorrentes Exatamente quais as perspectivas que você adotará dependerão do problema que está considerando O meta-espelho Há dois principais padrões aplicáveis de posições perceptuais Um para relacionamentos, o meta-espelho E um para reuniões de negócios, o padrão de reuniões eficazes O meta-espelho O meta-espelho O meta-espelho é um processo desenvolvido por Robert Dutz Para explorar um relacionamento com outra pessoa Você pode fazer isso sem se mover Mas funciona melhor se você se mover fisicamente para um lugar diferente para cada uma das diferentes posições Comece escolhendo o relacionamento que deseja explorar Pense nele primeiramente a partir de seu ponto de vista Primeira posição O que o torna difícil O que está pensando e sentindo nesse relacionamento Se você se sentir desafiado Se você se sentir desafiado De que nível neurológico esse desafio parece vir? É sobre seu ambiente, onde você trabalha, os amigos que você tem, suas roupas e etc? É sobre seu comportamento, aquilo que você faz? Você sente que suas habilidades e valores estão sendo desafiados? Você se sente assediado no nível de identidade? A outra pessoa está dizendo uma coisa, mas transmitindo outra em sua linguagem corporal? Agora deixe o seu ponto de vista e prepare-se para examinar a situação de um ponto de vista muito diferente Imagine-a a partir do ponto de vista da outra pessoa, segundo a posição Como a outra pessoa se sente? Como você se vê no relacionamento? Como reage? Com qual nível neurológico você se preocupa? A outra pessoa, você nesse relacionamento, parece ser congruente? Quando tiver explorado isso, descarte essa segunda posição e volte a si mesmo no momento presente Dê outro passo para a terceira posição Considere ambos os lados do relacionamento de forma isenta Que tipo de relacionamento é? O que você pensa de si mesmo? Primeira posição no relacionamento Uma vez que tenha obtido algumas intuições da terceira posição, volte a si mesmo no momento presente Agora, adote mais uma posição de fora, uma quarta posição Desse ponto de vista, pense a respeito de como sua terceira posição se relaciona com sua primeira posição Por exemplo Por exemplo, na terceira posição você estava irritado consigo mesmo? Resignado com a situação? Desejava que sua primeira posição? Desejava que sua primeira posição se afirmasse mais? Sentia que sua primeira posição deveria ser menos afirmativa? Seja claro quanto a como sua terceira posição se relaciona a você na primeira posição Uma vez que esteja claro, volte para você no aqui e agora Agora, inverta suas reações de primeira e terceira posições Por exemplo, na primeira posição poderá se sentir sobrepujado pela outra pessoa Na terceira posição poderá estar zangado com o você que está sobrepujado Inverta a reação e adote a raiva na primeira posição Na primeira posição fique com raiva da outra pessoa Como é isso? O que mudou? Como esse sentimento poderia ser um reverso aqui? Agora visite a segunda posição De que forma o relacionamento é diferente quando o você da primeira posição possui esse novo recurso? Termine na primeira posição no aqui e agora O meta espelho O meta espelho funciona porque espelhamos nossos relacionamentos externos por dentro Nossa resposta a nossas próprias ações é frequentemente exatamente o recurso de que necessitamos no mundo exterior O padrão de reuniões eficazes Esse padrão utiliza posições perceptuais para preparar uma boa reunião Pode transformar reuniões difíceis em reuniões produtivas e fazer com que boas reuniões sejam ainda melhores Escolha uma reunião iminente na qual você deseja maior compreensão Não precisa ser uma que envolva conflito potencial ou antagonismo Posicione duas cadeiras para representar os lugares onde você e a outra pessoa estarão sentados Sente-se em uma cadeira Essa é sua primeira posição A partir desse ponto de vista pergunte a você mesmo Qual o resultado desejado para essa reunião? Poderá haver uma meta principal e algumas subsidiárias Ocasionalmente essas poderão estar em conflito ou ser mutuamente exclusivas como Quero discutir o assunto plenamente e sair rapidamente Como saberá se alcançou essas metas? Em que estaria prestando atenção? Qual a atitude que pretende adotar para essa reunião? Como estruturará a reunião? Qual será sua posição de apoio se necessária? Por exemplo, uma resposta possível seria Quero obter concordância para minha proposta e manter o bom relacionamento que tenho com a outra pessoa Saberei ter alcançado isso quando o contrato estiver assinado Quando ouvir as palavras de concordância e vir um sorriso no rosto da outra pessoa Serei amigável e light e começarei para resumir o que aconteceu no passado E fazendo minhas sugestões para o futuro Se isso não funcionar, concordarei em rever minha proposta e a reapresentarei em outra ocasião Agora fique de pé, dê uma sacudida e mentalmente deixe-se ficar sentado na cadeira Sente-se na outra cadeira e pense em si mesmo como sendo a outra pessoa Você agora está na segunda posição Pergunte-se a mesma coisa que antes e responda da melhor maneira possível como uma outra pessoa É importante que ao se referir a si mesmo na cadeira da primeira posição Você use o seu nome para estar claro quanto à separação Quando tiver respondido as mesmas perguntas da segunda posição, fique de pé Sacuda-se para descartar a outra pessoa e passe para uma terceira posição a poucos metros de distância Agora, olhando para as duas cadeiras, pense no que provavelmente acontecerá entre as duas pessoas imaginárias que estão sentadas ali Mantenha seu ponto de vista objetivo Utilize os nomes das pessoas envolvidas Como se relacionam? Faça perguntas como Que conselhos daria ao você sentado na cadeira? Há mais alguma coisa que deseje dizer a si mesmo? Que conselhos daria a outra pessoa? Qual o resultado provável dessa reunião no momento? Ambas as pessoas obterão o que querem? Se não, o que teria que ser mudado? Agora se livre da terceira posição e volte para a primeira À luz das informações coletadas da segunda e terceira posições, reveja as perguntas originais Faça quaisquer mudanças necessárias para seu resultado ou para o estilo que irá adotar Você pode verificar essas mudanças voltando à segunda e terceira posições novamente Plano de ação 1. Pense em sua experiência no exercício da reunião Qual das três posições foi a mais fácil de ser adotada? Se tiver preferência por uma posição, faça uma lista dos benefícios daquela posição Então, faça uma lista das desvantagens Por exemplo, se tiver uma primeira posição forte, você sabe o que quer, mas pode ser considerado prepotente Uma segunda posição forte lhe dará grande empatia, mas pode levá-lo a negligenciar seus próprios interesses Uma terceira posição forte lhe dá objetividade, mas você se arrisca a parecer distanciado Então, faça uma lista dos benefícios que obteria ao desenvolver as outras duas posições Desenvolva as posições mais fracas Certifique-se de adotá-las sempre que tiver uma decisão a tomar 2. O que você associa à palavra aprendizagem? Que tipo de sensação lhe dá? Qual a sua experiência de aprendizagem na escola? O que aprendeu de sua experiência de vida? 3. Quem foram seus melhores professores? O que os destacava? 4. Da próxima vez que um amigo lhe contar um problema, ouça além das palavras nos níveis neurológicos De qual nível o problema parece estar vindo? 5. Assista ao filme High Fidelity em vídeo, mesmo que já o tenha visto Grande parte do filme é narrada da primeira posição Como pensa que o personagem de John Cusack parece do ponto de vista de suas namoradas? 6. Olhe para a ilustração abaixo Em que direção a escada vai? Você pode fazer com que invertam sua direção olhando para a ilustração de modo diferente? Se estivesse subindo a escada, em qual ponto preto você chegaria primeiro? No da parte horizontal do degrau ou no da parte vertical? Capítulo 4 Relacionamento Como você se relaciona com os outros? Como se relaciona consigo mesmo? Se você fosse apresentado a si mesmo em uma festa, gostaria de iniciar uma conversa? Criamos nossos relacionamentos pelo que fazemos e como pensamos Para sermos influentes em qualquer relacionamento, precisamos de rapport Rapport é a qualidade de um relacionamento de influência e respeito mútuos entre pessoas Não é uma qualidade de tudo ou nada que você tem ou não tem Há graus de rapport Uma pessoa não tem rapport até que construa um bom relacionamento com outra pessoa Então ambas têm rapport Rapport é natural Não precisamos criá-lo e sim deixar de fazer aquilo que poderia estar o impedindo A PNL fornece as habilidades para a criação de um relacionamento respeitoso E mutuamente influente ao estabelecer e construir rapport em diferentes níveis neurológicos Rapport não é manipulação Pessoas que manipulam podem parecer que estão construindo rapport Mas como não estão se permitindo estar abertas à influência e porque não respeitam as outras pessoas Não há rapport em seus relacionamentos Para sermos influentes, temos que estar dispostos a sermos influenciados Assim, quando construímos rapport com outra pessoa Também estamos dispostos a sermos por ela influenciados Rapport não é amizade Estar em rapport geralmente é agradável Mas você pode ter rapport e respeito mútuo e mesmo assim não se dar bem pessoalmente Rapport não é concordância nem necessariamente advém da concordância É possível concordar com alguém com quem não temos rapport Também é possível discordar da pessoa e estar em rapport Rapport pode ser rapidamente construído e rapidamente perdido Quanto mais rapidamente é construído, mais rapidamente pode ser perdido Rapport advém de assumir uma segunda posição Quando assumimos uma segunda posição Estamos dispostos a tentar compreender a outra pessoa a partir do ponto de vista dela No processo podemos nos conscientizar de que se soubéssemos o que ela sabe Se tivéssemos experienciado aquilo que ela experienciou E quiséssemos aquilo que ela quer Provavelmente estaríamos agindo como ela está agindo Mesmo que no nosso ponto de vista, primeira posição, seu comportamento pareça estranho Relacionamentos satisfatórios são construídos com rapport Não por concordância Como se constrói rapport? Rapport Tendo interesse genuíno em outra pessoa Sendo curioso quanto a quem é e como pensa Estando disposto a ver o mundo a partir do ponto de vista da outra pessoa A partir do ponto de vista da outra pessoa Rapport e confiança A confiança é um conceito abstrato Mas sem ela não poderíamos conviver, fazer negócios ou nos sentirmos seguros Como Rapport A confiança é baseada em um relacionamento Sendo no entanto possível confiar em alguém sem que ele confie em você É como um presente que você dá a outro Mais uma vez Como Rapport A confiança não é algo que você tem ou não tem Há graus Confiamos quando acreditamos que alguém será forte Ou seja, que não nos decepcionará Podemos nos apoiar nele E confiamos naquilo que acreditamos ser verdade Outras pessoas confiam em nós quando também acreditam que somos fortes E não as decepcionaremos Um relacionamento de confiança mútua somente pode existir entre duas pessoas fortes Enquanto Rapport pode ser imediatamente construído A confiança leva tempo Precisamos testar a força da outra pessoa Aos poucos dando mais para ver o que acontece Um relacionamento baseado em confiança mútua é um dos mais satisfatórios possíveis Enquanto Rapport é um investimento A confiança é um risco e uma delicada dança com outra pessoa Que leva tempo para se manifestar Quanto você precisa conhecer de outra pessoa para confiar nela Ela o decepcionará O quão forte ela é Geralmente julgamos retroativamente Se alguém nos decepciona Podemos culpar a nós mesmos e não mais assumir tal risco Ou podemos culpar a outra pessoa por não atender a nossas expectativas As pessoas têm diferentes patamares de confiança Um patamar demasiadamente baixo E você confiará com demasiada facilidade E poderá se decepcionar com frequência Um patamar demasiadamente alto E você estará querendo que a outra pessoa dê mais Antes que você se comprometa Poucas pessoas serão dignas de sua confiança E isso pode ser emocionalmente isolador Uma das escolhas mais difíceis em relacionamentos pessoais É a de em quem confiar Como você decide confiar E o quão vulnerável está preparado para ser para poder confiar Ritmo e liderança Para construir rapport e bons relacionamentos Você precisa começar por acompanhar o ritmo de outra pessoa Isso ocorre quando você entra no modelo de mundo de outra pessoa De acordo com os termos dela É exatamente como andar ao lado dela no mesmo passo Rápido demais e ela terá que se apressar para acompanhá-lo Devagar demais e ela terá que se refrear Em qualquer dos casos terão que fazer um esforço especial Uma vez tendo acompanhado o ritmo de outra pessoa Estabelecido o rapor e mostrado que você a compreende Terá uma chance para liderá-la Liderar é utilizar a influência que você construiu ao acompanhar seu ritmo Você não pode liderar uma pessoa se ela não quiser ser liderada E as pessoas não se mostram dispostas a serem lideradas A não ser que seu ritmo tenha sido adequadamente acompanhado primeiro Para estender a metáfora Uma vez que tenha andado no ritmo de alguém Até que se sinta à vontade Você pode mudar seu ritmo para um que considere mais adequado E será mais do que provável Que a pessoa acompanhará sua liderança Acompanhando seu próprio ritmo Você também precisa acompanhar seu próprio ritmo Às vezes nos apressamos em aplicar habilidades PNL a outros Mas não a nós mesmos Frequentemente não respeitamos nem tentamos compreender nossa própria experiência Mas esperamos ser capazes de mudar drasticamente com pouca preparação Acompanhar o ritmo de sua própria experiência É dar atenção às intuições que tem em relação a outros Cuidando de si mesmo quando está doente Em vez de avançar despreocupado E apreciando o momento presente Em vez de mergulhar em planos e resultados futuros Com demasiada precipitação Acompanhar o ritmo é o equivalente de compreender o estado presente Para construir um estado desejado mais apropriado e com mais empowerment Para qualquer mudança bem sucedida em si mesmo ou em outros Acompanhe o ritmo Depois lidere Equiparação e desequip... Equiparação e desequiparação Você acompanha o ritmo e constrói rapor através de equiparação 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 é espelhar e complementar um aspecto de outra pessoa Não é copiar É mais como uma dança Quando você equipara mostra que está disposto a entrar no modelo de mundo da outra pessoa Ela intuitivamente perceberá isso E assim você poderá se sentir mais à vontade com ela E ela se sentirá mais à vontade com você A equiparação pode ser realizada em todos os níveis neurológicos O ambiente Rapor nesse nível é geralmente superficial e advém de trabalho no mesmo prédio ou na mesma empresa Aqui você se equipara às expectativas das outras pessoas com relação a padrões de vestuário ou aparência pessoal Por exemplo Você não iria a uma reunião de negócio sem estar adequadamente trajado com roupas de trabalho Já que perderia credibilidade imediatamente O compartilhamento de interesses e amigos também ajuda a construir rapor nesse nível Rapor no nível ambiental é frequentemente o primeiro ponto de contato Ele abre a porta Comportamento Equiparação no nível de comportamento significa equiparar os movimentos de outra pessoa Ao mesmo tempo em que você mantém suas próprias identidade e integridade É como um dueto musical Duas pessoas não tocam a mesma melodia Se harmonizam para produzir algo maior Olhe a sua volta em restaurantes ou festas onde pessoas estão se encontrando socialmente E verá que estão intuitivamente equiparando sua linguagem corporal e especialmente o contato visual Bons amigos frequentemente podem ser vistos em posturas muito similares E amantes fitarão os olhos uns dos outros e frequentemente respirarão juntos Há três elementos importantes na equiparação do nível comportamental Linguagem corporal e tom de voz e linguagem Linguagem corporal Você pode ganhar rapor equiparando padrão respiratório, postura, gestos, contato ocular Tom de voz Você pode equiparar velocidade da fala, volume da fala, ritmo da fala, sons característicos Por exemplo, tossidas, suspiros e hesitações Equiparar o tom de voz é muito útil para desenvolver rapor ao telefone Onde você dispõe apenas do canal auditivo e da voz E palavras são tudo o que você tem para desenvolver rapor A equiparação não verbal é muito mais poderosa do que a concordância verbal Damos mais importância ao comportamento não verbal de uma pessoa do que as suas palavras Quando os dois conflitam, tendemos a acreditar na parte não verbal da mensagem Por exemplo, isso é lindo Dito com um tom de escárnio ou estou interessado Ao mesmo tempo em que olha para o relógio, dará uma impressão contrária às palavras ditas Você pode discordar verbalmente de alguém e manter rapor se você equiparar sua linguagem corporal ao fazê-lo Tome cuidado, no entanto, para não equiparar linguagem corporal com demasiada exatidão Você pode obter bom rapor simplesmente se certificando de que não se desequipara Em outras palavras, adote uma postura que seja similar mas não exatamente a mesma Mantenha a mesma quantidade de contato visual que a outra pessoa Porque é com isso que se sentirá à vontade Um excesso de contato visual não é uma boa coisa Nós equiparamos voz e corpo natural e inconscientemente Pesquisas muito interessantes foram realizadas por William Condon na década de 60 Sobre o que ele chamou de micro ritmos culturais Ele analisou pequenas fitas de vídeo de pessoas conversando e as decompôs em milhares de quadros O que ele verificou, confirmado por pesquisadores subsequentes, foi que os gestos eram harmônicos Assim como o ritmo da conversa, volume e tom se equilibravam E a velocidade da fala, o número de sons de fala por segundo, se equalizava O período de tempo que passava entre o momento em que uma pessoa parava de falar e a outra começava O período de latência também se equalizava Linguagem Você pode equiparar palavras ou frases-chave que designam valores, por exemplo Quando você resume para buscar concordância Palavras que mostram como uma pessoa está pensando A essas denominamos predicados Mostram que uma pessoa pode estar visualizando, ouvindo sons ou vozes mentais Ou prestando atenção em sensações Equiparando predicados Você mostra a outra pessoa que respeita seu modo de pensar A equiparação de comportamento exige habilidade e respeito Deve ser realizada a partir de um desejo honesto de compreender um modelo de mundo de outra pessoa A simples imitação da linguagem corporal é copiar indiscriminadamente, sem respeito E fará com que perca rapor muito rapidamente Tão logo a outra pessoa perceba e perceberá Frequentemente a melhor maneira de obter rapor no nível de comportamento É simplesmente evitar a desequiparação excessiva Exemplo Não fique de pé se a outra pessoa estiver sentada Não fale rapidamente se a outra pessoa fala devagar Não fale alto se a outra pessoa tiver uma voz macia Esteja à vontade e congruente quando equiparar o comportamento de outras pessoas Não equipare nada com que não esteja à vontade Você pode equiparar um aspecto da linguagem corporal de uma pessoa com outro aspecto da sua Se isto lhe deixar mais à vontade Isto se chama equiparação cruzada Por exemplo, você poderá equiparar o ritmo de respiração de uma pessoa com um pequeno movimento de sua mão Capacidades Esse nível de rapor advém de habilidades e interesses compartilhados Competidores esportivos, colegas de equipe e colegas profissionais Podem todos ter rapor nesse nível Quando você é bom naquilo que faz, outros no mesmo campo o respeitam Isso se aplica especialmente a situações profissionais As equiparações ambiental e comportamental irão até certo ponto Mas depois você precisará demonstrar que é competente para construir e manter rapor Quando há uma tarefa conjunta a ser realizada Crenças e valores Você constrói um rapor poderoso quando respeita e compreende as crenças e valores de outras pessoas Você não precisa concordar com ela, apenas respeitar aquilo que é importante para ela Valores não são lógicos, não podem ser justificados com a razão Mas nem por isso são irrazoáveis Não peça a alguém que justifique porque alguma coisa é importante para ela A não ser que já tenha bom rapor e esteja em uma situação em que se sinta à vontade para explorar Identidade Para ganhar rapor no nível de identidade Você precisa compreender e respeitar as crenças e valores essenciais da outra pessoa E dar-lhe atenção como indivíduo, não como membro de um grupo Você precisa estar genuinamente interessado em quem ela é em si mesma E estar disposto a compartilhar algumas de suas próprias crenças e valores Agendas ocultas e manipulação impedem rapor neste nível Além de identidade Em um nível social isso advém de uma cultura compartilhada Em um nível espiritual vem da conscientização de que você faz parte da humanidade É aqui que você é mais você e mais conectado a outros É possível ter rapor em alguns níveis mas não em outros De modo geral quanto mais você sobe pelos níveis neurológicos Maior o grau de rapor que poderá alcançar A desequiparação em um nível mais alto poderá quebrar o rapor estabelecido em um nível mais baixo A desequiparação é no entanto uma habilidade útil Você pode desequiparar linguagem corporal para encerrar uma conversa de forma natural Quanto maior o rapor que você construiu através da equiparação Mais eficaz isso será Você pode encerrar ligações telefônicas excessivamente demoradas Desequiparando tom de voz, por exemplo Falando mais alto e mais rápido Enquanto diz algo como Desculpe-me, mas tenho que desligar agora A outra pessoa recebe a mensagem nos níveis tanto verbal quanto não verbal Plano de ação 1. Observe pessoas conversando em lojas e restaurantes Você pode ver quem está em rapor e quem não está? 2. Em uma conversa telefônica comece equiparando a voz da outra pessoa Fale a mesma velocidade com o mesmo volume e o mesmo período de latência Observe a qualidade da conversa Quando quiser encerrar a ligação Desequipare Fale mais rapidamente e mais alto e mude o período de latência Você consegue terminar a ligação sem efetivamente dizer algo como Tenho que ir agora? 3. Em uma conversa Interesse-se pela outra pessoa Imagine que ela tenha grande sabedoria e conhecimento Avalie a conversa depois Você tinha rapor? Você equiparou a linguagem corporal da outra pessoa sem pensar a respeito? Se puder pedir a um amigo que observe a conversa e lhe fale a respeito depois Isso seria ainda melhor 4. Assista ao filme Don Juan de Marco no vídeo Mesmo que já o tenha visto Há dois personagens principais Dom Juan desempenhado por Johnny Depp E o psiquiatra desempenhado por Malão Brando Quem acompanha o ritmo e lidera quem? 5. Existe alguém em sua vida com quem você não consegue se dar? Se quiser se dar bem com essa pessoa Pense em qual nível neurológico você está desequiparando Equipare nesse nível Que diferença isso faz? Capítulo 5 Os Sentidos A PNL se baseia em como usamos nossos sentidos Prestamos atenção no mundo exterior E coletamos informações utilizando nossos 5 sentidos V. Visual Ver A. Auditivo Ouvir C. Sinestésico O. Olfato Cheirar G. Gustativo Saborear A alegria O prazer A compreensão E a agudeza do pensamento Tudo o que faz com que a vida valha a pena de ser vivida Vem através de nossos sentidos Atenção A atenção é direcionada através dos sentidos Prestando atenção no exterior Você enriquece seu pensamento Prestando atenção no interior Você se torna mais sensível a seus próprios pensamentos e sentimentos Mais seguro de si e mais capaz de dar atenção ao exterior Atenção externa Há muito do que estarmos conscientes Nossa atenção consciente é limitada a cerca de 7 coisas Mas há muito mais que notamos de forma inconsciente A PNL cresceu através da modelagem Observando diferenças que outras pessoas não haviam notado antes Diferenças que acabaram por se mostrar significativas A PNL presta atenção nos movimentos dos olhos, por exemplo Quando você estuda a PNL Se torna consciente de movimentos dos olhos De uma forma pela qual jamais o fizera antes Muito embora sempre estivessem lá O que mais poderia estar lá fora em seu ambiente Que é significativo Mas ainda não percebido? Algumas coisas passam despercebidas Porque as pessoas favorecem um sentido Você pode notar muita coisa visualmente Mas ouvir pouco Após falar com alguém Você poderá lembrar muito bem sua aparência Mas não estar tão claro quanto ao que disse Ou a seu tom de voz Você pode ouvir bem Mas não ser visualmente perspicaz Após uma conversa Pode se lembrar do que foi dito E das nuances de tom de voz Mas não se lembrar bem da aparência da pessoa Ou de seus trajes Você pode prestar atenção principalmente no tato Pode se lembrar primariamente de sentimentos E emoções e intuições de uma conversa Talvez um sentimento de empatia Mas não estar tão certo quanto a detalhes Do que foi dito Ou da aparência da outra pessoa A maneira de se desenvolver É exercitar seus pontos fracos Separe certas horas Para deliberadamente prestar atenção Com seus sentidos mais fracos Você não se sentirá à vontade Mas aprenderá mais A atenção interna Do que você tem consciência em seu corpo? Frequentemente tentamos apagar sinais De que não gostamos Em vez de prestar atenção neles Quando você presta atenção É capaz de compreender e apreciar a si mesmo Em um nível mais profundo Isto é parte de acompanhar seu próprio ritmo Simplesmente estar consciente de seus pensamentos Sentimentos E emoções E estados sem necessariamente tentar mudá-los Quanto mais nos tornamos conscientes de nosso mundo interno Mais apreciaremos quem somos E nos conheceremos melhor A consciência interna sistemática É denominada inventário pessoal Realizando um inventário pessoal Sente-se quieto por alguns minutos E torne-se consciente de seu corpo De que mais tem consciência? O que você sente em seu corpo? Comece pelos seus pés E deixe que sua consciência suba pelo seu corpo Sinta a conexão entre todas as partes do corpo Que partes estão à vontade? Quais não estão? Não tente mudar coisa alguma Apenas observe sem julgar Que pensamentos tem? Olhe para suas imagens mentais Se as tiver no momento Quais as qualidades dessas imagens? Elas se movem com rapidez ou devagar Ou estão imóveis? Onde em seu campo visual se localizam? A que distância parecem estar? Que sons você ouve em sua mente? Está falando consigo mesmo? Que tipo de qualidade de voz isso tem? Há outros sons? De onde parecem estar vindo? Como está seu senso de equilíbrio? Você se sente como se estivesse se inclinando muito para um lado Ou para trás ou para frente? Em que estado emocional você está? Qual sua emoção predominante? Esteja consciente dela sem tentar mudar coisa alguma Volte para o momento presente Um inventário não procura mudar alguma coisa Apenas prestar atenção internamente Sistemas representacionais Assim como vemos, ouvimos, sentimos sabores, tocamos e cheiramos o mundo exterior Também recriamos essas mesmas sensações em nossas mentes Reapresentando o mundo a nós mesmos através do uso interno de nossos sentidos Podemos nos lembrar de experiências verdadeiras passadas Ou imaginar experiências futuras possíveis ou impossíveis Você pode se imaginar correndo para pegar um ônibus Imagem visual lembrada Ou correndo pelos canais de Marte vestido como a fantasia de Papai Noel Imagem visual construída A primeira terá acontecido A segunda não Mas você pode representar ambas Usamos nossos sistemas representacionais em tudo o que fazemos Memória, planejamento, fantasiando e na solução de problemas Os sistemas principais são os seguintes O sistema sinestésico Esse é composto de nossos sentidos internos e externos de tato e consciência corporal Também inclui o sentido de equilíbrio Embora haja literatura que trate isso como sistema representacional separado O sistema vestibular As emoções estão incluídas no sistema sinestésico Embora emoções sejam ligeiramente diferentes São sensações sobre alguma coisa Embora ainda sejam representadas sinestesicamente no corpo Quando você imagina estar se equilibrando numa trave E tem a sensação de tocar uma superfície lisa Ou sentir-se feliz E está usando seu sistema sinestésico Às vezes os sistemas olfativos ou gustativos São tratados como partes do sistema sinestésico Esses dois são menos importantes nas culturas ocidentais, europeia e norte-americanas Sistema visual Criamos nossas imagens internas visualizando, sonhando acordados, fantasiando e imaginando Quando você imagina estar olhando para um de seus locais favoritos Ou uma boa praia para passar as férias Está usando seu sistema visual Sistema auditivo O sistema auditivo é usado para ouvir música internamente, falar consigo mesmo e ouvir novamente as vozes de outras pessoas O pensamento auditivo é frequentemente uma mistura de palavras e outros sons Quando você imagina a voz de um amigo ou uma de suas peças musicais favoritas Você está usando seu sistema auditivo Sistema olfativo Esse sistema consiste em odores lembrados e criados Sistema gustativo Esse sistema é composto de sabores lembrados e criados Lembre-se de uma boa refeição Lembre-se de como foi cheirar e degustar a comida Você está usando seu sistema olfativo e gustativo Não utilizamos nossos sistemas representacionais isoladamente Assim como não experimentamos o mundo através de um só sentido O pensamento é uma rica mistura de todos os sentidos Assim como a experiência nos vem através de todos os sentidos No entanto, da mesma forma pela qual alguns de nossos sentidos são mais desenvolvidos e mais sensíveis ao mundo exterior Alguns sistemas representacionais são mais bem desenvolvidos Tendemos a favorecer esses sistemas O sistema representacional preferido geralmente é ligado a um sentido preferido ou excepcionalmente agudo Por exemplo, se você presta muita atenção no que vê É provável que use o sistema representacional visual em seu pensamento Com uma preferência visual você poderá estar interessado em desenho, projetos de interiores, moda, artes visuais, televisão e cinema Com uma preferência auditiva poderá se interessar por línguas, livros, teatro, música, treinamento e palestras Com uma preferência sinestésica poderá se interessar por esportes, ginástica e atletismo Não há maneira certa de pensar Depende do que quiser realizar No entanto, pessoas criativas tendem a usar seus sistemas representacionais de forma mais flexível A criatividade frequentemente envolve pensar em uma coisa com outro sistema Talvez para literalmente ver sob um novo prisma Pistas de acesso O sistema representacional que estamos usando se mostra em nossa linguagem corporal através de nossa postura Padrão de respiração, tom de voz e movimentos oculares Esses são chamados de pistas de acesso Se associam ao uso de sistemas representacionais e os tornam mais fáceis de serem acessados A linguagem que utilizamos também oferece pistas quanto ao sistema representacional que estamos usando Como já mencionamos, palavras baseadas nos sentidos associadas a sistemas representacionais São chamadas de predicados na literatura PNL Movimentos oculares Visual desfocados Ou para cima à direita ou à esquerda Auditivo Na linha mediana Sinestésico Abaixo da linha mediana Geralmente para a direita Tom e velocidade de voz Visual Geralmente fala rápido Tom de voz alto E claro Auditivo Tom melodioso Ressonante Em ritmo médio Frequentemente possui um ritmo subjacente Sinestésico Tonalidade baixa e mais profunda Frequentemente lento e macio Com muitas pausas Respiração Visual Respiração alta e pouco profunda na parte superior do peito Auditivo Respiração regular no meio do peito Sinestésico Respiração mais profunda vinda do abdômen Postura e gestos Visual Mais tensão no corpo Frequentemente com o pescoço estendido Frequentemente tipo corporal mais magro Ectomórfico Auditivo Tipo corporal frequentemente mediano Mesomórfico Pode haver movimentos ritmos do corpo Como se estivesse ouvindo música A cabeça pode estar inclinada para o lado Como se estivesse pensando na posição de telefone Sinestésico Ombros arredondados Cabeça baixa Tô muscular relaxado Pode gesticular para o abdômen E para a linha mediana Aqui estão as principais pistas de acesso Ou as formas principais pelas quais Sintonizamos nossos corpos As diferentes maneiras de pensar Sistemas representacionais Dão-nos indicações sobre como pensamos Mas não dos pensamentos específicos Essas também são generalizações E não são verdadeiras em todos os casos Algumas pessoas pensam principalmente Em linguagem e em símbolos abstratos Essa forma de pensar É frequentemente denominada digital Uma pessoa que pensa dessa maneira Tem tipicamente uma postura ereta Frequentemente com os braços cruzados Sua respiração é pouco profunda e restrita A fala é monótona e muitas vezes entrecortada Os que apresentam pensamento digital Normalmente falam em termos de fatos Estatísticas e argumentos lógicos Esses padrões oculares são os mais comuns Algumas pessoas canhotas E algumas poucas destras Podem apresentar um padrão invertido Imagens e sons lembrados Serão em direção ao lado direito da pessoa Seus sentimentos serão para baixo à esquerda E seu diálogo interno para baixo à direita Quando você se torna mais consciente De pistas de acesso Vê que algumas pessoas Têm pistas de acesso invertidas Isso é diferente Mas mesmo assim é normal Não suponha que conheça As pistas de acesso oculares de uma pessoa Teste sempre A maneira mais fácil de testar pistas de acesso É fazer uma pergunta sobre sensações e sentimentos Em situações do dia a dia Você pode fazer isso de forma fácil Em uma conversa Perguntando a alguém como está se sentindo Embora as pesquisas sejam escassas Parece que se uma pessoa acessar O sentimento para baixo e à sua direita Terá padrões de acesso padronizados Se o fizer para baixo e à sua esquerda Tenderá a ter um padrão invertido Em outras palavras Imagens e sons lembrados estarão à sua direita E imagens e sons construídos à sua esquerda Outros padrões oculares Piscar Piscamos o tempo todo Faz parte do mecanismo natural Para a lubrificação do globo ocular Muitas pessoas piscam mais quando pensam Esta parece ser uma maneira De dividir informações em blocos E o piscar pode pontuar o pensamento Certas pistas de acesso são evitadas Isso pode significar Que a pessoa está sistematicamente Bloqueando informações visuais Auditivas ou sinestésicas De seu consciente Talvez como resultado de trauma anterior Nenhuma pista de acesso óbvia Tem certeza? Alguém pode estar falando de tópicos De tal forma familiares e óbvios Que não precisa acessar Para obter as pistas de acesso mais claras Faça perguntas que requeram Um pouco de reflexão Diálogo auditivo interno imediato Em resposta a cada pergunta A pessoa pode estar primeiramente Repetindo a pergunta E depois acessando a resposta Isso pode ser parte De sua estratégia habitual de pensamento Poderá até ver seus lábios Se mexerem quando faz isso Pistas de acesso incomuns Essas são provavelmente Resultado de a pessoa Fazer uma sinestesia Uma mistura de sistemas Representacionais simultaneamente O padrão da PNL é um guia E uma generalização E como toda generalização Algumas vezes não será verdadeiro Lembre-se de que a resposta Está na pessoa a sua frente Não na teoria Perguntas para pistas de acesso A seguir estão algumas amostras De perguntas que evocarão Pistas de acesso oculares Juntamente com o símbolo Do sistema representacional Que evocarão Quando fizer essas perguntas Procure ver a linguagem corporal Da pessoa antes da resposta Quando ela responder É tarde demais O pensamento terá ocorrido E terminado E as pistas de acesso também De que cor é a porta da frente De sua casa? Visual Como é morder uma laranja suculenta? Custativo Você consegue ouvir sua música Favorita em sua mente? Auditivo Como é a sensação de estar feliz? Sinestésico Como é sentir lã encostada em sua pele? Sinestésico Imagine um triângulo roxo dentro de um quadrado vermelho Visual Como seria o barulho de uma motosserra dentro de um galpão de chapas galvanizadas? Auditiva Como ficaria seu quarto com papel de parede de bolinhas cor-de-rosa? Visual Quando você fala consigo mesmo, de onde vem o som? Auditivo Se um mapa estiver de cabeça para baixo, para onde fica o sudeste? Visual Imagine o cheiro de capim recém cortado Olfativo Qual de seus amigos tem o cabelo mais comprido? Visual Como se soletra seu nome de trás para frente? Visual Como se sente vestindo meias molhadas? Sinestésico Qual o cheiro de cebolas? Olfativo O que você fala para si mesmo quando as coisas dão errado? Auditivo Como é relaxar em um banho bem quente? Sinestésico Como é provar uma colherada de sopa muito salgada? Gustativo Vendo imagens mentais Quando você utiliza o sistema representacional visual, vê imagens em sua mente Isso é importante para um pensamento claro Designa criatividade e sucesso na maioria das matérias acadêmicas Todos são capazes de visualizar, embora algumas pessoas aleguem não conseguir criar qualquer imagem mental No entanto, todos devem criar imagens mentais, do contrário, como reconheceriam suas casas ou seus carros O reconhecimento envolve equiparar aquilo que você vê a uma imagem lembrada Se você não tivesse qualquer imagem lembrada, não poderia reconhecer coisas conhecidas Você não tem consciência dessas imagens armazenadas no momento, já que ocorre tão rapidamente Mas elas têm que estar lá A única alternativa seria trabalhosa Encontrar uma equivalência através de uma descrição verbal de todas as coisas similares que lembra Descrições verbais levam muito tempo Uma imagem oferece as informações num piscar de olhos Olhe à sua volta e imagine quanto tempo levaria para descrever seu entorno em palavras para um amigo Dê a ele uma imagem e é fácil O treinamento em PNL ajuda você a se tornar mais consciente e a ter maior controle de suas imagens mentais Para que possa pensar de forma mais criativa e flexível Muitos padrões PNL são mais fáceis de compreender e aprender quando você tem consciência de suas imagens mentais O próximo exercício o ajudará a desenvolver seu sistema representacional visual Observe quais as partes fáceis e quais as mais desafiadoras Desenvolvendo visualização Feche os olhos, relaxe seu corpo e olhe para sua tela mental Descreva o que está vendo para você mesmo De início provavelmente serão tons de cinza com borrões de branco Poderá ver uma imagem em negativo daquilo que estava olhando antes Quando isso se acalmar Imagine um pequeno ponto preto no centro de seu campo visual Faça com que seja o mais preto possível Agora imagine esse ponto crescendo como uma gota de tinta derramada sobre a água De forma que lentamente se espalhe a partir do centro e comece a colorir toda a sua tela mental Quanto mais preta você fizer com que a tela se torne, melhor Põe a mão sobre os olhos se isso ajudar Agora abra os olhos e olhe para um objeto próximo Relaxe os olhos, não fit o objeto fixamente nem tente fixá-lo em sua mente Gradualmente feche os olhos Ao fazê-lo mantenha uma imagem do objeto em seu campo visual mental Pode ser útil olhar para a esquerda mesmo que seus olhos estejam fechados Esta posição ocular ajuda a visualização Feche os olhos e imagine o objeto à sua frente Exatamente como era De que cor era o objeto? Visualize a cor o mais vivamente que puder Agora torne a sua imagem ainda mais brilhante Imagine um holofote sobre o objeto Fazendo com que se destaque ainda mais claramente Imagine tornar o objeto menor de tal maneira que ele se some à distância Agora faça com que fique bem perto como em um zoom Ser capaz de imaginar perspectivas diferentes é importante Você precisa ser capaz de controlar sua imagem observando-a de diferentes ângulos Imagine se flutuando perto do teto Olhando o objeto de cima Agora imagine-se no chão olhando para o objeto de baixo Agora mova o objeto em sua mente Imagine virá-lo de cabeça para baixo para que possa ver seu fundo Agora vire-o para que possa vê-lo por trás Se isso for difícil Se isso for difícil abra os olhos e faça isso fisicamente no objeto se puder Depois feche os olhos e visualize o que acaba de ver Imagine-se virando o objeto ao avesso e vendo-o por dentro Agora imagine-se entrando nele para que possa vê-lo por dentro Alguns livros sobre visualização dão a impressão de que todos podem ver espantosas imagens em três dimensões que ficam impressas na mente durante minutos de cada vez e que qualquer coisa a menos não é bom o bastante Mas isso não é verdade As pessoas variam muito no quão facilmente e vivamente podem visualizar Mas todos podem melhorar sua clareza e controle com a prática Todos têm memória fotográfica Mas algumas pessoas têm filme de melhor qualidade em suas máquinas fotográficas Ouvindo sons mentais Ser capaz de imaginar sons com clareza tornará seu pensamento mais flexível e criativo Derivará maior prazer da música e será capaz de mudar seu diálogo interno de forma a torná-lo mais apoiador e positivo O próximo exercício desenvolverá seu sistema representacional auditivo Observe quais as partes que são fáceis e quais as que são mais desafiadoras Desenvolvendo sua audição Feche os olhos Faça um barulho batendo com seu punho na cadeira Agora ouça esse som novamente em sua mente Agora imagine-o mais uma vez primeiramente mais alto depois mais baixo Faça o barulho novamente se tiver dificuldade em lembrá-lo Agora imagine que o som vem do outro lado da sala Imagine-o vindo de cima depois debaixo de você Pode ajudar a imaginar-se batendo com seu punho na cadeira mais uma vez Agora imagine a voz de alguém de sua família Ouça dizendo algo Pode ajudá-lo a criar uma imagem da pessoa vendo-a abrir a boca e falar Pode ajudar a olhar para o lado Essa posição ocular torna mais fácil ouvir sons internos A seguir imagine o som de sua música favorita Faça com que seja mais alto depois mais baixo Faça com que seja mais rápida e depois mais lenta Faça com que seja mais alto Faça com que seja mais alto Há duas estratégias que podem ajudá-lo a ouvir sons mais claramente em sua mente Uma Visualize outras pessoas fazendo o som Veja-as dedilhando um violão, tocando um pistão ou batendo tambores Ao ver isso, o som virá naturalmente. Essa estratégia funciona bem se você for bom em criar imagens mentais. 2. Imagine-se tocando o instrumento. Não importa se sabe fazê-lo ou não. Imagine-se dedilhando violão, soprando pistão ou tocando bateria. Ouça os sons ao fazê-lo. Crie uma imagem associada como se estivesse lá de verdade, olhando pelos seus próprios olhos. Essa estratégia funciona bem se você tiver facilidade para imaginar sensações. Entrando em contato com sensações. De muitas maneiras, o tato é o mais imediato dos sentidos. Ele nos põe em contato com o mundo. Dizemos ver para crer, mas para muitas pessoas, tocar torna as coisas reais. A PNL nos ajuda a fazer uso de nossos sentidos. Especialmente através de nossa consciência corporal. O sistema representacional sinestésico tem quatro aspectos. Consciência corporal. Sentido próprio, septivo ou memória muscular. O senso de seu corpo físico é parte essencial do rapor com você mesmo. Sendo a base para que se sinta fisicamente saudável e para seu bem-estar. Sem um senso de consciência física, é impossível relaxar. A memória muscular leva mais tempo para ser adquirida do que a memória visual e auditiva. Mas também leva mais tempo para desaparecer. Uma vez que aprendemos algo no músculo, essa coisa é confiável, até mesmo impossível de ser esquecida. Se você aprendeu a andar de bicicleta uma vez em sua vida, provavelmente ainda será capaz de fazê-lo anos depois, sem prática adicional. Nós consistentemente tensionamos certos músculos e depois aprendemos aquele padrão de tensão muscular. Isso pode levar às dores lombares e de cabeça crônicas ou à má coordenação. Pagamos o preço mesmo que não estejamos conscientes da tensão. Uma boa massagem frequentemente oferecerá uma experiência completamente diferente do significado de estar relaxado. Também podemos armazenar emoções em nossos corpos através de tensão muscular. Vemos linhas de riso e linhas de caráter no rosto de uma pessoa porque ela tem habitualmente adotado essas expressões. Nossos corpos armazenam nossas posturas características da mesma forma. Isso pode levar ao estresse e à doença física. A consciência sinestésica significa sermos capazes de discriminar entre sensações sutis em nossos corpos. Uma afinada consciência corporal nos avisará quando necessitamos descansar e não seremos pegos de surpresa pelo estresse e pelo excesso de trabalho. Quanto mais sutis forem os sinais corporais que você é capaz de reconhecer, melhor será seu senso de saúde e bem-estar. O sentido do tato O tato é nossa forma mais básica de comunicação. Começa quando somos bebês, tentando tocar e compreender o mundo. O toque amoroso de nossos pais nos dias que o mundo é um lugar amistoso. Quanto mais sensíveis formos às sensações e ao tato por dentro, mais os seremos por fora também. Equilíbrio Vestibular Emoções empáticas Emoções são metas sinestésicas. Em outras palavras, são sensações sobre outros sentimentos ou experiências. Estarmos conscientes de nossas emoções e sermos capazes de senti-las é parte do nosso estar em rapor com nós mesmos e com o nosso ritmo. A medida que nos tornamos mais sensíveis às nossas emoções, assim também nossa expressão emocional se torna maior e percebemos que há significado e valor em todas as emoções, mesmo as que possamos considerar negativas. Emoções podem ser arrebatadoras, mesmo assim, nós somos donos delas porque as criamos através de nossa fisiologia e nossa bioquímica, em resposta ao que vemos, ouvimos e sentimos. Às vezes tememos uma emoção apenas porque jamais a sentimos adequadamente. É uma qualidade desconhecida. Podemos temer emoções também porque temos medo de que sejam incontroláveis ou se forem associadas a experiências demasiadamente dolorosas. A partir do momento em que sentir emoções como sendo suas, não como algo a ser mantido à distância, você será dono delas e terá mais escolha quanto a como lidar com elas. Desenvolvendo consciência sinestésica Você pode realizar este exercício a qualquer momento. Ele o ajudará a se concentrar e a se tornar consciente de seus sentidos de equilíbrio, tato e de consciência corporal. Também o ajudará a estabelecer uma forte primeira posição e a se conectar a seus valores. É bom realizar este exercício quando estiver enfrentando um problema ou tiver de tomar uma decisão difícil. Pause. Torne-se consciente de seu corpo sem julgamento. Como seu corpo se pareceria se você congelasse nessa posição? Pareceria estranho? Que partes de seu corpo estão tensas? Como está seu senso de equilíbrio? Sinta a conexão entre todas as partes do corpo. Quais as partes que estão à vontade e quais as que estão desconfortáveis? Sinta onde seu corpo está tocando outros objetos, como uma cadeira. Conscientize-se do toque de suas roupas em sua pele. Do que tem consciência através do seu sentido do tato? Pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo. O que estou sentindo neste momento? O que estou fazendo neste momento? O que estou pensando neste momento? Por fim, faça uma escolha. Diga a si mesmo. Eu escolho... Preferências de sistemas representacionais. Nós constantemente utilizamos nossos sistemas representacionais. Não podemos pensar a respeito de coisa alguma sem usar pelo menos dois. O primeiro para trazer as informações e o segundo para considerá-las de forma diferente. A PNL considera o pensamento como cadeias de sistemas representacionais formando estratégias. Sequências de sistemas representacionais com um propósito. Com um propósito. O que denominamos talento é, em parte, resultado da maneira pela qual uma pessoa utiliza seus sistemas representacionais para formar estratégias incomuns e criativas. Toda memória é um coquetel criativo de sistemas representacionais. Todas têm componentes visuais, auditivos, sinestésicos, olfativos e gustativos. Isto, às vezes, se chama de quíntuplo e é representado por VACOG. Como já mencionamos, no entanto, tendemos a favorecer um ou dois sistemas representacionais. Mas, tipicamente, nos voltaremos para nosso sistema preferido ou preferencial quando estivermos sob pressão ou estresse. Isso poderia ser uma fraqueza se limitasse nosso pensamento ao que nos é familiar em situações desconhecidas. Você pode descobrir sua própria maneira de pensar preferida ouvindo a forma pela qual fala ou analisando sua redação. Encontrará mais predicados de seu sistema preferido do que dos demais sistemas representacionais. Há duas coisas que você pode fazer para aumentar seus próprios autoconhecimento e flexibilidade de pensamento. Conheça sua própria preferência. Desenvolva seus sistemas representacionais mais fracos. O sistema representacional condutor ou orientador é o sistema que usamos para recuperar informações de nossas memórias. Por exemplo, quando você pensar em férias, poderá recuperar a memória visual primeiro e depois pensar a respeito. Nesse caso, o visual é o sistema condutor. O sistema condutor pode ser o mesmo que o sistema preferido, mas não obrigatoriamente. Você poderá saber qual o sistema condutor de uma pessoa observando suas pistas de acesso oculares. Por exemplo, se perguntar sobre suas férias, ela pode fazer um acesso visual rápido para recuperar a memória. O sistema condutor é visual. E depois, contar os dias agradáveis que passaram usando muitos predicados sinestésicos, mostrando que seu sistema preferido é sinestésico. Atenção! Evite descrever pessoas como auditivas ou visuais ou sinestésicas com base em seus sistemas preferidos. Esses não são identidades, apenas preferências e capacidades. Tradução e superposição de sistemas representacionais. Tradução. A tradução de sistemas representacionais significa pegar uma ideia e expressá-la em diferentes sistemas representacionais. Por exemplo, Confortável como um cobertor quentinho. Sinestésico. Confortável como uma sala bem decorada. Visual. Confortável como um nome conhecido. Auditivo. Desconfortável como cores berrantes na arte abstrata. Visual. Desconfortável como migalhas na cama. Sinestésico. Desconfortável como uma tuba enferrujada tocando desafinadamente. Auditivo. A tradução preserva o significado, mas muda a forma. Pode ser necessária para que as pessoas possam compreender umas as outras. Por exemplo, uma pessoa com o sistema preferido sinestésico pode não perceber o quanto uma sala bagunçada pode distrair uma pessoa visual, a não ser que possa traduzir. Então você poderá dizer, estar em uma sala bagunçada desvia minha atenção da mesma forma que sentar em uma cadeira desconfortável desvia a sua. A tradução é uma habilidade de comunicação importante nos negócios. Às vezes gerentes podem parecer estar discordando, mas estão discordando apenas quanto à expressão de uma ideia, não quanto à ideia em si. Uma vez traduzida a ideia, concordarão. Por exemplo, um gerente com o sistema preferencial auditivo pode gostar de conversar com seus colegas gerentes para explicar o que estão fazendo. Um colega gerente que prefere o sistema visual provavelmente desejará ver algo por escrito e, até que tal ocorra, de alguma forma não parecerá real. Eis um exemplo com os predicados em itálico. O primeiro gerente está falando principalmente de forma sinestésica, o segundo está falando visualmente. Ambos concordam que algo deve ser feito, mas as palavras estão atrapalhando a boa comunicação. Não consigo captar sua opinião sobre o departamento de contabilidade. Olhe, está perfeitamente claro. Precisamos ver o que está acontecendo com o relatório antes de decidirmos. Bem, não estou à vontade com essa abordagem. Vamos tentar com o David e destrinchar o assunto pessoalmente. Acho que perderemos objetividade fazendo isso. Com tantas mudanças no horizonte, precisamos delinear as opções preto no branco. Espere, isso é um tanto precipitado. Sistema 1, tradução, sistema 2. Em algumas frases comuns com traduções entre sistemas representacionais. Geral, não compreendo. Visual, estou no escuro. Auditivo, isso tudo é grego para mim. Sinestésico, não consigo captar isso. Geral, não sei. Visual, ainda não está claro. Auditivo, não consigo saber se está certo. Sinestésico, não consigo captar a ideia. Geral, eu compreendo. Visual, estou vendo o que quer dizer, entendi o quadro. Auditivo, isso soa bem. Sinestésico, sinto que está certo, captei sua ideia. Geral, eu penso. Visual, minha visão é. Auditivo, alguma coisa me diz que. Sinestésico, segure essas imagens. Geral, estou confuso. Visual, isso é uma bagunça, é tão obscuro. Auditivo, não há ritmo ou razão nisso. Isso soa estranho. Sinestésico, não consigo pegar. Nada disso encaixa. Superposição. A superposição é um exemplo de estabelecimento de acompanhamento e condução, utilizando a linguagem dos sistemas representacionais. Você usa um sistema representacional bem desenvolvido para passar para outro menos desenvolvido. Por exemplo, a superposição é utilizada para induzir um transe. A medida que sente o peso de seu corpo na cadeira e as roupas em sua pele, você ouve minha voz e os outros ruídos leves na sala. Esses ruídos leves podem ajudá-lo a se tornar mais confortável e a relaxar. Ao olhar em redor da sala e ver os objetos familiares, você poderá querer fechar os olhos para ficar mais confortável e se concentrar mais nos ruídos que está ouvindo para ficar mais relaxado, para que possa repassar o dia em sua mente e aprender facilmente a partir disso. Essa sequência é C, A, C, V, C, A, V. Eis um exemplo de vendas. Esse computador parece ser potente e é potente. O monitor é maravilhosamente projetado para ser bonito em seu espaço de trabalho. Tudo que ouvirá ao ligar a máquina é o ronronar de seu funcionamento. O sistema de som é potente e toca seus CDs com clareza e tom surpreendentes. O teclado é projetado ergonomicamente para ser confortável e fácil de usar e o layout é atraente. A sequência é V, C, V, A, C, A, C, V. Observe que as apresentações de vendas têm a mesma estrutura que a indução de transe. Ela o convida a criar imagens, sons e sensações internamente e a sentir bem em relação a eles, para que compre o produto que passou a significar comprar as sensações. A sobreposição também é usada para contar histórias. Você cria a história, as imagens, os sons e as sensações a partir das palavras impressas nas páginas. A cor era dor para ele. Calor, frio, pressão. Sensações de intoleráveis alturas e enormes profundezas, de tremendas acelerações e compressões esmagadoras. O tato era degustação para ele. A textura da madeira era acre e parecia calcário em sua boca. Metal era sal. Pedra tinha um sabor agridoce ao toque de seus dedos. E o toque de vidro estragava seu paladar como um doce excessivamente doce. Alfred Bester, The Star My Destination, 1956. Sinestesia, que significa literalmente sentir junto, ocorre quando um sentido se liga a outro. Dois ou mais sistemas representacionais são acessados simultaneamente. Isso poderá dar margem a pistas de acesso confusas. Sinestesias ocorrem naturalmente e são a base do trabalho artístico e criativo. São diferentes das estratégias. Uma estratégia é uma sequência de representações. Em uma sinestesia, as representações ocorrem simultaneamente. Todos nós experimentamos sinestesias. A música, por exemplo, evoca cores e formas. Quadros evocam sentimentos. Sinestesias e a mera visão de alguém passando as unhas por um quadro negro pode evocar o som em nossas mentes e nos fazer trincar os dentes. Sinestesias são as metáforas dos sentidos e temos que utilizar metáforas literárias para descrevê-las. A poesia e a boa redação evocam sinestesias através da linguagem usada. Sinestesias são usadas com frequência na propaganda. O sabor macio de geleia de morango. Uma bebida borbulhante que desce como veludo. Os últimos sons quentes. As sinestesias mais comuns são as que envolvem nosso sistema condutor e nosso sistema preferencial, porque essa é a sequência típica que usamos em nosso pensamento e em nossas memórias. E, portanto, essas sinestesias nos deixarão mais à vontade. Richard Sintowick descreve a sinestesia vivamente em seu livro The Men Who Tested Shapes, a Beacos, 1993. Sintowick é um médico e seu livro foi inspirado por um encontro com um homem que sentia o gosto das formas e uma mulher que sentia o cheiro das cores. Essas pessoas eram sinestetas literais. Sua experiência externa dos sentidos perpassava os diferentes sentidos. O homem que sentia o sabor das formas realmente sentia seu gosto. Os sabores eram tão reais quanto o seu jantar, mas sem o mesmo valor nutricional, é claro. Nossas devotadas experiências com sinestesia, mediadas através de linguagem e metáfora, eram experiências sensoriais verdadeiras para essas pessoas. Sintowick ficou suficientemente intrigado para investigar a sinestesia extensamente e concluiu que é função natural de nossa neurologia humana, mas que geralmente ocorre no nível do inconsciente. Pistas de acesso oculares nem sempre mostram as sinestesias, embora às vezes uma pessoa olha fixamente para um determinado ponto no espaço enquanto está claramente sob influência de alguma emoção. Frequentemente as pessoas acessarão sinestesias de forma sinestésica porque o tato é a parte mais importante da experiência. Muitas vezes não estarão conscientes das outras partes de sinestesia, apenas do estado emocional resultante. Integração de movimentos oculares Eis aqui uma maneira de usar pistas de acesso oculares para lidar com problemas difíceis. Você pode usar isso para si mesmo ou para ajudar outra pessoa. Quando estiver trabalhando sozinho, simplesmente mova seus olhos para todas as direções, para todas as diferentes posições. Imagine seguir um ponto de luz que se move para lugares diferentes. Parte 1 Peça a outra pessoa que esvazie sua mente e siga o curso de seu dedo com os olhos sem mover a cabeça. Ligue as posições de acesso oculares com o movimento de seu dedo passando pelas posições superiores, do meio e inferiores em todas as combinações em frente ao rosto da pessoa a uma distância de aproximadamente 70 centímetros. Alternativamente, poderá manter dois dedos em duas posições diferentes e pedir à pessoa que olhe de um para o outro sem mexer a cabeça. Dê à pessoa tempo para pensar. Mantenha o processo lento e deixe que descanse durante os padrões se precisar. Quando tiver terminado, faça algumas perguntas. Quais os movimentos mais suaves? Isso poderá mostrar as sinestesias mais fáceis ou sistema condutor em relação ao preferencial. Quais os mais difíceis? Esses mostram as áreas com maior potencial. Quais os movimentos mais irregulares? Como essas indicações neurológicas se conformam com a experiência da pessoa em sua maneira de pensar e as sinestesias e as associações que fazem? Parte 2. Peça à pessoa que pense em um problema ou questão difícil em relação a qual gostaria de ser mais criativa. Observe para onde dirigem os olhos. Agora, repita todos os movimentos ligando todas as posições como antes. Observe quais os lugares desprovidos de recursos e quais os que têm recursos. Repita quaisquer ligações que pareçam especialmente difíceis. Ao fazê-lo, peça que a pessoa imagine que todos os seus recursos, sua criatividade e diferentes modos de pensar estão sendo integrados e aplicados na questão. Dê a ela tempo para integrar e depois peça que pense na questão novamente. O que mudou para ela? Esse exercício focaliza muitos recursos e maneiras de pensar em um problema em combinações diferentes e criativas. Também embaralha o modo de pensar habitual da pessoa em relação ao problema. Linguagem sensorial Palavras ligadas a um determinado sistema representacional são conhecidas como predicados na terminologia da PNL. Predicados são o resultado de pensar em um determinado sistema representacional. São como pistas de acesso verbais. Por exemplo, Uma vez sensível a predicados, você começará a notar como as pessoas descrevem eventos de formas diferentes que implicam diferentes modos de pensar. Também estará mais consciente de sua própria linguagem, como ela se liga ao seu próprio modo de pensar e como se equipara ou não ao modo de pensar de outras pessoas, como mostrado pelos seus predicados. Por exemplo, Três amigos vão a um jogo de futebol. O primeiro diz Foi um jogo brilhante. Vou lhe contar os destaques. Os dois times jogaram muito bem. Tínhamos uma excelente visão e a iluminação estava boa. Vimos nosso time vencer por 3 a 2. Vou assistir novamente na televisão hoje à noite. O segundo diz Que jogão! Deixe-me lhe contar a respeito. O clima estava fantástico. Todo mundo torcia aos gritos e não conseguia ouvir meus pensamentos. Gritei até ficar rouco. Ouvi o comentário em meu Walkman e isso foi legal também. O terceiro diz Foi um jogo estonteante. O primeiro tempo foi duro, mas no final nosso time venceu confortavelmente. O outro time não chegou a entrar no jogo no segundo tempo. As cadeiras não eram lá muito confortáveis, no entanto. Vou pegar o jogo pela TV hoje à noite. Esses são exemplos exagerados, mas podem ver que o primeiro exemplo usa muitos predicados visuais. O segundo, muitos auditivos. E o terceiro, muitos predicados ditados ou sinestésicos. Predicados e frases visuais. Olhar, imaginar, focalizar, insight, cena, branco, visualizar, perspectiva, brilhar, refletir, esclarecer, examinar, olho, foco, prever, ilusão, ilustrar, notar. Visão, revelar, antever, ver, mostrar, visão, observar, enevoado, escuro, aparência, brilhante, colorido, penumbra, entrever, destacar, obscuro. Fazer, fazer sombra, visão geral, cintilar, holofote, assistir, vívido, espelhar. Vejo o que está querendo dizer. Estou examinando a ideia de perto. Nós temos a mesma visão. Tenho uma vaga ideia. Ele tem um ponto cego. Mostre-me o que quer dizer. Você olhará para isso depois e dará risadas. Predicados e frases auditivas. Dizer, sotaque, ritmo, alto, tom, ressonar, som, monótono, surdo, pedir, acentuar, audível, timbre. Claro, discutir, proclamar, chorar, comentar, ouvir, gritar, suspirar, guinchar, sem fala, clique, Quachar, vocal, sussurrar, contar, silêncio, dissonante, zumbido, calar, melodioso, ganir, harmonia, melodia, musical, acústico, cacarejo, diálogo, eco, rosnar. Estamos em sintonia. Vivemos em harmonia. O local zumbia com a atividade. Isso tudo é grego para mim. Não dar ouvidos. Isso faz soar o sino, a campainha. É música para meus ouvidos. Terminou, não com um estrondo, mas com um ganido. Predicados e frases sinestésicos. Tocar, manusear, equilibrar, quebrar, frio, sentir. A maioria das palavras não tem qualquer conotação sensorial. Como já mencionamos, essas por vezes são chamadas de digitais. Você pode usá-las quando quiser dar a outra pessoa a opção de pensar no sistema representacional que bem entender. Exemplos de palavras não especificadas. Decida, pense, lembre, saiba, meditar, reconhecer, atender, compreender, avaliar, processar, decidir, aprender, motivar, mudar, consciente, considerar, supor, escolher, resultado, meta, modelo, programa, recursos, Coisa, teoria, ideia, representação, sequência, lógica, memória, futuro, passado, presente, condição, conexão, competência, consequência. Ponte ao futuro Utilizamos nossos sistemas representacionais para nos lembrar do passado e também para imaginar o futuro. Podemos ensaiar mentalmente como desejamos que o futuro seja. Isto se chama ponte ao futuro, na terminologia da PNL. Quando fazemos ponte ao futuro, ensaiamos um resultado mentalmente para nos assegurarmos de que ocorra e para descobrirmos se parece correto. A mudança pessoal começa com um objetivo ou resultado. Você tem um problema ou deseja que a situação seja diferente, então, determine um estado desejado. O que você quer em vez da situação atual. Depois, aplique uma técnica ou um padrão para realizar essa mudança. Muitas abordagens psicológicas terminam aí. Mas, às vezes, a mudança é fácil no momento, mas difícil na situação real, dias ou semanas depois. A ponte ao futuro lida com esse problema e é parte de todas as técnicas de mudança de PNL. Você pode fazer ponte ao futuro de seus próprios resultados e a ponte ao futuro dos outros quando trabalha com eles para ajudá-los a alcançar os seus resultados. Sempre que tiver trabalhado em um problema, ensaie mentalmente sua solução. Por exemplo, suponha que tem tido problemas em se comunicar com outra pessoa e que você tem novos recursos para ajudá-la. Faça a ponte ao futuro pensando em quando você encontrar a outra pessoa da próxima vez. Imagine-a o mais claramente possível, ouça sua voz mentalmente e depois imagine-se respondendo a ela da forma que deseja. Verifique como se sente. Imagine a resposta possível. Quando sentir-se bem e a situação ocorrer satisfatoriamente, terá testado a mudança o mais minuciosamente possível, próximo efetivamente a encontrar-se com a pessoa. Se não sentir que está bem, provavelmente não funcionará na vida real. Às vezes, uma pessoa pode desempenhar o papel da outra para que a ponte ao futuro seja mais realista. A ponte ao futuro é a verificação de seu resultado em realidade virtual. O estabelecimento de ponte ao futuro tem quatro funções. 1. Como verificação ecológica. Às vezes, o resultado parece bom em teoria, mas quando faz ponte ao futuro, você percebe que não está exatamente certo, então precisa voltar e fazer mais mudanças. 2. Como teste de que a mudança realmente funcionará. 3. Como ensaio mental de seu resultado desejado. Quanto mais você ensaiar mentalmente seu resultado, mais familiar ele se tornará e mais fácil será. 4. Como meio de generalizar as lições que aprendeu, levando-as para o mundo real. Quando você levar o que aprendeu e o aplicar em qualquer lugar, independentemente de contexto, terá o maior impacto sobre você mesmo e sobre outros. Ponte ao futuro de mudança organizacional. Fazer ponte ao futuro é excepcionalmente importante no treinamento empresarial. Frequentemente, esse ocorre fora do escritório, muitas vezes em um hotel próximo. Em geral, essa é uma boa ideia, pois afasta os participantes das distrações do escritório. As ideias que têm e o trabalho que realizam na sala de treinamento são com frequência excelentes, mas quando retornam ao trabalho, é demasiadamente fácil recaírem nos mesmos velhos hábitos. Assim, todo treinamento empresarial deve ter sua ponte ao futuro rigorosamente estabelecida em relação ao ambiente de trabalho e deve funcionar lá se for ter algum impacto. A PNL é bastante pragmática. O teste para a intervenção de PNL bem-sucedida é que funcione no mundo real. Fazer ponte ao futuro pode fazer a diferença entre uma que funciona e uma que não funciona. A simulação em computadores é outra maneira de fazer ponte ao futuro utilizada nos negócios. Os resultados que as pessoas desejam alcançar são inseridos em um cenário de computador. A simulação é rodada e as consequências monitoradas. Isso é mais facilmente realizado quando o comportamento mudado pode ser medido em termos de dados concretos, como receita de vendas, reclamações de clientes e lucros. Existem também softwares sofisticados que simulam os aspectos sistêmicos de mudanças mais complexas. Ajuda os gerentes a verem cenários futuros possíveis para que possam compreender as prováveis consequências da mudança. O ensaio mental é uma poderosa ferramenta para a automelhoria e para o coaching. Quando ensaia mentalmente, você utiliza os caminhos neurais envolvidos no uso efetivo da habilidade no mundo real. O ensaio mental é amplamente utilizado como técnica para a melhoria na música e nos esportes. O ensaio mental torna uma nova habilidade familiar e cria micromovimentos nos músculos de que você necessita no mundo real. Sempre que ensaiar seus resultados mentalmente, siga os princípios a seguir. Comece pela sua meta. Imagine como seria alcançá-la. Veja em detalhes para que esteja absolutamente claro quanto ao que terá que fazer para alcançá-la. Focalize o processo, não o resultado. Use seus sistemas representacionais para ver como atinge o objetivo. Desde que esteja claro quanto à meta, ela fluirá naturalmente desse processo da qualidade. O último passo é ver a meta alcançada como resultado do processo. Por exemplo, para ensaiar mentalmente uma tacada de golfe, imagine se selecionando o taco adequado, sentindo o peso do taco em suas mãos, se posicionando, realizando seus movimentos usuais e focalizando-se na tacada. Depois, visualize a bola entrando no buraco. É isso que separa o ensaio mental de sonhar acordado. Sonhar acordado focaliza o resultado que acontece em um passe de mágica. O ensaio mental focaliza o processo e os bons resultados são inevitáveis. Seja específico. Imagine o maior número de detalhes que puder. Onde está as roupas que está vestindo, cada parte da habilidade que está ensaiando. Quanto mais ricos os detalhes, mais poderoso será o processo. Veja, ouça e sinta a perfeição. O que você vê e ouve e sente é o que terá. Não se satisfaça com menos que o melhor. Imagine tudo exatamente como quer que seja. Utilize todos os sentidos. Quanto mais sentidos usar, mais memorável será a experiência e mais profunda será a sua marca. Veja os quadros em sua imaginação o mais claramente que puder. Ouça os sons. Sinta seus movimentos corporais, incluindo seu senso de equilíbrio. Relaxe. O relaxamento intensifica os efeitos do ensaio mental. Pratique. A prática perfeita resulta na execução perfeita. Da mesma forma, quanto mais utilizar o ensaio mental, mais habilidoso se tornará e melhor será seu funcionamento para você. Plano de ação. 1. Quando assistir a programas de atualidades na televisão, observe as pistas de acesso de políticos e especialistas quando respondem a perguntas. O que pode dizer a respeito da maneira pela qual utilizam seus sistemas representacionais? Sua linguagem se equipara às suas pistas de acesso? Nota importante. Uma pista de acesso visual construída não significa que a pessoa está mentindo. Significa que está pensando através da construção de imagens que pode ser parte de sua estratégia de memória. 2. Olhe atentamente para o livro que está lendo atualmente. Qual o estilo predominante? O que pode observar quanto à maneira preferida de pensar do autor a partir do equilíbrio de predicados no texto? Nota. Livros acadêmicos são geralmente escritos em linguagem digital. Existe uma crença amplamente disseminada de que isso os torna mais sérios e críveis, mas apenas os torna mais entediantes. Faça esse exercício com um romance, observando especialmente os predicados nos diálogos. 3. Jogos de predicados. Escolha uma conversa casual na qual o conteúdo não é importante e procure ouvir predicados. Quando ouvir um predicado, equipare-o à frase seguinte que disser em resposta, acompanhamento. Quando for capaz de fazer isso com confiança, equipare o predicado e siga-o com outras frases ou sentenças que utilize um predicado de outro sistema, acompanhando e liderando. Seu companheiro segue a sua liderança usando predicados daquele sistema em sua resposta? 4. Comece a trabalhar sua acuidade sensorial. O prazer que você deriva da vida depende do quão agudo seus sentidos são. Muitas pessoas ingerem overdose de hedonismo, precisam de um estímulo maciço porque seus sentidos estão desgastados. Com sentidos limpos, você obterá mais prazer com menos estímulo. Faça de um dia, um dia visual. Preste atenção especial no que vê. Veja o conhecido com novos olhos e deixará de ser conhecido. Preste atenção nas cores ao seu redor. Observe quanta diversidade há em seu entorno. Depois, tenha um dia auditivo. Ouça os sons das vozes das pessoas. Ouça a música com mais atenção. Ouça os sons do dia a dia com novos ouvidos e deixarão de ser sons do dia a dia. Por fim, tenha um dia sinestésico. Preste mais atenção nas suas sensações e sentimentos à medida que se move através do dia. Observe como seus sentimentos estão em constante mutação. Preste atenção na sensação táctil provocada pelas coisas. Observe como você se equilibra sobre duas pequenas áreas, seus pés, com facilidade. 5. Conheça seu sistema representacional condutor. Quando você pensa em algo, o que normalmente acontece primeiro? Você fala consigo mesmo? A. Você visualiza? V. Você se lembra da sensação táctil? C. Conheça seu sistema preferido. Escreva durante aproximadamente 5 minutos sobre algo que gosta de fazer. Escreva rapidamente, sem pensar. Depois, reveja o que escreveu. Qual o equilíbrio de predicados? Você poderá preferir falar no microfone de um gravador por alguns minutos em vez de escrever. Isso em si pode ser uma dica de que você prefere o sistema auditivo. 6. Qual o seu sistema representacional mais fraco? Exercite sua parte fraca e use os exercícios nas páginas 62-7 para desenvolver esse sentido. Seu pensamento se tornará mais criativo e flexível. 7. Eis um exercício que pode tornar sua maneira de pensar mais criativa, estimulando todos os sistemas representacionais e que também é bom para os músculos oculares. Escolha qualquer objeto longe de você e imagine que é o centro de um grande relógio. Mantenha sua cabeça e seus olhos parados e mova seus olhos cuidadosamente até onde puder olhar para a posição de 9 horas. Como se estivesse querendo ver sua orelha esquerda, mantenha os músculos esticados por alguns segundos, sem olhar para algo específico e depois retorne os olhos para o centro do relógio. Agora, faça o mesmo para as posições de 10 horas, 11 horas e 12 horas. Nesta última, estará olhando para cima, em direção à sua testa. Continue ao redor de todo o relógio até ter olhado para todas as horas. Faça isso devagar e com cuidado. Não tente forçar o que quer que seja e se sentir dor ou qualquer desconforto. Pare, descanse e continue em outra ocasião. Capítulo 6. Estado emocional Um estado é nossa maneira de ser em qualquer dado momento. Advém de nossa fisiologia, nossa forma de pensar e de nossas emoções, e é maior que a soma de suas partes. Experenciamos estados por dentro, mas possuem marcadores externos que podem ser medidos de fora, como uma dada frequência de ondas cerebrais, velocidade de pulso e etc. Mas nenhum desses pode lhe dizer como é sentir-se zangado ou estar apaixonado. Estados são a parte mais imediata de nossa experiência. Variam em intensidade, duração e familiaridade. Quanto mais calmo o estado, mais fácil é pensar de forma racional. Quanto mais violento ou intenso o estado, mais o raciocínio é conturbado e mais energia emocional terá. Estados sempre têm um componente emocional. Nós os descrevemos normalmente em termos sinestésicos. Embora acreditemos que estados sejam causados por eventos fora de nosso controle, nós mesmos os criamos. Um dos maiores benefícios que a PNL tem a oferecer é a capacidade de escolhermos nosso estado e de influenciar os estados de outros de forma positiva em direção a mais saúde e felicidade. Um músico pode ter ensaiado uma apresentação muitas vezes e ser capaz de realizá-la com perfeição quando ninguém estiver assistindo. Diante de uma plateia, pode não se desempenhar tão bem. Dizemos que sofre de ansiedade de desempenho. A ansiedade de desempenho pode reduzir seu desempenho em 20% ou 30%. Algumas pessoas ficam de tal forma paralisadas de medo que são incapazes de qualquer tipo de desempenho. Não são incapazes nem incompetentes. Precisam aprender a gerenciar seu estado. Não há pessoas desprovidas de recursos, apenas estados desprovidos de recursos. Estados bons para a aprendizagem são a curiosidade, a fascinação, o interesse e a empolgação. Quando as pessoas estão entediadas, desanimadas, ansiosas ou hostis, nada aprendem. Os melhores professores são capazes de mudar o estado de seus alunos para bons estados de aprendizagem. Fazem isso estando em bons estados eles mesmos. Estados são contagiosos. O segredo de como fazer amigos e influenciar as pessoas é simples. Pessoas são atraídas por qualquer um que possa fazer com que se sintam bem. A emoção é contagiosa. Nós normalmente pensamos que a emoção vem de dentro para fora. Em outras palavras, sinto-me feliz por dentro e, portanto, sorrio. E o sorriso aparece para o mundo externo em minha fisiologia. No entanto, há excelentes pesquisas que mostram que a emoção vai de fora para dentro. Mude sua fisiologia e você muda a emoção. Quando eu sorrio e você sorri de volta, aquele sorriso passa felicidade para você. Se eu puder fazer você sorrir, posso fazê-lo feliz. Assim, se você optar por estar em um estado positivo no meio das pessoas, jamais lhe faltarão amigos que queiram estar em sua companhia. Seja qual for a tarefa que tiver que desempenhar, seja o que for que quiser aprender, seja qual for o resultado que desejar, pergunte-se, em que estado quero estar para fazer com que isso seja mais fácil? Seu estado base. Seu estado base é aquele no qual você se sente mais em casa. Não é necessariamente o mais bem provido de recursos, nem o mais confortável, mas é o mais familiar. Quando é, há muito estabelecido. E o pode ser na infância, pode parecer a única maneira de ser, quando na verdade é apenas uma das maneiras de ser. Seu estado base é uma combinação de seus pensamentos e sentimentos habituais, tanto físicos quanto mentais. Torne-se consciente de seu estado base. O quão saudável você é? O quão confortável você se sente em seu corpo? Que pontos uma caricatura enfatizaria? O quão alto é seu nível usual de energia? Qual é o seu nível usual de atenção, consciência e energia mental? Qual é o seu sistema representacional preferido? Qual é a sua emoção predominante? Qual é o seu estado espiritual? Pense em seu estado base em termos de níveis neurológicos. Que partes de seu ambiente apoiam ou limitam seu estado base? Que habilidades você possui nesse estado? Que crenças e valores você possui? O quanto seu estado normal de consciência é parte de sua identidade? Como seu estado base mudou ao longo do tempo? Por quanto tempo tem permanecido o mesmo? Pode apontar um momento em que se fixou no que é agora? Já modelou esse estado com base em alguma outra pessoa, por exemplo, pais ou um sócio? Uma vez que esteja consciente de seu estado base, poderá pensar nele de forma mais crítica. Está satisfeito com seu estado base? O que poderia fazer para torná-lo um estado mais saudável, mais equilibrado e mais bem provido de recursos? Associação e dissociação. Essa é uma distinção crucial para todos os estados. Para entender isso, já feche os olhos e imagine-se flutuando para cima em direção ao teto. Agora, se imagine olhando para baixo a partir de seu novo ponto de observação. Você não vê seu corpo na cadeira porque está supondo que está em seu corpo. Imagine-se flutuando de volta novamente, vendo a cadeira chegar cada vez mais perto até que esteja de volta de onde começou. Quando estiver dentro de seu corpo, vendo imagens através de seus próprios olhos, então estará associado. Agora, se imagine flutuando para fora de seu corpo, vendo seu corpo sentado na cadeira. Suponha que pode fazer uma viagem astral pela sala, vendo seu corpo a partir de diferentes ângulos. Flutue de volta para baixo. Seu corpo não saiu da cadeira, mas parece que você o fez. Quando estiver se vendo como se fosse pelo lado de fora, então estará dissociado. Quando está associado, você sente as sensações que acompanham a experiência. Quando está dissociado, tem sentimentos relativos à experiência. A associação e dissociação não são apenas formas diferentes de ver uma imagem mental. São maneiras de experimentar o mundo. Há dias em que você se sente inteiro, realmente em seu corpo. Há outros em que pode se sentir fora de contato ou reflexivo, mas como um observador à medida que o mundo passa. Há muitas frases que destacam a diferença entre associação e dissociação. Na experiência, associado. Fora dela, dissociado. Inteiro, associado. Desleixado, dissociado. No meio da atividade, associado. A margem dela, dissociado. Ligado, associado. Desligado, dissociado. Atualizado, associado. Meio ausente, dissociado. No fluxo, associado. Um tanto não você, dissociado. Em contato, associado. Fora de contato, dissociado. Você está associado quando está no aqui e agora. Está absorvido naquilo que está fazendo no presente e não acompanha o passar do tempo. Está dentro de seu corpo olhando para fora com os próprios olhos. Sente as sensações corporais. Quando está associado, seu corpo geralmente se inclina para a frente e você fala no presente, por exemplo, estou fazendo. Associação é boa para desfrutar experiências agradáveis, desfrutar lembranças agradáveis, treinar uma habilidade, prestar atenção. Você está dissociado quando está pensando em algo em vez de estar fazendo. Sente-se distanciado daquilo que está fazendo. Você se vê em sua imaginação, não está olhando com seus próprios olhos. Está consciente do passar do tempo. Está distanciado de suas sensações corporais. Quando está dissociado, seu corpo geralmente se inclina para trás e você fala sobre coisas, por exemplo, estou pensando sobre o que você disse ou não me vejo fazendo isso. A dissociação é boa para rever experiências, aprender com experiências passadas, acompanhar a passagem do tempo, distanciar-se de situações desagradáveis. Eis um exercício para associação e dissociação. Pense em uma recordação agradável. Verifique o tipo de imagem que tem em sua mente. Você está associado, olhando através dos próprios olhos? Você está dissociado, se vendo na situação? Seja qual for, mude e tente de outra maneira. Agora volte para como era. Qual você prefere? Para a maioria das pessoas, estar associado traz as sensações de volta de forma mais forte, porque estão dentro de seus corpos e assim mais em contato com seus sentimentos. Quando você está dissociado, está fora de contato com seu corpo, você ainda terá sensações, mas serão sobre aquilo que vê e não como as sensações que tem quando está dentro da experiência. A dissociação é uma técnica útil se quiser colocar alguma distância entre você e uma lembrança. Como regra geral, pense em suas recordações agradáveis de forma associada para delas derivar maior prazer e em suas recordações desagradáveis de forma dissociada para evitar as sensações ruins. Âncoras Âncoras são gatilhos visuais, auditivos ou sinestésicos que se tornam associados a uma resposta ou a um estado específicos. As âncoras estão ao nosso redor. Sempre que respondemos sem pensar, estamos sob a influência de uma âncora. A âncoragem é o processo através do qual qualquer estímulo interno ou externo se torna um gatilho que provoca uma resposta. Isso pode acontecer aleatoriamente no decorrer da vida ou pode ser proposital. Âncoras são parte muito importante de nossas vidas, constroem hábitos. Ajudam-nos a aprender a nos tornarmos inconscientemente competentes. Por exemplo, não queremos ter que pensar em parar no sinal vermelho cada vez que nos aproximamos de um cruzamento, mas o sinal vermelho é uma âncora para pararmos. Âncoras podem estimular uma ação, como parar em um sinal vermelho, ou podem mudar nosso estado emocional. Podem ocorrer em qualquer sistema representacional. Quando algo que você vê, ouve, sente, saboreia ou cheira consistentemente muda seu estado, ou algo a que você, de forma consistente, responde da mesma maneira, isso é um exemplo de ancoragem. A liberdade emocional vem de estar consciente das âncoras que se tem e de optar por responder apenas as que deseja. Exemplos de âncoras visuais. A bandeira nacional, retratos, um sorriso, propaganda, um dia ensolarado, moda. A maior parte da propaganda é uma tentativa de ancorar uma boa sensação ao produto anunciado. É por isso que o anúncio pode nada ter a ver diretamente com o produto. Esse tipo de propaganda busca vender produtos com base nas emoções e estados emocionais, não na razão ou necessidade. O tempo é uma âncora poderosa para o estado emocional. Muitas pessoas se sentirão bem olhando pela janela em um dia ensolarado e menos bem se virem chuva e céu encoberto. O tempo é apenas o tempo, mas respondemos a ele emocionalmente como se fosse pessoal. Exemplos de âncoras auditivas. Muitas palavras são âncoras porque nos ligam a uma representação mental consistente. Por exemplo, a palavra cão é uma âncora para um animal com determinadas qualidades. Nem todos têm exatamente as mesmas representações visuais, auditivas e sinestésicas em resposta à palavra, porque ninguém tem exatamente a mesma experiência com o melhor amigo do homem. Mas a palavra suscita consistentemente a mesma resposta em cada pessoa, com base em suas experiências anteriores com cachorros. Exemplos de âncoras sinestésicas. Uma cadeira confortável, um banho ou ducha, um gesto poderoso, por exemplo, socar o ar após um gol. Âncoras sinestésicas transitórias também podem ser estabelecidas. Tocar o braço ou ombro de alguém quando estiver em um estado intenso associará esse toque a um estado específico. Exemplos de âncoras olfativas e gustativas. O cheiro de asfalto em uma estrada, o cheiro de um hospital, o cheiro de uma escola, o cheiro de pão recém-assado, o sabor de sua comida predileta, o gosto de chocolate, o gosto de café. Odores se conectam diretamente ao centro emocional do cérebro e âncoras olfativas são especialmente poderosas. Estabelecendo âncoras. Uma experiência intensa pode estabelecer uma âncora. É assim que as fobias começam. Um trauma emocional intenso pode criar um medo para a vida toda. Se as emoções envolvidas forem menos intensas, âncoras podem ser igualmente estabelecidas pela repetição. A maioria das âncoras são criadas de forma aleatória através de repetição. Passamos o dia respondendo a pessoas, eventos, sons e vozes, objetos e músicas sem pensarmos nisso. Não prestamos atenção às âncoras em nossas vidas. Âncoras são atemporais. Uma vez estabelecidas, podem dirigir nossas vidas a partir daquele momento. Âncoras também podem prejudicar a sua saúde. Hoje, há amplas evidências de que depressão, solidão, ansiedade e hostilidade podem se traduzir em doença porque as âncoras dos estados podem também ancorar uma resposta mais fraca do sistema imunológico. Algumas âncoras olfativas podem implicar alergias. Um alergênico pode ser a âncora para uma reação alérgica. Nem toda alergia é assim. Mas há evidências de que algumas são respostas aprendidas do sistema imunológico e, portanto, podem ser desaprendidas. A capacidade de mudar seu estado e escolher como se sentir é uma das habilidades necessárias para a liberdade emocional e uma vida feliz. A liberdade emocional não significa jamais sentir estados negativos, e sim ser capaz de senti-los de forma limpa, lidar com eles e escolher a sua resposta. Todos nós experimentamos estados desprovidos de recursos. Alguns estados são de tal forma desagradáveis que o auxílio profissional se faz necessário. A depressão profunda pode precisar ser tratada com medicamentos. Todos os estados têm um componente psicológico e todos têm um componente bioquímico. São produzidos por certas substâncias químicas no corpo e, assim, medicamentos os influenciarão. No entanto, isso não quer dizer que você esteja à mercê de tais estados. Não são causados por essas substâncias neuroquímicas, porque apenas suscitam a pergunta. O que causa a produção de substâncias neuroquímicas? Pode ser sua forma de pensar. Corpo e mente podem ser duas palavras, mas são um só sistema. Estados são associados a padrões de pensamento, fisiologia e substâncias neuroquímicas. Mudar qualquer um destes pode influenciar seu estado. Quando você se vê em um estado desprovido de recursos em sua vida diária, aceite-o como parte normal da vida. Dizer a si mesmo que não deveria sentir-se assim ou que há algo de errado com você ou que é fraco por sentir-se dessa forma apenas fará com que as coisas fiquem piores. Já é ruim o suficiente sentir-se mal sem sentir-se mal por estar se sentindo mal. Acompanhe seu ritmo. Você se sente como se sente e o estado de estar consciente de seu estado começará a mudá-lo por si só. Em seguida, conscientize-se de que tem escolha. Você pode permanecer nesse estado ou mudá-lo. Você quer mudar o seu estado? Se deseja mudá-lo, há muitas maneiras de fazê-lo. À medida que a mente e o corpo são um só sistema, você pode modificar o seu estado através de sua fisiologia ou através de sua maneira de pensar. Use qualquer dos métodos que funcione para você. Se estiver em um estado muito negativo, poderá precisar quebrar o estado primeiro antes de tentar entrar em um estado que tenha recursos. Quebra de estado e interrupção de padrão Quebrar o estado é sair de qualquer estado para um mais neutro. É como mudar de marcha no carro para ponto morto. Uma interrupção de padrão é uma intervenção para passar alguém de um estado intensamente negativo para um estado neutro. Como mudar de marcha ré para a primeira marcha e depois para o ponto morto. Interrupções de padrão são abruptas. São as maneiras mais poderosas e eficazes de quebrar um estado. Use quebras de estado quando quiser que uma pessoa esteja em um estado neutro porque precisa testar uma âncora e quando uma pessoa estiver distraída e desejar chamar a atenção dela. Use interrupções de padrão quando desejar quebrar um forte estado negativo, pois ir diretamente para um estado positivo seria um passo grande demais. Há muitas maneiras de quebrar um estado. Conte uma piada. O riso é a melhor maneira de quebrar um estado. Muda o pensamento, a fisiologia e a respiração. Diga o nome da pessoa. Peça a ela que se movimente ou ande para mudar seu posicionamento. Distraia-a visualmente, mostre algo interessante a ela auditivamente, faça um barulho ou toque música, sinestesicamente, toque-a se isso for apropriado. Quebras de estado e interrupções de padrão são úteis para sair de estados emperrados. Você pode reconhecer um estado emperrado em alguém quando a pessoa tem uma fisiologia fixa, ela sempre senta ou vai para o mesmo lugar em uma sala, ela pouco se movimenta, ela diz a mesma coisa ou repete movimentos, ela fica dando voltas em uma discussão ou debate. Uma criança que chora está em um estado emperrado e frequentemente não possui os recursos necessários para escapar dele. Para quebrar esse tipo de estado emperrado, as interrupções de padrão são mais eficazes. Dizer a uma criança que pare de chorar geralmente não é eficaz. Ela o faria se soubesse como. Quando você usar uma quebra de estado ou uma interrupção de padrão, deverá estar preparado para levar a pessoa para um estado melhor, do contrário é provável que ela recaia no estado emperrado. Ancoragem de recursos. Você pode utilizar a ancoragem de recursos para mudar de estado. Isso é quando você deliberadamente estabelece uma âncora que não existia antes para ajudá-lo ou a outra pessoa a passar para um estado com mais recursos. A ancoragem de recursos é útil quando estiver fazendo um teste, estiver fazendo uma apresentação, estiver tendo uma reunião difícil, estiver lidando com situações estressantes, estiver falando em público, estiver tomando uma decisão difícil. O recurso que você ancorar dependerá da situação com a qual tem que lidar. Para utilizar a ancoragem de recursos, você precisa 1. Evocar um estado com recursos 2. Calibrar o estado 3. Ancorar o estado 4. Testar a âncora 5. Fazer ponte ao futuro para que a âncora seja usada no contexto apropriado 5. Peça ao cliente que encontre um estado positivo poderoso. 6. Você pode utilizar muitos desses métodos para eliciar estados com recursos em si mesmo ou para mudar seu próprio estado. 7. No entanto, é geralmente mais fácil com outra pessoa. 7. Você pode eliciar um estado com recursos mental e fisicamente mudando um padrão de pensamento ou fisiologia. 8. Para melhores resultados, trabalhe com as duas coisas. 9. Você também pode utilizar âncoras existentes no ambiente, por exemplo, música e decoração. 10. Eliciação de estado mental Modele o estado De forma geral, é difícil eliciar um estado em outra pessoa, salvo se você o modelar para ela. Assim, ao tentar mudar o estado de alguém, o primeiro passo é entrar nesse estado você mesmo. 11. Às vezes, isso é o suficiente para mover o estado da outra pessoa naquela direção. 11. Lembre-se de que estados são contagiosos. 12. No mínimo, você não deve estar em um estado radicalmente diferente daquele que deseja eliciar, senão será incongruente. 13. Por exemplo, não tente eliciar um estado alegre com tom de voz e expressão sombrios. 14. Traga uma lembrança de volta. 15. Peça à pessoa que pense em um momento em que estava no estado no qual deseja 16. Peça que esteja agora. Peça que retorne aquela experiência vendo-a através dos próprios olhos. 16. Deve estar associada. Uma recordação dissociada não trará de volta o estado em si, apenas uma sensação sobre o estado. 16. Conte uma história Conte uma história à pessoa de forma tal que ela se associe a um dos personagens e assim sinta aquelas emoções. 17. Você também poderá contar uma história como forma de eliciar um estado emocional relativo à história. 17. Por exemplo, se calma for o estado-alvo, você poderá contar uma história sobre um personagem calmo, ou contar uma história que acalme, ou usar uma história que tenha ambas as características. 18. Eliciação de estado físico. 19. Mude a fisiologia. 20. O movimento mudará o estado. Portanto, você pode mudar a fisiologia da pessoa diretamente movendo seu corpo para um estado com mais recursos. 21. Por exemplo, ficando de pé ou respirando mais profundamente, ou olhando para cima e sorrindo. 21. Você também pode pedir que a pessoa aja como se já estivesse naquele estado. 22. Todo estado tem respiração, expressão facial e postura características. 22. Mesmo que uma pessoa não se sinta naquele estado inicialmente, mudar sua fisiologia em si iniciará sua movimentação naquela direção. 23. Pois mente e corpo são um só sistema. Por exemplo, o ato físico de sorrir ativa neurotransmissores que são parte integrante de um estado feliz. 23. Esse agir como se não é ser falso. É a intenção que conta. 24. Calibrando o estado. 25. Uma vez que tenha eliciado um estado, precisa saber como ele parece e soa em termos sensoriais específicos. 25. Confuso, feliz, triste e etc. Não são descrições sensoriais específicas. 26. São adivinhações e leitura mental. Podem ser totalmente precisas, mas não ajudam a reconhecer o estado. 27. Uma descrição sensorialmente específica deve consistir no que você pode ver, ouvir e sentir. 28. Portanto, preste atenção em tom e volume de voz, postura, coloração facial, pistas de acesso oculares e dilatação de pupilas, 28. Tensão muscular na face e testa, ângulo da cabeça, equilíbrio e peso na cadeira ou no chão, 29. Tamanho do lábio inferior, o lábio inferior pode expandir quando o sangue flui para o rosto, padrão de respiração. 29. Você calibra um estado de forma que possa reconhecê-lo novamente, isso o mantém longe da leitura mental. 30. Ancorar o estado. 30. Você pode ancorar um estado de recursos visual, auditiva ou sinestesicamente. 31. Por exemplo, um gesto com a mão seria uma âncora visual, uma palavra ou frase em determinado tom de voz, 31. Seria uma âncora auditiva e um toque que seria uma âncora sinestésica. 31. Quando ancorar, preste atenção na intensidade do estado. 32. Quanto mais forte o estado, mais eficaz será a âncora. 33. Pureza do estado. 34. Busque fazer com que o estado seja o mais puro possível. 34. Você pode misturar estados mais tarde. 35. Então, estabeleça a âncora. 35. A âncora deve ser ao mesmo tempo singular e capaz de ser repetida. 36. Deve ser separada do ambiente diário, mas de fácil repetição. 36. A âncora deve ser bem temporizada. 37. Deve ser estabelecida imediatamente antes do pico do estado. 38. Se você esperar até chegar ao pico, poderá ancorar um declínio de estado. 38. A âncora deve ser adequada à situação. 39. Deve se encaixar no contexto em que é necessária ou ser discreta. 39. Socar o ar em uma grande respiração seria apropriado em uma quadra de tênis, mas não em um discurso após um banquete. 40. Teste a âncora. 40. Sempre teste a âncora que estabelecer. 41. Pergunte à pessoa o que sente e cheque sua fisiologia com sua calibração anterior. 41. Você poderá precisar ancorar novamente ou repetir a mesma âncora várias vezes. 42. Não desista até que tanto você quanto a outra pessoa possam ver, ouvir e sentir uma diferença. 42. Âncoras devem ser usadas para que sejam eficazes. 43. Quando uma pessoa usa uma âncora umas 20 vezes, a âncora será confiável. 44. Âncoras que não são reforçadas logo esvanecem, exatamente como qualquer lembrança. 45. Faça ponte ao futuro. 45. Peça à pessoa que imagine a situação estressante na qual deseja utilizar o recurso da âncora. 46. Faça com que repita essa sequência várias vezes. 46. Peça à pessoa que estabeleça algo que a lembre de usar a âncora. 46. Por exemplo, levantar-se para falar, abrir uma porta ou ver outra pessoa. 47. Uma poderosa âncora de recurso é perda de tempo a não ser que se lembre de usá-la. 47. Encadeamento, empilhamento e colapso de âncoras. 48. Encadeamento de âncoras. 49. O encadeamento de âncoras leva uma pessoa através de uma série sequencial de estados. 49. Isso é útil quando a locuna entre um estado presente sem recursos e um estado desejado com recursos é muito grande e você a atravessa realizando uma cadeia de uma série de estados. 49. Por exemplo, uma cadeia entre um estado sombrio e um estado alegre pode ir de sombrio para despreocupado, de despreocupado para calmo e de calmo para alegre. 49. Para encadear esses estados, você ancoraria cada um em um lugar diferente e então dispararia as âncoras para trazer a pessoa através da série para o estado desejado. 50. A repetição da cadeia várias vezes dá a pessoa um caminho para sair de seu estado sem recursos. 51. Empilhamento de âncoras. 52. O empilhamento de âncoras utiliza mais de um recurso para intensificar o efeito. 53. Às vezes, um estado de recursos por si só não é o bastante para mudar uma situação. 54. Então, você empilha estados, colocando mais de um estado com recursos na mesma âncora. 54. Quando essa âncora é disparada, todos os estados são acessados, formando um só poderoso estado com recursos. 55. Colapso de âncoras. O colapso de âncoras é quando você dispara duas âncoras diferentes simultaneamente. O estado resultante é geralmente diferente de ambos os dois estados originais. O colapso de âncoras é como uma reação química na qual dois produtos químicos reagem para produzir um terceiro, que é uma combinação dos dois, mas diferente. Padrão de colapso de âncoras. 1. Identifique o estado negativo contra o qual o cliente deseja agir. 2. Elicie o estado e calibre o estado. Ancore-o com um toque no braço do cliente. 3. Quebre o estado e depois teste a âncora para assegurar que traga de volta o estado. 4. Quebre o estado. 5. Peça ao cliente que encontre um estado positivo poderoso que seria o recurso certo para agir contra o estado negativo. 6. Elicie esse estado positivo e o calibre. 5. Ancore-o sinestesicamente com um toque no outro braço do cliente. É importante ancorar os estados em lados diferentes do corpo. 7. Quebre o estado e teste a âncora. 8. Quebre o estado. 9. Alterne as âncoras. Primeiro uma, depois a outra. Como teste final e então dispare-as simultaneamente. Observe a mudança na fisiologia do cliente. Tipicamente entrará em um estado de confusão. Segure ambas as âncoras por cerca de 10 segundos e então as remova. A negativa em primeiro lugar. 10. Quebre o estado. 11. Teste. Toque a âncora negativa e observe a fisiologia do cliente. Ele não deve responder a âncora com um antigo estado sem recursos. Ele geralmente relatará sentir-se bem em um estado neutro. 12. Se ainda houver resquícios de estado negativo, empilhe outro estado positivo ao recurso de âncora que estabeleceu no passo 6 e depois passe ao passo 7. 12. Continue até que não mais haja estado negativo remanescente associado à âncora negativa original. 13. Renovação do passado. Esse padrão é também conhecido como mudança de história pessoal. 14. Ajuda a quebrar antigas crenças e comportamentos limitadores. 15. Funciona melhor se você selecionar um problema que continua recorrente e parece ter uma causa ou um gatilho original no passado. 15. O cliente identifica uma questão que tem sido uma fonte recorrente de problemas. 16. Ele pensa em uma situação típica na qual experimenta o estado sem recursos e especifica a sensação. 16. Calibre o estado e ancore-o sinestesicamente. 17. Mantenha a âncora negativa enquanto o cliente rastreia a sensação de volta ao passado até que chegue no primeiro exemplo ou nos primeiros exemplos significativos da sensação. 17. Não necessariamente a situação que evocou a sensação. 17. Solte a âncora, quebre o estado e traga o cliente inteiramente de volta ao presente. 18. Deixe que fale a respeito da situação e da sensação anteriores que identificou. 19. Pergunte ao cliente que recursos necessitava na situação anterior. 19. Anote as palavras exatas. Essas são âncoras auditivas para poderosos estados de recursos. 20. Os recursos devem estar dentro da pessoa e sob o seu controle. 21. Por exemplo, x deveria ter sido mais apoiador. 21. Não é um recurso e sim uma exigência fora do controle do cliente. 22. Elicie o estado de recursos e ancore-o sinesteticamente em um lugar diferente. 23. Se for necessário mais de um recurso, empilhe as âncoras. 24. Teste a âncora. 26. Mantenha a âncora positiva e peça ao cliente que pense na experiência negativa inicial. 27. Quando fizer, adicione a âncora negativa. Isso provoca o colapso das âncoras. 28. Espere enquanto o cliente processa os dois estados em conjunto. 29. Mantenha ambas as âncoras por pelo menos 10 segundos. 29. O estado resultante será diferente de ambos os estados iniciais. 30. Haverá mudanças na fisiologia do cliente. 30. Quebre o estado. 30. Teste. Peça ao cliente que retorne à situação do problema original e observe como se sente. 31. Pergunte a ele o que mudou. 31. Faça ponte ao futuro. Peça ao cliente que imagine uma situação futura na qual pode esperar estar em um estado sem recurso similar. 32. Peça que imagine passar por essa situação com os novos recursos e que observe a diferença que isso faz. 32. Encadeamento de âncoras. 33. Nós nos movemos entre diferentes estados emocionais ao longo do dia. 33. Às vezes, uma âncora será o suficiente para mudar nosso estado. 34. Mas, na maior parte do tempo, âncoras funcionam em cadeias. 35. Uma leva a outra até que imperceptivelmente nos encontramos em um estado diferente. 36. Precisamos reconhecer quando essas cadeias nos levam a estados sem recursos. 36. Assim, podemos impedir que operem ou reprojetá-las para que nos levem a uma conclusão com mais recursos. 37. Também podemos projetar nossas próprias cadeias como caminhos em direção aos estados que desejamos. 37. Exercício de encadeamento de âncoras. 38. Este exercício é melhor realizado com outra pessoa. 39. Peça à pessoa que ele diga um de seus estados sem recursos mais comuns. 40. Dê um nome ao estado. Confusão, frustração, etc. 41. Em seguida, peça à pessoa que identifique o estado com recursos que deseja alcançar. 41. Asegure-se de que seja realista e ecológico. Por exemplo, paralisado ao êxtase espiritual é pouco provável de funcionar bem. 42. Faça com que o estado final seja de real utilidade no contexto do estado sem recursos, por exemplo, de confusão para clareza. 42. Projete o caminho. 43. Que estados intermediários a pessoa deseja em seu caminho? 44. Escolha de um a três estados. 45. Quanto maior a lacuna emocional entre o estado inicial e o desejado, mais estados intermediários serão necessários. 45. O primeiro estado será um do qual a pessoa deseja fugir. 46. O segundo pode também ser ligeiramente desagradável. 46. Quaisquer outros intermediários devem ser positivos. 47. O estado final deve ser muito positivo e útil no contexto. 47. Verifique com o cliente se esta cadeia será útil e de valor. 48. Peça à pessoa que acesse o primeiro estado e então ancore-o sinestesicamente em sua mão ou em seu braço com um toque em um determinado lugar. 49. Calibre o estado e depois quebre-o. 49. Teste a âncora, tocando a pessoa no mesmo lugar e verificando se ela entra no mesmo estado. 50. Repita o processo para cada estado. 50. Ancore cada um sinestesicamente em um lugar diferente no mesmo braço. 51. Calibre, quebre o estado e teste cada um antes de prosseguir com o processo. 51. Dispare a primeira âncora. 52. Quando a pessoa chegar ao pico desse estado, peça que acene com a cabeça quando isso acontecer. 52. Dispare a âncora seguinte ao mesmo tempo em que mantenha a primeira. 53. Mantenha as duas por um momento e então solte a primeira ao mesmo tempo em que continua a manter a segunda. 53. Não dispare a próxima âncora até ver que a fisiologia do segundo estado está bem instalada. 54. Repita esse processo para cada âncora e verifique a fisiologia do cliente para determinar se está no estágio de recursos final. 55. Então, quebre o estado. 55. Repita a cadeia três vezes, um pouco mais rápido de cada vez. 56. Quebre o estado entre cada cadeia completa. 56. Teste. Dispare a primeira âncora para o estado sem recursos e observe a fisiologia do cliente passar para o estado com recursos sem intervenção adicional. 57. Faça ponte ao futuro. Peça ao cliente que pense em um momento em que seja provável que sinta a emoção negativa inicial durante os próximos dias. 58. Ele começará a se mover em direção ao estado de recursos automaticamente. 58. Estados e meta-estados. 58. As emoções são inegáveis. Sabemos quando nos sentimos felizes, tristes, zangados ou aborrecidos. 59. Emoções se conectam com eventos reais puramente sem pensar. 59. Por exemplo, seu parceiro está atrasado e você começa a se preocupar com o que poderia ter acontecido a ele. 60. Você começa a imaginar alguns cenários ruins e a se sentir ansioso. 61. Então você ouve a porta e se sente aliviado. 61. Jamais houve qualquer perigo real, mas mesmo assim entrou em um estado de preocupação. 61. Então poderá ficar zangado por ele ter chegado tarde sem avisar. 62. Pode também haver estados sobre nossos estados ou o que poderia ser denominado meta-estados. 62. Também podemos nos sentir ridículos por nos preocuparmos tanto. 62. Podemos sentir vergonha por estarmos felizes ou zangados por nos sentirmos aborrecidos por acreditarmos demonstrar nossa preocupação. 63. Podemos responder a nossos próprios estados ao percebê-los por um outro estado, um meta-estado. 63. Meta-estados têm várias características. 64. São reflexivos. 64. Em outras palavras, você responde a sua própria realidade, ao seu próprio estado. 65. Não há algo no mundo exterior. 64. Nesse sentido, meta-estados estão a um passo da experiência sensorial primária. 64. Geralmente são menos intensos do que o estado primário que os evocou. 65. O estado original de felicidade ou raiva ou depressão, por exemplo, 65. Engajará mais fisiologia do que quaisquer pensamento sobre esse estado. 65. Podem ser infinitamente recursivos. 65. É possível, pelo menos em teoria, termos estados sobre estados sobre estados. 65. Você pode se sentir curioso quanto a sentir-se triste com seu sentimento ridículo em relação à sua preocupação, com sua raiva em relação à sua burrice, etc. 66. Cada um é mais distanciado do sentimento original. 66. Geralmente são mais cerebrais do que o estado original e envolvem mais raciocínio do que sentimento. 66. Meta-estados podem ser úteis, por exemplo, como quebra de estado. 67. Se alguém estiver zangado e você perguntar, e como se sente quanto a estar zangado? 67. A pessoa poderá parar para pensar. 68. Terá que considerar sua raiva como objeto e separá-la de si mesma. 69. Terá, portanto, que se dissociar dela até certo ponto para avaliá-la e se conscientizar de sua reação a ela. 69. Meta-estados dissociam do estado primário, fazendo uma avaliação. 69. Você se afasta do estado original e isso pode dar uma certa liberdade emocional. 69. Utilizar meta-estados para fugir do estado original não é, entretanto, uma boa ideia. 70. Se tornarão uma fuga do sentimento para os corredores vazios e ecoantes da mente. 71. Quando você engajar um meta-estado, certifique-se sempre de ter sentido o sentimento original para que possa avaliá-lo. 71. Um meta-estado também pode modificar o estado original. 71. Assim poderá começar furioso e depois, à medida que se tornar curioso quanto à sua raiva, seu estado muda para uma raiva menos intensa, com um toque de curiosidade. 72. Isso pode ser uma coisa um pouco mais fácil com a qual lidar e pouco menos desconfortável para todos os envolvidos. 72. Um meta-estado pode se tornar tão intenso quanto o estado original. Substituir então o estado original e se torna um estado primário. 73. Assim, poderá começar um pouco deprimido, começar a se sentir infeliz com sua depressão e começar a espiralar para baixo em direção à desesperança. 74. Ou, poderá começar a ficar curioso sobre por que está deprimido e essa curiosidade passa a assumir o comando, com você não mais se sentindo deprimido. 75. Tenha sempre um objetivo quando utilizar meta-estados. Estes não têm qualquer mérito próprio e não são necessariamente mais fortes ou mais úteis do que o estado original. 75. Resumindo, meta-estados podem ser utilizados para quebrar estados, modificar o estado original, se tornar suficientemente intensos para substituir o estado original, 76. Oferecer uma distração mental por algum tempo, mas sem afetar significativamente o estado original. 75. Mudança de estados. Resumo. A PNL é um tipo de psicologia alegre e feliz com pressão inexorável visando banir estados negativos. Praticantes da PNL não vivem em um estado Zen de Satori, jamais preocupados por estados ou problemas sem recursos. Vivem no mundo e isso significa experimentar altos e baixos. A meta da PNL não é a de banir todos os estados negativos e negar seus sentimentos através da assunção de uma alegria forçada que mexe com os nervos de todos. No entanto, há muitas maneiras para mudar seu estado se assim o desejar. Eis um resumo de como mudar de estado. Conscientize-se de seu estado. Observe-o friamente. Interesse-se por ele. Como é? Sua observação distanciada por si só começará a mudar seu estado. Essa posição de testemunha é um dos recursos mais poderosos que você tem para a liberdade emocional. Quando tiver, ancore-o para que se torne mais fácil da próxima vez. Mude sua maneira de pensar. Como quer se sentir? Pense em um momento em que se sentiu dessa forma. Associe-se. Esteja lá novamente, vendo através de seus próprios olhos. Sinta os sentimentos positivos. Faça com que a boa lembrança fique ainda mais intensa mudando suas qualidades. Por exemplo, torne suas imagens mentais maiores e mais brilhantes. Torne quaisquer sons mais altos ou suaves. Observe o efeito que essas mudanças têm sobre seus sentimentos. Mude sua fisiologia. Finja que se sente mais positivo. Sorria. Mude sua postura. Quando alterar sua fisiologia, você mudará sua forma de pensar. De início, parecerá incongruente, mas depois, se realmente quiser mudar seu estado, seu pensamento começará a seguir sua mudança fisiológica. Mova-se. Movimentação vigorosa mudará seu estado. O exercício liberará beta-endorfinas. Essas substâncias químicas naturais são poderosas e intensificadoras de humor. Mude sua respiração. Respirar mais profundamente e levar o dobro do tempo para expirar do que para inspirar têm um efeito calmante porque alteram a concentração de dióxido de carbono no sangue. Rir é uma maneira fantástica de mudar sua respiração e sempre irá alterar seu estado. Rir também libera beta-endorfinas. Relaxe seus músculos. Dê atenção especial àqueles ao redor de seu maxilar, rosto e pescoço. Toda emoção possui uma tensão muscular e um padrão de respiração característicos. É difícil sentir-se desprovido de recursos quando relaxa seu rosto e seu pescoço. Mude sua visão. A maioria dos estados sem recursos estreita sua visão para uma área geralmente para baixo em direção ao chão. Para combater isso, olhe para cima e deixe sua visão se expandir. Conscientize-se de sua visão periférica, aquilo que vê com o canto dos olhos. Preste atenção na outra pessoa. Envolva-se com as preocupações dela. Busque ajudá-la ou fazer algo positivo por ela. Use suas âncoras de recursos. Estabeleça algumas âncoras de recursos, associações que tenha feito a experiências prazerosas e use-as. Coma. A comida é piscoativa e comer mudará seu estado. Tome cuidado, no entanto. Esta não é uma resposta de longo prazo para estados ruins consistentes. Comer produz efeitos reais sobre seu metabolismo e sua cintura e você se arrisca a transformar um estado ruim em peso adicional e poderá se sentir pior. Por fim, lembre-se de que estados acabam mudando mesmo que nada faça diretamente para alterá-los. Nenhum estado dura para sempre. Plano de Ação 1. Você ancora outras pessoas através daquilo que faz e das mensagens que envia. Explore como poderia ser uma âncora para outras pessoas. Use a segunda posição para descobrir como pessoas significativas em sua vida profissional e pessoal reagem a você. que estados você elicia nelas. Como poderia mudar seu comportamento de forma a ser uma âncora positiva para muitas pessoas. Como poderia mudar seu comportamento de forma a ser uma âncora positiva para muitas pessoas. Na vida pessoal Nós respondemos a âncoras ao longo do dia. São frequentemente aleatoriamente constituídas. Explore as âncoras as quais responde em sua vida diária, tanto positivas quanto negativas. Na vida pessoal e na vida profissional. Visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, tanto positivo quanto negativo e na vida profissional igualmente. Você tem mais âncoras positivas ou negativas? Suas âncoras formam cadeias que se combinam para mudar seu estado? De qual sistema representacional você tem maior consciência em suas âncoras? E o que isso pode lhe dizer sobre aquilo no que presta atenção em diferentes aspectos de sua vida? 3. Relaxe os músculos de seu pescoço, de seu rosto, de sua testa, de seus olhos, queixo e maxilar. Deixe que seus ombros caiam. Sinta o peso de seu corpo. Agora, nesse estado de relaxamento, pense em algo que normalmente faz com que fique com raiva. Mantenha o estado relaxado. Você consegue ficar com raiva enquanto estiver nesse estado relaxado? Não pode! Agora, tente ficar ansioso. Pense em algo que possa normalmente lhe causar um pouco de ansiedade. Mais uma vez, é difícil, se não impossível, tornar-se ansioso enquanto relaxado. A fisiologia geralmente sobrepuja o pensamento. É improvável que você seja capaz de se largar e relaxar inteiramente da próxima vez que se sentir com raiva, especialmente se estiver com outras pessoas. No entanto, se conscientemente relaxar sua testa, a nuca, a mandíbula e os músculos faciais ao mesmo tempo, em que permitir que suas mãos pendam soltas, poderá se surpreender com como sua raiva se dissipa. 4. Considere uma situação iminente com a qual se sente um pouco inseguro e estabeleça uma âncora de recursos como segue. Decida qual estado com recursos que gostaria que o ajudasse. Como deseja sentir-se? Pense em um momento em que tinha essa qualidade, esse estado. Pense em um momento em que tinha essa qualidade. Esse estado é um recurso que você trará ao presente com uma âncora. Quando tiver identificado um momento, imagine-se nele. Associe-se à lembrança e experimente novamente o mais plenamente que puder. Estabeleça uma âncora para esse estado. Enquanto estiver associado àquele estado, escolha uma palavra ou uma frase que se une fortemente a esse estado. Por exemplo, foco ou posso fazê-lo ou sim. Escolha uma âncora visual. Isso pode ser algo que você sabe ser capaz de ver naquela situação ou uma imagem de recordação ou um símbolo. Escolha uma âncora sinestésica. Inspirar profundamente é um bom exemplo. Como o é expirar com força? O gatilho deve ser um movimento natural que possa realizar com facilidade. A única atenção que deseja atrair é a sua própria, não a de curiosos que estejam querendo saber o que está fazendo. Quebre o estado. Em seguida, teste a âncora. Diga a frase a si mesmo, veja a pista visual ou, se isso for impossível, imagine-a em sua mente e faça o gesto. Observe como isso muda seu estado para o estado que deseja. Se o gatilho não funcionar, volte para o terceiro passo. Associe-se àquele estado mais completamente que puder. Esteja inteiramente de volta àquele momento, ouvindo o que ouviu, vendo o que viu, sentindo o que sentiu. Então, estabeleça suas âncoras novamente. O motivo de se estabelecer três é que isso utiliza todos os sistemas representacionais. A âncora mais eficaz geralmente é a de seu sistema representacional preferido. Quando tiver testado a âncora e verificar que funciona, ensaie usá-la mentalmente. Imagine se enfrentando esse desafio no futuro e usando a âncora. Ensaie mentalmente aquilo que deseja que aconteça. Asegure-se de que esteja associado. Pratique. Pratique sua âncora pelo menos 20 vezes. Quanto mais praticar, mais as âncoras passarão para a competência inconsciente e você as fará automaticamente quanto delas necessitar. Além disso, funcionarão automaticamente. Âncoras de recursos são inúteis se você esquece de usá-las. Assista ao filme The Shawshank Redemption no vídeo, mesmo que já o tenha visto. Qual o estado característico da personagem desempenhada por Tim Robbins? Qual o estado de recursos ela é capaz de comandar para atravessar seu período na prisão? Que âncoras ela tem para ajudá-lo com esse estado? Capítulo 7 Por Dentro da Mente Suas imagens mentais, seus sons e sentimentos todos possuem determinadas qualidades. Suas imagens, por exemplo, têm brilho e cor, seus sons têm ritmo e tom, seus sentimentos certa textura e temperatura. Em PNL essas qualidades são conhecidas como submodalidades. Os sentidos são as modalidades que usamos para pensar. Assim, as qualidades da experiência sensorial são submodalidades. Embora sejam conhecidas como submodalidades, não são inferiores, subordinadas ou abaixo das modalidades, e sim uma parte integrante destas. Não se pode ter uma experiência sensorial sem essas qualidades. Submodalidades são os tijolos para a construção dos sistemas representacionais. São as qualidades básicas do neuro na programação neurolinguística. Submodalidades são a forma como estruturamos nossas experiências. Como você sabe se uma coisa realmente aconteceu ou se a imaginou? Porque atribuímos a eventos verdadeiros submodalidades diferentes das imaginadas. Como sabemos no que acreditamos e no que não acreditamos? Como sabemos no que acreditamos e no que não acreditamos? Porque quando pensamos naquilo em que acreditamos, atribuímos a eles submodalidades diferentes das que atribuímos aquilo em que não acreditamos. Sonhos do futuro têm submodalidades diferentes das memórias do passado. Submodalidades codificam nossa experiência da realidade, da certeza e do tempo. São os componentes fundamentais de nossa experiência. Mudar submodalidades é uma intervenção muito poderosa e eficaz que muda o significado de uma experiência. Quando mudamos a estrutura de nossa experiência, alteramos seu significado. Podemos escolher nossas submodalidades, portanto, podemos escolher o significado que atribuímos à nossa experiência. Submodalidades não são novidade. Estes sensíveis comuns foram descritas primeiramente por Aristóteles como sensíveis comuns, ou seja, as qualidades compartilhadas por todos os sentidos. Estes sensíveis comuns ou submodalidades comuns a todos os sistemas representacionais são localização. Toda experiência sensorial é experimentada como vindo de algum lugar. Distância. A localização estará a uma certa distância, perto ou longe. Intensidade. Julgamos toda experiência sensorial como sendo mais ou menos intensa. Associação ou dissociação. Estaremos dentro ou fora de nossa experiência. Quanto mais finas as discriminações que fizemos em nossas submodalidades, mais clara e criativamente pensaremos. Ser capaz de fazer uma fina distinção nas submodalidades dos sistemas representacionais também é a base do talento e da realização em muitas profissões. A capacidade de criar imagens mentais claras é a base da arte, do design e da arquitetura. O talento musical é a capacidade de fazer muitas distinções auditivas finas. O talento atlético é a capacidade de fazer distinções finas no sistema sinestésico, levando a uma consciência e a um controle corporais maiores. Ser capaz de notar e desfrutar de submodalidades sinestésicas é também a base de todo prazer. Submodalidades digitais e analógicas. Digital significa variar entre uma série de estados. Qualidades digitais são ou ou. Por exemplo, um interruptor de luz pode estar ligado ou desligado. O código binário de computadores pode ser um ou zero. Submodalidades digitais são agudamente diferenciadas. Por exemplo, uma imagem pode ser associada ou dissociada. Não pode estar no meio, embora às vezes possa alternar-se rapidamente entre as duas coisas. Exemplos de submodalidades digitais são associadas, dissociadas, enquadradas, desenquadradas e bi ou tridimensionais. Analógico significa variação contínua entre limites. Por exemplo, imagens podem variar continuamente entre escuras e muito brilhantes, não havendo qualquer distinção absoluta entre uma imagem brilhante e uma escura. Exemplos de submodalidades analógicas são brilho, tamanho e volume. Submodalidades visuais, associada ou dissociada, vista através de nossos próprios olhos ou olhando para nós mesmos. Cor, em cores ou em preto e branco. Limite, com moldura ou sem moldura. Profundidade, bi ou tridimensional. Localização, esquerda ou direita, para cima ou para baixo. Distância, perto ou longe. Brilho, brilhante ou escuro. Contraste, bem ou mal definido. Foco, nítido ou embaçado. Movimento, parado, suave ou espático. Velocidade, rápido ou lento. Número, imagens em tela única, tela dividida ou telas múltiplas. Tamanho, grande ou pequeno. Submodalidades auditivas, verbais ou não verbais. Palavras ou sons. Direção, estéreo ou mono. Volume, alto ou baixo. Tom, suave ou estridente. Timbre, fino ou som completo. Localização, para cima, para baixo, esquerda ou direita. Distância, perto ou longe. Duração, contínua ou descontínua. Velocidade, rápida ou lenta. Clareza, claro ou abafado. Alcance, agudo ou grave. Submodalidades sinestésicas. O sistema representacional sinestésico abrange as seguintes submodalidades. Vestibular, equilíbrio. Proprioceptivo, consciência corporal. Táctil, toque. Sensações e sentimentos podem também ser primários, uma sensação corporal. Meta, um sentimento em relação a outra coisa. As submodalidades sinestésicas seguintes aplicam-se a todas essas categorias. Localização, onde no corpo. Intensidade, alta ou baixa. Pressão, forte ou suave. Extensão, grande ou pequena. Textura, áspera ou lisa. Peso, leve ou pesado. Temperatura, quente ou fria. Duração, longa ou curta. Contínua ou descontínua. Forma, regularidade. Movimento, parado ou em movimento. Submodalidades olfativas e gustativas. Odor e sabor são partes importantes da experiência, mas não são facilmente descompostos em submodalidades, exceto em laboratórios de nutricionistas e químicos especialistas em sabores. Ele se sobrepõe. O que aparenta ser sabor é geralmente um odor, mas detectado pelo sentido gustativo. Frequentemente nos referimos a eles mais por conteúdo, aquilo que os causa. Isso pode ser porque não sentimos básicos diretamente ligados à nossa segurança corporal. Isso pode ser porque são sentidos básicos diretamente ligados à nossa segurança corporal. O cheiro de fumaça sempre interromperá o que quer que se esteja fazendo. Algumas submodalidades sinestésicas básicas podem ser aplicadas a odores e sabores. localização, onde no corpo, intensidade, alta ou baixa, extensão, grande ou pequena, temperatura, quente ou fria, duração, longa ou curta, contínua ou descontínua, movimento, parado ou em movimento. Como sabores e odores conectam-se diretamente às partes de nosso cérebro que governam a emoção. Podem mudar nosso estado muito rapidamente. Odores são especialmente evocativos. O cheiro de pão fresco ou de perfume repentinamente nos lembrará de alguém que conhecemos ou nos levará de volta à infância. Sabores parecem ter quatro componentes. Doce, azedo, salgado e amargo. Cada um é percebido por um tipo diferente de célula na língua e no interior da boca. Essas quatro qualidades são o que há de mais próximo às submodalidades de sabor. Mas é, no entanto, difícil distinguir entre elas sem treinamento, por exemplo, na degustação de vinho e decompor o sabor nesses componentes. O sentido do olfato parece ter sete odores primários. O assemelhado a cânfora, o almiscarado, o floral, o assemelhado a hortelã, o etéreo, fluido para lavagem a seco, por exemplo. O pungente, similar ao vinagre e o pútrido, correspondentes aos sete tipos de receptores de odores das células olfativas. Esses poderiam ser os equivalentes às submodalidades do odor. No entanto, falamos principalmente de sabor e odor através de metáforas. O gostinho da boa vida ou o doce cheiro do sucesso, por exemplo. Avaliamos sabores e odores em um metanível através do sentido sinestésico. Experimentamos-nos como agradáveis ou desagradáveis e as submodalidades desse metanível de avaliação sinestésica, por exemplo, o quanto você gosta desses sabores e odores, são outra forma de discriminar entre odores e sabores. Submodalidades críticas Mudar algumas submodalidades tem pouco ou nenhum efeito. Outras, no entanto, podem fazer uma enorme diferença. Estas são as submodalidades críticas. O tamanho e o brilho de uma imagem são críticos para muitas pessoas, então fazer suas imagens mentais maiores e mais brilhantes aumenta muito o impacto. Os sensíveis comuns são frequentemente importantes. Por exemplo, mover uma voz interna para mais longe geralmente reduz o seu efeito, enquanto mudar a localização de uma imagem frequentemente altera por completo o significado. Embora as submodalidades críticas tenham mais alavancagem para a mudança do que as demais, submodalidades trabalham em conjunto como um sistema. Mudar uma submodalidade pode fazer com que outras mudem. Mudar uma submodalidade crítica pode provocar uma reorganização espontânea das outras. A consciência pode mudar o sistema. Estar consciente de submodalidades pode mudar a sua estrutura. Submodalidades críticas mostram efeitos de limiar. Por exemplo, aumentar o tamanho de uma imagem pode torná-la mais agradável, mas só até certo ponto. Além desse ponto, aumentar o tamanho não terá qualquer efeito ou pode tornar a imagem menos atraente. Medições são relativas ao sistema em si. Submodalidades são subjetivas, portanto, comparações são difíceis de serem realizadas. Quando alguém torna uma imagem maior ou mais brilhante, o faz em termos do quão grande ou brilhante eram antes, não em termos absolutos. Medimos a maioria das distinções de submodalidades em termos daquilo que seria normal na vida real, porque essa é a fonte dessas distinções para início de conversa. Assim, uma imagem grande é uma maior do que a real. Uma imagem brilhante é uma mais brilhante do que a da vida real. E assim por diante. No entanto, sempre verifique se não tiver certeza. Todos têm autoridade sobre suas próprias experiências subjetivas. Mudanças de submodalidades oferecem evidência para outras mudanças. Quando uma pessoa soluciona um problema, você pode verificar se mudou, checando se as submodalidades do problema foram alteradas. Frases de predicados e metáforas não só indicam o sistema representacional que a pessoa está utilizando, como também oferecem dicas quanto às submodalidades envolvidas. Por exemplo, tem uma visão sombria a esse respeito. Não apenas lhe diz que a pessoa está usando o sistema visual, mas também que o brilho é crítico para aquela pessoa. A submodalidade de brilho e influência como uma pessoa julga a ideia. Essa é uma ideia luminosa. Quando alguém fala de tomar uma posição firme quanto à situação, está pensando sinestesicamente com uma submodalidade de pressão. A PNL considera a linguagem literalmente. Ela é uma janela direta para o processo do pensamento. Para estabelecer o ritmo do processo do pensamento de uma pessoa, não use apenas o mesmo sistema representacional, mas também a mesma distinção de submodalidade. Por exemplo, os detalhes são um pouco nebulosos para mim. O que precisa saber para torná-los mais claros? Você tem que manter a pressão. Como você sugere que eu assuma com firmeza aqui? Algo me diz que não está muito certo. O que preciso saber para que soe bem? A terminologia que as pessoas usam para problemas também é interessante. Algumas falam de bloqueios ou obstáculos. Outras dizem que estão em perradas. As pessoas falam de serem sobrepujadas, de se afogarem em problemas, serem puxadas em direções diferentes ou serem empurradas ao limite. Usar linguagem e intervenção que se equiparam à metáfora da submodalidade é muito eficaz, já que é assim que as pessoas experienciam o problema. Às vezes, pode ser bastante útil traduzir essas submodalidades através de sistemas representacionais. Por exemplo, então você se sente emperrado. É definitivamente uma questão pegajosa. Como você se vê emperrado? Isso dá a uma pessoa uma nova perspectiva e um novo conjunto de submodalidades visuais para aplicar e que pode trazer novos recursos. Eliciando submodalidades. Descobrir quais submodalidades as pessoas estão usando é uma habilidade chave em PNL. E é utilizada em modelagem, trabalho estratégico e análise de contraste de experiências diversas. Quando você elicia submodalidades, vê as pessoas usando pistas de acesso. Para interpretá-las, pergunte a si mesmo o que a linguagem corporal significaria se a pessoa estivesse respondendo a alguma coisa no mundo exterior e então tome isso como pista de acesso para a submodalidade correspondente em seu mundo interior. Por exemplo, um olhar fixo no horizonte provavelmente significa que sua imagem está longe. As pessoas focalizam seus olhos em uma imagem interna da mesma forma que o fazem com uma imagem externa. Inclinarão a cabeça para o lado e ouvirão na direção de onde seus sons mentais parecem vir. Provavelmente se inclinarão para a frente quando se associam e para trás quando se dissociam. A linguagem corporal não só lhe diz a respeito do sistema representacional que a pessoa está usando, mas às vezes também pode lhe mostrar quais as distinções de submodalidades críticas que estão fazendo. Como iniciar submodalidades? Escolha seu estado. O melhor estado para estar é um de fascinação. Estabeleça rapport. Use linguagem apropriada ao contexto. Submodalidades são experiências do dia a dia. Portanto, use linguagem e exemplos do dia a dia para ajudar as pessoas a verem, ouvirem e sentirem suas submodalidades. Pressuponha a existência de distinções de submodalidades. Não pergunte a alguém. Há uma imagem? Porque isso gera dúvida. Em vez disso, pergunte. Qual a imagem que você tem? Se a outra pessoa não tiver consciência de uma imagem ou tiver dificuldade em distinguir submodalidades, use o quadro como se. Se você pudesse ver uma imagem, como seria? De forma alternativa, poderá acompanhar e liderar dizendo algo como, sei que não tem consciência de uma imagem, mas faça de conta que existe uma e, sendo assim, como ela é? Seja direto. Ajude a pessoa a ver, ouvir e sentir as distinções de submodalidades. Peça a ela que veja o que viu e que ouça o que ouviu. Evite dizer coisas como, tente criar uma imagem maior. A palavra tente elicie dificuldade e esforço. Você consegue fazer com que a imagem fique maior? A resposta a essa pergunta é sim ou não. E fim de conversa. A pessoa não precisa empreender qualquer ação. Pressuponha que possa e peça que o faça. Por favor, torne a imagem maior. Mantenha um acompanhamento ativo. A eliciação muda a experiência à medida que a outra pessoa torna-se consciente dela e, assim, as submodalidades podem se deslocar durante a eliciação. Se você for prolixo, se arrisca a que mudem ainda mais. Use tom e ritmo de voz acelerado. Não dê tempo à pessoa para que se confunda. A primeira resposta é geralmente a mais precisa. Elicie não instale. Não sugira distinções de submodalidades e, sim, dê liberdade ao cliente para que explore sua experiência subjetiva e descubra o que tem. Não pressuponha que será igual à sua. Procure e ouça pistas não verbais. Pistas de acesso às submodalidades são as mesmas que poderia esperar se a pessoa estivesse realmente vendo, ouvindo e sentindo externamente. Assim, se uma pessoa fitar o horizonte à sua direita, sua imagem mental provavelmente está longe à sua direita. Se mover sua cabeça para trás, provavelmente estará próxima. Se inclinar a cabeça para a esquerda, o som estará vindo da esquerda. Use sua própria linguagem corporal para ajudar o cliente. Existem padrões universais de linguagem corporal e de tom de voz que você pode usar durante a eliciação. De modo geral, se levantar as sobrancelhas, as pessoas considerarão isso como convite para falar. Se as abaixar e desviar o olhar, parecerá um convite para se calar. Tonalidade Um padrão universal de linguagem corporal é relacionado à tonalidade. Se você aumentar a inflexão de sua voz no fim de uma sentença, será geralmente percebido como pergunta. Quando mantém a voz nivelada, geralmente é percebido como afirmação. Se conduz o tom de voz no final de uma sentença, geralmente é percebido como um comando ou uma ordem. Análise de contraste de submodalidades A essência dessa técnica é tomar duas experiências e encontrar as diferenças em suas estruturas de submodalidades. Essas mostrarão as diferenças críticas que dão a essas experiências seus significados. Pense em algo em que acredita, uma afirmação absoluta de fato. Por exemplo, que você tem olhos azuis ou cabelos castanhos ou que mora em uma casa. Enquanto pensa nisso, que imagens, sons ou sentimentos vêm à sua mente? O conteúdo da imagem não tem a menor importância. Só o que importa são as qualidades da imagem. Olhe para a imagem e relacione as submodalidades. Ouça quaisquer sons ou vozes e relacione as submodalidades. Quais os sons é irrelevante para este exercício? As qualidades dos sons é que são importantes. Agora sinta quaisquer sensações e sentimentos que representem essa crença. Certifique-se de que são sensações e sentimentos que fazem parte de sua representação dessa crença. O sentimento provavelmente será de certeza ou confiança e é um metasentimento. Um sentimento sobre outra coisa. Você pode usar planilha de submodalidades para essas listas. Planilha de submodalidades. Visuais auditivas e sinestésicas. Experiência 1, experiência 2, diferenças críticas. Agora faça a mesma coisa para algo em que não acredita. Por exemplo, que a lua é feita de queijo verde ou que todos os políticos são pessoas honestas e tementes a Deus. Mais uma vez, olhe para, ouça e sinta a maneira pela qual você representa essa crença. Relacione novamente as submodalidades das imagens, dos sons e dos sentimentos que você tem e que representam essa não crença. Agora compare as duas listas. Haverá diferenças críticas. Uma imagem pode ser associada e a outra dissociada, por exemplo. Uma imagem pode estar em uma parte diferente de seu campo visual. Essas diferenças de submodalidades são como você codifica a crença em comparação à descrença. Um conjunto de submodalidades significa que você acredita naquela afirmação. O outro conjunto significa que não acredita nela. Quando você avalia aquilo em que acredita e aquilo em que não acredita, são essas as diferenças que procura ouvir, ver e sentir. Existem algumas aplicações muito interessantes desse material. Você pode usá-lo para mudar crenças. Você pode mudar uma crença limitante, por exemplo, para uma potencializadora. É claro que mudar uma crença não muda nada, mas como crenças agem como permissões, mudar uma crença pode abrir possibilidades em sua vida que até então estavam fechadas. Você também pode usar essa técnica para facilitar a cura, aproveitando uma ocasião para a cura rápida e fácil utilizando essas submodalidades para pensar em uma ferida recente. A análise de submodalidades é uma técnica poderosa e é importante que qualquer mudança seja ecológica. Verifique a ecologia em primeiro lugar. Se a mudança não for ecológica, não permanecerá. As submodalidades reverterão para o que eram antes, já que as submodalidades são um sistema e têm inércia e equilíbrio naturais. Qualquer mudança de submodalidade tem que ser apoiada em um nível mais elevado ou não permanecerá. O SWISH O SWISH é uma técnica que utiliza mudanças de submodalidades críticas. Ela muda comportamento ou hábitos indesejáveis ao estabelecer um novo direcionamento. Aquilo que costumava disparar o comportamento antigo incitará o movimento na nova direção. Isso é mais poderoso do que simplesmente mudar o comportamento. O SWISH pode ser usado em qualquer sistema representacional. Eis os passos para o SWISH visual. 1. Identifique o problema. Este pode ser um comportamento ou hábito que deseja mudar ou qualquer situação a que deseje responder com mais recursos. 2. Identifique a imagem que dispara o problema. Trate esse problema como uma realização. Como saber quando fazê-lo? Quais as pistas específicas que sempre o precedem? Procure um gatilho visual específico para o problema. Pode ser um gatilho interno, algo que vê em sua mente. Ou externo, algo que vê no mundo exterior. Considere esse gatilho como imagem associada. 3. Identifique duas submodalidades críticas da imagem pista que lhe conferem impacto. As mais comuns são tamanho e brilho. Se aumentar o tamanho e o brilho da imagem a tornar mais eficaz, serão essas as submodalidades. Essas duas submodalidades precisam ser submodalidades analógicas, como tamanho e brilho, que podem ser continuamente aumentadas ao longo de uma faixa. 4. Quebre o estado. 5. Crie a imagem de uma autoimagem desejada. Como você se veria se não tivesse esse problema? Que tipo de pessoa seria facilmente capaz de solucionar tal questão ou nem mesmo teria esse problema? Você teria mais escolhas e seria mais capaz. Faça com que essa imagem seja equilibrada e incrível e não a conecte a qualquer contexto específico. Certifique-se de que seja ecológica. Ela precisa ser motivadora e muito atraente. Torne-a uma imagem dissociada. 6. Quebre o estado. 7. Coloque as imagens na mesma moldura. Volte para a imagem do problema. Torne-a uma imagem grande e brilhante, caso essas sejam suas submodalidades. Certifique-se de que seja uma imagem associada. Em um canto da imagem, coloque sua autoimagem desejada nas submodalidades opostas, como imagem pequena e escura dissociada. 8. Faça o switch das duas imagens. Rapidamente transforme a imagem pequena e escura em grande e brilhante e a expanda até que preencha a moldura. Faça com que a imagem do problema fique escura e encolha ao nada. Faça isso muito rapidamente. Ao mesmo tempo imagine algum som que se encaixe com o movimento como switch. 9. Quebre o estado visualmente. Abra os olhos se os tiver fechado e faça com que o quadro fique em branco. Olhe para uma outra coisa qualquer. 10. Repita o switch e quebre o estado. Faça isso pelo menos três vezes muito rapidamente. Certifique-se de quebrar o estado entre cada switch ou estará se arriscando a fazer o switch do problema de volta novamente. 11. Teste e faça ponte ao futuro. Tente acessar o problema mais uma vez. O que está diferente? Às vezes você não conseguirá obter a imagem pista novamente da mesma forma. Às vezes você começará a falar a respeito do problema usando o tempo do verbo no passado. Soluções de problemas. Se o switch não funcionar, você pode não ter o gatilho correto, você pode não ter a submodalidade crítica, a autoimagem pode não ser forte ou atraente o suficiente. Volte e verifique as submodalidades críticas e desenvolva uma autoimagem que seja congruente. O switch pode ser usado em qualquer sistema representacional. O padrão básico é encontrar a pista, identificar as submodalidades críticas para essa pista, criar a representação de como você quer ser o tipo de pessoa que não teria esse problema. Use o mesmo sistema representacional que o da pista do problema. Represente a pista nas submodalidades críticas e torne-a associada. Faça com que a auto-representação desejada seja dissociada nas submodalidades opostas. Rapidamente substitua a representação da pista pela auto-representação desejada. Quebre o estado e repita pelo menos 5 vezes quebrando o estado entre cada switch. Teste. Dissociação visual sinestésica. As vezes não aprendemos com experiências porque não gostamos de revisitá-las. Podem ser dolorosas de serem lembradas, o que significa que as estamos lembrando de uma forma associada. Podem ser de tal forma dolorosas que de maneira alguma queremos nos lembrar delas. Ocasionalmente são de tal forma ruins que bloqueamos completamente todo o sistema representacional visual para que jamais encontremos aquela imagem específica novamente. Então, dizemos que não temos consciência de quaisquer imagens internas. Isso nos protege da dor, mas sacrifica as possibilidades de trabalharmos com o sistema representacional interno. A dissociação visual sinestésica separa os sentimentos das imagens para que se possa lidar com ambos. Tem sido usada com sucesso para lidar com acidentes e ferimentos, fobias, disfunções de estresse pós-traumático, vítimas de guerra traumatizadas. Foi usada em Sarajevo em 1999 para ajudar vítimas de guerra, abusos emocionais e sexuais. A técnica pode também ser utilizada para limpar recordações dolorosas no sistema auditivo, mas é usada predominantemente para o sistema visual, já que geralmente é aí que as sinestesias dolorosas se formam. Essa técnica é difícil de realizar sozinho, já que o evento pode ser muito doloroso e difícil para que você lide com ele sozinho. Os principais passos são, primeiro, obter rapor com seu cliente e estabelecer o acompanhamento de sua experiência. Segundo, estabelecer uma âncora de segurança de salvamento que pode ser usada se a experiência for intensa demais. Terceiro, ajudá-lo a dissociar da imagem e mudar as submodalidades críticas que conferem a ela tanto poder. Quarto, desintegrar a recordação através da mudança das submodalidades, ajudando o cliente a observar o evento mais uma vez dissociado, para que possa aprender com a lembrança. Quinto, encontrar o recurso certo nessa situação e trazê-lo para essa experiência. Sexto, fazer ponte ao futuro. Ao realizar a dissociação do evento passado e dissolver a sinestesia, você será capaz de ver o evento de uma nova forma e, assim, deixar que fique em paz. Isso, não é negação. Você não está negando que o evento tenha acontecido, sabe o que aconteceu, mas agora é capaz de lidar com a situação e ir adiante. Não é mais um problema em seu presente. Aprendendo com a experiência. Eis uma excelente maneira de aprender com experiências dolorosas para que não cometa o mesmo erro novamente. Esse padrão funciona para todos os tipos de experiência desagradável, exceto fobias ou traumas. Para estes, você necessitará do processo de cura rápida de fobia. Vira a página 123. Parte 1. Recorde-se de um evento desagradável em sua vida. Ao fazê-lo, certifique-se de que se vê nessa situação como se na televisão ou em uma tela de cinema. Fique fora da experiência. Ao assistir o desdobramento dessa recordação, a partir desse ponto de vista, observe o que acontecia naquele momento, o que outras pessoas fizeram que tenha contribuído para a situação e como foi impossível para você controlar todos os aspectos da situação. Observe o que você fez naquele momento. O que estava tentando alcançar? Volte ao presente. O que pôde aprender com esse incidente para que não se repita daquela forma? Parte 2. Ao pensar naquela experiência, o que gostaria que tivesse acontecido? Com o benefício da visão retroativa, como deveria ter agido para alcançar aquilo que deseja? Imagine-se fazendo isso agora em sua mente. Permaneça dissociado para que possa se ver agindo na situação em uma tela mental. Reviva o incidente em sua imaginação, mas agora se veja fazendo algo de forma diferente e observe como a situação se resolve de uma forma melhor. Se estiver satisfeito com isso, imagine-se voltando à situação e vivenciando como deseja agir de forma associada. Esteja de volta à situação, olhando através de seus próprios olhos, agindo da forma pela qual deveria ter agido e obtendo o resultado que desejava. Então, esvazie sua tela mental. Faça isso pelo menos 10 vezes, revivendo o evento da forma pela qual você preferiria que tivesse ocorrido e então esvaziando sua tela mental ao final de cada replay. Pode ser rápido. Leve o que aprendeu com o incidente para ajudá-lo no futuro. Deixe a dor do incidente no passado. Trate outras más experiências da mesma forma. Lembre-se delas como incidentes separados. Se veja de volta na situação e aprenda o que puder com ela para que possa evitar incidentes similares no futuro. Parte 3 Agora pense em uma situação que foi boa para você. Retorne a essa situação agora, vendo através dos próprios olhos e sentindo as boas sensações mais uma vez. Esteja associado à situação. Desfrute da recordação. Observe o que fez que contribuiu para seu sucesso. Exatamente o que fez para que fosse bem sucedido. Em quantas situações como essa você pode pensar? Elas têm algo em comum? Como pode aprender com esses eventos para realizar ainda mais deles no futuro? Há alguma situação iminente da qual possa se beneficiar da mesma forma? O quão bom seria fazer isso consistentemente? O processo de cura rápida de fobia, trauma. Uma fobia é uma resposta presente a uma experiência intensamente traumática do passado. O medo está ancorado no objeto, animal ou situação que o causou inicialmente. A pessoa sabe que a fobia não faz sentido. Mas a sensação de ansiedade é de tal forma intensa que se sente compelida a evitar o gatilho. Fobias são realizações consideráveis. São respostas fortes, baseadas em uma única experiência. É possível utilizar a mesma estrutura para obter sensações fortes e boas a respeito de uma pessoa ou um objeto com base em uma única boa experiência de aprendizagem. Esse processo aplica a dissociação VC, a uma fobia ou a um trauma. É descrito aqui do ponto de vista de trabalho com outra pessoa. 1. Estabeleça rapor com seu cliente. 2. Peça que pense em sua fobia de forma rápida e fugaz. Isso é para que possa calibrar o estado observando sua fisiologia. 3. Quebre o estado. 4. Estabeleça uma âncora de segurança. Elicie um forte estado positivo a partir de uma experiência lembrada na qual tenha se sentido seguro e protegido. Ancore isso sinestesicamente no braço do cliente. Diga a ele que se alguma vez tiver que parar o processo e retornar ao estado presente, terá essa âncora. Você pode manter a âncora durante todo o processo ou usá-la apenas quando necessário. 5. Estabeleça a dissociação pedindo ao cliente que se imagine em um cinema ou assistindo a televisão. Ele tem controle total sobre o filme e como se apresenta. Poderá desejar que apareça em preto e branco ou como uma pequena imagem difusa. Ele controla as submodalidades críticas da imagem. 6. Peça ao cliente que selecione o rolo de filme ou a fita de vídeo de sua vida que contém o trauma ou a primeira experiência forte que estabeleceu a fobia. Nem sempre pode ser possível obter a primeira ocorrência da fobia, mas pegue uma que seja intensa e a primeira de que possa se lembrar. Ajude o cliente a manter seu estado dissociado. Peça que assista ao filme. Peça a ele que se veja na tela desde um pouco antes do início do incidente quando ainda estava seguro, até depois de um incidente ter ocorrido quando estava novamente seguro. Pode ser útil ver o filme em preto e branco em uma tela pequena se tamanho e cor forem submodalidades críticas. Se necessário, dissocie o cliente duplamente e peça que ele se veja vendo a si mesmo na tela. Mantenha o estado utilizando a linguagem correta. Aqui e agora, observando a pessoa na tela lá e naquele momento. Este passo estará completo quando o cliente puder ver esse incidente na tela sem entrar em um estado de fobia. Observe-o cuidadosamente. Você terá calibrado o estado no passo 2. 7. Quebre o estado. 8. Ajude o cliente a aprender com essa experiência. O que era importante? Houve algo positivo nessa experiência ou com relação à fobia? 9. Diga ao cliente que interrompa o filme no final. Agora, faça com que se associe ao filme naquele ponto e rode-o rapidamente para trás até chegar ao início, permanecendo associado durante todo o tempo. 10. Quebre o estado. 11. Repita os passos 9 e 10 mais 2 vezes para que tenha se associado ao filme rodando rapidamente para trás pelo menos 3 vezes. 12. Teste e faça ponte ao futuro. Como ele se sente agora? Às vezes é possível e adequado testar a fobia de verdade nesse momento. A fobia deve ter sumido ou ter sido bastante reduzida. 13. Verificação de ecologia. Se a fobia for intensa e tiver afetado muitas áreas da vida do cliente, este poderá ter que repensar como agir em certas circunstâncias sociais. Por exemplo, um medo de espaços abertos pode ter limitado intensamente sua vida social. Precisará dar a ele recursos adicionais para lidar com essas questões ecológicas. Há também considerações reais de segurança. Se o cliente tem fobia de cobras, pode ter perdido a fobia, mas ainda precisa de um respeito adequado por cobras. Talvez até medo. O medo é uma resposta natural. Cobras podem ser perigosas. Linhas de tempo. Uma das aplicações mais fascinantes de submodalidades é a nossa experiência do tempo. O que é tempo? A pergunta tem ocupado as maiores mentes ao longo de toda a história e provavelmente continuará a ocupá-las por algum tempo ainda. Até que não haja mais tempo para se degladiar com a questão. Como experienciamos o tempo? Como lidamos com ele? Quando ouvimos como descrevemos o tempo, parece que o experimentamos como uma linha correndo do passado para o futuro. Falamos de um longo tempo, um curto tempo, de tempo se perdendo no futuro. Temos o passado distante e o futuro imediato. Subjetivamente, experimentamos o tempo como distância, eliciando uma linha de tempo. Podemos não saber o que é o tempo, mas sabemos medi-lo. Imagine o círculo do mostrador de um relógio. Imagine o movimento dos ponteiros ao redor do mostrador a cada dia. Agora imagine pegar esse mostrador com os números nele gravados e desenrolá-lo como um novelo de lã, esticando-o em uma linha que se perde na distância. Agora imagine andar sobre tal linha. Essa é uma das maneiras de considerar como nos movemos através do tempo. Se você tivesse uma linha do tempo, onde estaria? Se tivesse que apontar em direção ao passado, para onde apontaria? Onde fica o futuro? Agora liga os dois locais. Essa é sua linha do tempo. Você pode iniciar as linhas do tempo de outras pessoas com perguntas semelhantes. Observe sua linguagem corporal quando respondem. Podem dizer que não sabem onde está o passado ou futuro, mas elas podem gesticular em uma direção determinada. A maioria das pessoas não tem consciência de sua linha do tempo a não ser que tenham tido treinamento em PNL. No tempo e através do tempo. Há duas maneiras de se relacionar a sua linha do tempo. No tempo e através do tempo. Uma linha no tempo passa através de seu corpo. Pessoas com linhas no tempo estão associadas às suas linhas do tempo no agora. Frequentemente o passado estará atrás delas e o futuro à sua frente. Uma linha atrás do tempo está fora de seu corpo. Pessoas com linhas através do tempo frequentemente têm o passado de um lado e o futuro do outro. Nas culturas ocidentais o passado é em geral à esquerda e o futuro à direita devido a sequência de leitura e as pistas de acesso. Passado, linha através do tempo, futuro. Futuro, linha no tempo, passado. Uma linha no tempo ou uma através do tempo são escolhas embora muitas pessoas tendam a usar uma de forma predominante. Uma vez que tenha consciência de sua linha do tempo e for flexível quanto a coma ou utiliza, poderá escolher para quais atividades você usa cada uma. No tempo, sua linha do tempo passa através de seu corpo. Você está associado no agora. Você não percebe o tempo passar. Você tende a ter recordações associadas. Você tende a não planejar. Você evita prazos ou não é bom em cumpri-los. Através do tempo. Sua linha de tempo passa por fora de seu corpo. Você está dissociado do agora. Você percebe o tempo passar. Você tende a ter recordações dissociadas. Você tende a planejar com antecedência. Você tem consciência de prazos e é bom em cumpri-los. Usando linhas do tempo. Intervenções em linhas do tempo são muito úteis para ajudar pessoas a acessarem recursos, criarem futuros compelidores e a organizarem suas vidas. Gestão do tempo. Uma linha no tempo é boa para desfrutar do momento. Uma linha através do tempo é essencial para planejamento, gestão do tempo e para olhar para o futuro. A ironia de muitos cursos de gestão do tempo é que são elaborados por pessoas através do tempo para pessoas através do tempo. Não fazem qualquer sentido para pessoas predominantemente no tempo. No entanto, são estas pessoas as que precisam de ferramentas de gestão do tempo. A habilidade essencial para a gestão do tempo é ser capaz de planejar através do tempo. Lidar com o passado e acessar recursos. Pessoas que armazenam o passado às suas costas podem ter dificuldade em acessar recursos de experiências passadas. Qualquer um cujo passado esteja imediatamente à sua frente terá dificuldades em fugir de recordações do passado. Estas literalmente bloquearão sua visão do futuro. Olhar para o futuro. Um futuro compelidor deve estar à frente da pessoa com grandes imagens brilhantes. Algumas pessoas com uma linha do tempo que tem o futuro atrás delas têm dificuldade em planejar e se automotivar. São como motoristas que olham no retrovisor para ir para a frente. Linhas do tempo sem submodalidades críticas. Recordações e planos são frequentemente armazenadas na linha do tempo. A distância é, em geral, uma submodalidade crítica. Quanto mais perto a imagem, mais perto estará do presente momento. Às vezes, quanto mais brilhante e maior a imagem, mais próximo estará do momento presente. Embora isso possa ocorrer como resultado de perspectiva. Ecologia. Nosso sentido de tempo é crucial para a nossa identidade. Reorganizar linhas do tempo é uma forma poderosa de mudar a realidade de uma pessoa. Sempre que fizer quaisquer mudanças em sua linha do tempo ou na de outra pessoa, certifique-se de que sejam ecológicas. Estabelecendo uma linha do tempo. Linhas do tempo podem ser imaginadas, mas geralmente é mais fácil e mais forte tornar a linha do tempo em algo físico, ancorando-a no espaço para que se possa caminhar do passado para o futuro e retornar. Você pode usar essa técnica sempre que precisar pensar sobre experiências passadas ou planejar metas futuras ou ajudar alguém a fazê-lo. Caminhando pela linha do tempo. Onde está sua linha do tempo? Aponte para o passado. Agora, aponte para o futuro. Imagine uma linha ligando os dois pontos. Imagine essa linha no chão. Oriente-se de forma que esteja sobre a linha de frente para o futuro. Como esse futuro lhe parece? Até onde parece se estender? Olhe para trás em sua linha do tempo em direção ao passado. Como lhe parece? Até onde parece se estender? Saia da linha do tempo e olhe diretamente para ela. Agora, você está através do tempo em uma metaposição em relação à sua linha do tempo. O que pensa de sua linha do tempo? O que pode aprender dela? Volte para sua linha do tempo. Caminhe de volta para o passado, observando recordações poderosas de recursos ao fazê-lo. Pare quando sentir que caminhou o bastante. Agora, caminhe para a frente, trazendo essas experiências e esses recursos poderosos do passado com você para o presente, como uma presença do passado. Como se sente? Pense em um resultado futuro que deseja. Adentre o futuro no ponto em que deseja tê-lo. Olhe para trás a partir desse ponto futuro para o agora e imagine os passos e estágios que teria que atravessar para ir do então agora para o agora futuro. Volte ao presente com esse conhecimento de como alcançar seu resultado. Linguagem do tempo. Você pode descobrir muito a respeito de como as pessoas pensam sobre tempo em conjunto com suas submodalidades críticas ouvindo sua linguagem. Por exemplo, Foi no passado obscuro e distante. Ele tem um futuro brilhante. Estou olhando para a frente e esperando pelas férias. Ponha o caso atrás de você. O tempo está se esgotando. O tempo está do meu lado. O tempo é de tal forma importante que o usamos para organizar nossa linguagem. Verbos podem estar no passado, presente ou futuro dependendo de se a ação descrita foi completada, contínua ou estiver por acontecer. Conjugações de verbos podem ser usadas para colocar um problema no passado, por exemplo. Isso tem sido um problema, não? Observe como isso oferece uma experiência diferente de Isso é um problema, não é? E Isso vai ser um problema, não vai? Este último é um exemplo de pressuposição inútil porque para responder a pergunta terá que aceitar a pressuposição de que o problema se estenderá no futuro. Também usamos adverbos e preposições para embaralhar nosso senso de colocação de uma ação no tempo, por exemplo. Antes, após, durante, quando, até, simultaneamente, anteriormente, subsequentemente. Esses termos nos posicionam no tempo e afetam nossa experiência. Por exemplo, observe como as sentenças a seguir o afetam. Antes de sair, quero que me ajude. Depois que você sair, quero que me ajude. Antes de você sair, mas depois que tiver tomado café, quero que me ajude. Como saber o que fazer primeiro? Você atribui diferentes submodalidades aos eventos, geralmente arranjando-os em seu espaço mental. O mais próximo será o primeiro a ser realizado. Plano de ação 1. Às vezes, parece que a PNL diz respeito à solução de problemas. Não é verdade. Problema é geralmente uma palavra negativa. Significa apenas que há uma diferença entre o que você tem e o que você quer. Quando você não gosta do que tem e deseja se afastar disso, então você tem um problema remediativo. Muitas pessoas pensam que problema se refere a problemas remediativos. No entanto, quando você gosta do que tem, mas deseja algo melhor, tem uma classe diferente de problema. Um problema generativo. Problemas generativos são muito melhores de se ter. Quando você tem algo bom, ainda poderá torná-lo melhor mudando as submodalidades. Pense em uma recordação agradável. Observe as submodalidades. Você pode torná-la ainda mais agradável? Mude as submodalidades. Observe o efeito. Torne a imagem maior, mais brilhante, mais próxima. Isso torna a recordação mais agradável? Experimente com as submodalidades da recordação até que se torne a mais agradável possível. 2. Encontre sua própria linha do tempo. Enquanto observa sua linha do tempo, como ela o ajuda a compreender como você pensa no passado e no futuro? Por exemplo, alguém que tem uma linha de tempo passado curta terá que amontoar muitos eventos em um espaço curto e pode ter dificuldades em se lembrar exatamente a quanto tempo algo aconteceu. Alguém com uma linha de tempo curta pode ter dificuldade em olhar para adiante ou poderá amontoar o futuro em um espaço curto e perder perspectiva. A extensão de sua linha de tempo futuro não tem qualquer ligação exotérica com quanto tempo você viverá. Se for curta, significará apenas que poderá ter dificuldades em planejar o futuro. Sua linha do tempo não foi fixada para sempre quando você nasceu. Você a criou. Pode mudá-la. Busque escolha e flexibilidade. Você desejará ser no tempo para muitas atividades agradáveis, mas através do tempo para o planejamento de atividades no futuro. Quer seja no tempo ou através do tempo, experimente com ambos como segue. Imagine entrar em sua linha do tempo. Se for através do tempo, imagine entrar em sua linha do tempo de forma que passe através do centro de seu corpo. Como é a sensação? Você poderá se sentir mais embasado, mais no momento. Agora saia novamente da linha. Se for no tempo, imagine se saindo de sua linha do tempo e vendo-a passar por fora de seu corpo. Poderá se sentir um pouco mais objetivo, um pouco mais capaz de adotar uma visão geral. Agora entre nela outra vez. Você tem a escolha. Estar no tempo ou através do tempo. São estados e recursos dependendo daquilo que deseja fazer. Assista ao vídeo do filme Sociedade dos Poetas Mortos, estrelado por Robin Williams e Ethan Wake, mesmo que já o tenha visto. Como o personagem desempenhado por Robin Williams muda o significado da poesia para seus alunos? Como as suas submodalidades alteram o significado da ideia de poesia à medida que o filme avança? Ouça sua voz interna. É sua voz? De que direção parece vir? O quão alta é? Como você a tornaria mais agradável para que seja uma alegria ouvi-la? Você fala com você mesmo como se gostasse de você? Capítulo 8. Estratégias. A PNL utiliza a ideia de uma estratégia de forma muito particular. Não tem seu significado usual de plano bem elaborado de longo prazo. Em PNL, estratégias são como fazemos o que fazemos para alcançar nossos resultados. Uma estratégia é uma consequência de representações que levam a um resultado. A PNL consiste em três elementos. Representações internas, estado interno, comportamento externo. Estratégias pertencem ao segmento de representações internas. Combinam sistemas representacionais com resultados. Usamos constantemente nossos sistemas representacionais para pensar e planejar nossas ações. Estratégias são as sequências de pensamento que utilizamos para alcançar nossos resultados. Estratégias possuem três ingredientes essenciais. 1. Um resultado. 2. Uma sequência de sistemas representacionais. 3. As submodalidades dos sistemas representacionais. Pense em uma estratégia como sendo uma receita de bolo. Você precisa dos ingredientes básicos, sistemas representacionais, da qualidade e quantidade dos ingredientes, submodalidades, e você os usa para obter o saboroso resultado final, o resultado. A sequência é crucial em estratégias, da mesma forma que o são na culinária. Você pode saber exatamente quanta farinha usar em uma massa de bolo, mas fará uma enorme diferença se a adicionar antes ou depois de o bolo ir para o forno. Estratégias acontecem muito rapidamente, com frequência abaixo de nossa percepção consciente. Formam nossos pensamentos. Podemos usar a mesma estratégia para pensar em muitas coisas diferentes. Por exemplo, todos nós temos uma estratégia de tomada de decisão que usamos para cada decisão. Desde as triviais sobre o que iremos vestir hoje, até as importantes como uma mudança de carreira. Existem cinco principais categorias de estratégias. Estratégias de decisão. Como decidimos um curso de ação a partir de várias escolhas. Estratégias de motivação. Como nos motivamos para agir. Estratégias de realidade. Como decidimos o que é real e em que acreditar. Estratégias de aprendizagem. Como aprendemos um material novo. Estratégias de memória. Como nos recordamos. Estratégias explicam as diferenças entre pessoas. Uma pessoa pode parecer ter uma memória melhor do que a outra. E isso pode ser por estar usando uma estratégia de memória melhor do que a da outra pessoa. Algumas pessoas são muito boas ao tomar decisões, enquanto outras não. O que é mais, suas decisões são boas. Com a PNL, você pode modelar a estratégia de tomada das decisões de bons líderes e ensiná-la a quem quiser aprender. Estratégias levam a mudança generativa. Se você der a uma pessoa uma melhor estratégia de tomada de decisões, estará ajudando-a em cada parte de sua vida. Não apenas em uma única decisão, por mais importante que possa ser. Quando você ensina uma estratégia de ortografia a uma criança, isso a ajuda a escrever qualquer palavra. Todas as técnicas de PNL podem ser compreendidas em termos de estratégias. Estratégias sempre funcionam. Sempre alcançam um resultado. Se atingirem um resultado que você não deseja, não culpe a estratégia. Compreenda-a, aperfeiçoe-a ou troque-a por outra que funcione melhor. Estratégias são como números de telefone, uma sequência que obtenha um resultado. Se você discar um número errado, não culpe a pessoa na outra ponta da linha. Verifique o número. Asegure-se de ter o número correto e disque novamente. Usando estratégias. Usando estratégias. a estratégia mental que a pessoa está utilizando. Essa estratégia, juntamente com as crenças, os valores e a fisiologia da pessoa, lhe dá a estrutura de como ela obtém seus resultados. Mudança de crenças. Todos nós temos uma estratégia de crenças que usamos para decidir em que acreditar. Mudar o como você se seleciona em que acreditar é uma mudança mais poderosa do que mudar qualquer crença isolada. Aprendizagem. Você pode iniciar e instalar estratégias para aprender assuntos específicos como matemática ou ortografia. Você pode usar estratégias para se lembrar com mais rapidez e facilidade. Vendas. Todo cliente tem uma estratégia de compra. Como ele decide o que e quando comprar? Vendedores podem determinar a estratégia do cliente e apresentar seu produto de uma maneira que se equipare a estratégia de compra dele. Por esse motivo, é melhor não ter uma estratégia de vendas fixa. A estratégia de venda que funciona melhor é a que se equipara a estratégia de compra do cliente. Terapia. Tudo é resultado de uma estratégia, incluindo nossas limitações, problemas, temores, preocupações e fobias. Eliciando a estratégia de uma pessoa, você pode descobrir como está criando um problema e então mudar a estratégia para eliminar o problema. Motivação. Todos nós temos uma estratégia de motivação. Algumas não são muito eficazes, especialmente as que envolvem uma incômoda voz interna ou as que mostram quadros brilhantes das terríveis consequências de não realizar uma tarefa. Há muitas estratégias excelentes de motivação que você pode usar. Estratégias de decisão. Cada tomada de decisão é feita com uma mesma estratégia. Você pode melhorar a qualidade de cada decisão com uma boa estratégia de decisão. Alimentação saudável. Todos nós temos uma estratégia sobre como e o que comemos. Mudar essa estratégia pode ser a chave para uma alimentação saudável e perda de peso. Todas as técnicas de PNL podem ser consideradas como sendo estratégias. Você pode projetar suas próprias técnicas de PNL quando souber trabalhar com estratégias. O Totes da PNL. O Totes é o padrão básico de estratégia da PNL. Todas as estratégias se encaixam em um padrão Totes. Totes significa teste, operação, teste, saída. O modelo Totes da PNL foi derivado pelos criadores da PNL a partir do trabalho de Carl Preburn, George Miller e Eugenie Gallenter em seu livro Plan and the Structure of Behavior, Prentice Hall, 1960. Estado presente, teste, compare seu estado presente ao seu estado desejado, saia quando seu estado desejado for alcançado. No teste, se a comparação mostrar uma diferença, operação, agir para reduzir a diferença. Teste novamente em busca da diferença. Teste, compare seu estado presente ao seu estado desejado e saia quando seu estado desejado for alcançado. O Totes da PNL. O Totes começa com um resultado. O que você está tentando alcançar? Valores também são implícitos. Você quer alcançar alguma coisa que é importante para você naquele momento. O teste é a comparação do estado presente com o estado desejado. Alcançar um resultado significa reduzir a diferença entre o estado presente e o estado desejado. Portanto, a operação é a ação que empreendemos para reduzir essa diferença. Operações geram alternativas, coletam dados e alteram o estado presente para aproximá-lo do estado desejado. Para descobrir quais as operações que uma pessoa utiliza, você tem que fazer perguntas como O que você faz para obter sua meta ou resultado? Que passos e estágios específicos você realiza? Que outras escolhas você tem se não tiver sucesso da primeira vez? Quando você experiencia problemas ou dificuldades inesperadas, o que faz? O segundo teste é a verificação de se a ação reduziu a diferença entre o estado presente e o estado desejado. A saída é quando não mais a diferença adicional entre o estado presente e o desejado, a meta foi alcançada. O Totes incorpora vários princípios de PNL. O comportamento é mais do que um simples estímulo, resposta. O comportamento tem um propósito. Respondemos a diferenças não diretamente a resultados e input. A ação advém de tentativas de reduzir a zero a diferença entre o estado presente e o estado desejado. Quanto mais escolha tivermos, operações, mais provável será que alcancemos nossos resultados. Cada passo incorpora feedback que nos diz se a operação reduziu a diferença ou não. O feedback nos dá informações sobre o que fazer em seguida para reduzir a diferença. O procedimento de evidência ou feedback final nos diz que o resultado foi alcançado e então saímos do Totes. Ações complexas consistem em muitos Totes diferentes, todos trabalhando simultânea e sequencialmente. Muitas estratégias consistem em Totes encaixados. Contrastando Totes Esta é uma maneira de aplicar a análise contrastante a maneira pela qual você lida com duas situações. Uma na qual você atinge seu resultado e uma na qual não o alcança. A primeira utiliza um Totes ineficaz, a segunda um Totes eficaz. Comparando e contrastando os dois, você pode mapear recursos do segundo para o primeiro. É possível realizar esse exercício sozinho, embora seja mais fácil com a ajuda de outra pessoa. Primeiro, pense em uma situação insatisfatória. Esse padrão funciona melhor se envolver outra pessoa com a qual está tendo problemas. O que você está tentando alcançar aqui? Escreva seu resultado pelo menos um, talvez mais. Como você julga se está atingindo aquilo que deseja? Em que sinais você presta atenção? Em que feedback você está prestando atenção? Que ações você está empreendendo para obter o que deseja? Como você vê a outra pessoa na situação? Em segundo lugar, pense em uma situação similar na qual você tem alcançado o que desejava e a situação transcorreu bem. Pode ser com a mesma pessoa, mas pode ser uma situação inteiramente diferente com uma outra pessoa. Escreva suas respostas, as mesmas perguntas com relação a essa situação. Agora compare os dois conjuntos de respostas. Como você poderia usar os recursos da situação bem sucedida na situação mal sucedida? Que metas adicionais poderia estabelecer na situação difícil que poderiam fazer uma diferença? A que novo feedback você prestaria atenção? Em quantas maneiras diferentes você consegue pensar para obter o que deseja naquela situação? Como pode pensar na outra pessoa de forma positiva? Agora faça uma ponte ao futuro. Imagine a próxima vez em que você enfrentará a mesma pessoa em uma situação difícil. Imagine que terá os recursos que acaba de descobrir. Imagine agir de maneira diferente e observe como a situação pode se resolver de uma forma melhor. Ensaie a situação mentalmente e observe como será diferente. Por fim, considere sua resposta na primeira situação. Há algum aspecto de sua vida onde isso poderia ser útil? Eliciação de estratégias Haverá ocasiões nas quais você desejará descobrir a estratégia que outra pessoa está usando, quer para modelá-la porque é boa, quer para mudá-la porque não está obtendo os resultados que aquela pessoa deseja. Os passos são os seguintes. 1. Associe a pessoa à estratégia ou oferecendo um contexto no qual possa demonstrá-la já, se for apropriado. Por exemplo, se for uma estratégia de decisão, peça à pessoa que tome uma decisão sobre alguma coisa trivial aqui e agora. Ou associa a um momento passado no qual estava usando a estratégia. Seja o que for que fizer, mantenha-a associada na estratégia com o uso de linguagem no participio presente. Isso permite filtrar as partes de qualquer estratégia de memória que a pessoa estiver usando para pensar em uma experiência passada da estratégia. Quando a pessoa estiver associada à estratégia, suas pistas de acesso serão para a estratégia, não para se lembrar dela. 2. Peça à pessoa que o guie através de sua estratégia, passo a passo. Use todas as pistas possíveis para mapear sua estratégia, movimentos oculares laterais, posturas, gestos, linguagem corporal e pistas de acesso, respostas verbais diretas e predicados. 3. Faça a distinção entre passos sequenciais e passos simultâneos. Passos sequenciais são separados por então, passos simultâneos por e. 4. Preste atenção no processo da estratégia. Não se deixe atrair para o motivo para o qual a estratégia está sendo usada. Isso é conteúdo e é irrelevante à estratégia. A estratégia é como um trem. Os vagões podem carregar qualquer coisa. 5. Use perguntas do TODS para encontrar os detalhes da estratégia, a pista, operações, testes e ponto de saída. Identifique as submodalidades críticas envolvidas. Primeiro, pergunte pelo resultado. O que você está tentando alcançar ao fazer isso? Depois, pergunte pela pista que inicia a estratégia. Qual é o primeiro passo nesse processo? Continue perguntando pelos passos seguintes. O que você faz em seguida? Pergunte à pessoa como ela se move de um passo para o seguinte. No que você presta atenção ao passar por esses passos? Pergunte pelo ponto de saída. Como você sabe quando alcançou o seu resultado? O ponto de saída é normalmente determinado quando uma submodalidade crítica alcança um nível de limiar. Assim, quando a imagem mental se tornar suficientemente brilhante ou a sensação de tornar forte o suficiente, a pessoa saberá que atingiu o seu resultado. 6. Ajude a pessoa repassando constantemente. Repasse os passos que tem até então para lembrá-la. Continue perguntando. E então? 7. Quando tiver eliciado a estratégia, experimente a você mesmo. Faz sentido? 8. Guie a pessoa através da estratégia completa. Faz sentido para ela? Ela está congruente em que é assim que realiza a tarefa? A eliciação de estratégias é uma das partes que mais exige habilidade na PNL. Você precisa de rapor, da capacidade de fazer perguntas de alta qualidade, excepcional acuidade visual para ver as pistas de acesso e clareza quanto a para onde o processo está indo. É preciso ter a habilidade e a dedicação de qualquer dos lendários detetives de Sherlock Holmes a Columbo. Escolha seu estilo. Chapéu e capa de chuva são opcionais. Notação de estratégias. Você desejará uma maneira fácil de anotá-la. Ao eliciar, faça as seguintes perguntas a si mesmo sobre cada passo da estratégia e então codifique o passo de acordo. 1. Qual sistema representacional está sendo utilizado? 2. O passo é interno. O passo é interno ocorre dentro da mente da pessoa ou é externo, relativo a algo no mundo exterior? 3. Use E para externo e I para interno, por exemplo. VE, olhar para algo no mundo externo. VI, ver uma imagem interna. 3. Se o passo for interno, a representação é lembrada ou construída? Use L para lembrada e C para construída, por exemplo. VI, imagem interna lembrada. VI, imagem interna construída. Resumo. V, visual. VI, visual interno. O que você vê internamente. VE, visual externo. O que você vê externamente. VIL, visual interno lembrado. Imagens lembradas. VIC, visual interno construído. Imagens construídas. VD, visual digital. Ver palavras. Podem ser construídas ou lembradas. Por exemplo, ler um livro. A, auditivo. A, I, auditivo interno. O que você ouve internamente. A, E, auditivo externo. O que você ouve de fora. A, I, L, auditivo interno lembrado. Sons lembrados. A, I, C, auditivo interno construído. Sons construídos. Jamais ouvidos. A, T, auditivo tonal. Sons que você ouve. A, D, auditivo digital. Palavras que você ouve. A, D, I, auditivo de diálogo interno. Falar consigo mesmo. C, sinestésico. C, I, sinestésico interno. O que você sente internamente. C, E, sinestésico externo. Sua consciência corporal externa. C, IC, sinestésico interno construído. O que você imagina sentir. C, I, L, sinestésico interno lembrado. O que você lembra ter sentido. C mais, sinestésico positivo. Sensações agradáveis, confortáveis. C menos, sinestésico negativo. Sensações desconfortáveis, desagradáveis. C, M, sensações sobre o último passo. Meta sensações. A mesma notação se aplica aos sistemas olfativos O e gustativos G. Outros símbolos. Seta indicando para a direita. Leva ao próximo passo. Exemplo. V, I, L, seta, C menos. Memória visual leva a uma sensação desagradável. Barra, comparação. Exemplo. A, I, L, barra, A, E. Comparando um som lembrado com um som externo. Interrogação entre parênteses. Indecisão. Traço, simultâneo. Exemplo. A, I, C sobre V, I, L. Imagem e som internos simultâneos. Duas chaves. Sinestesia. Exemplo. Abre chaves. A, I, C. V, I, L. A mais. Fecha chave. V, A, C. Sinestesia positiva. A notação pode parecer desajeitada, mas como qualquer notação, a intenção positiva por trás dela é a de transmitir o significado o mais precisa e concisamente possível. Projetando estratégias. Uma vez que tenha eliciado uma estratégia, você pode reprojetá-la, substituí-la ou aprimorá-la para alcançar um resultado diferente. Uma estratégia possui três elementos básicos. Um, um resultado. Dois, uma sequência de sistemas representacionais, operações totes. Três, distinções de submodalidades críticas que determinam um ponto de saída dos totes. Não existem estratégias erradas. Estratégias sempre alcançam alguma coisa, embora isso possa não ser o que você deseja. Uma estratégia de decisão torna uma decisão. Não há qualquer garantia de que seja uma boa decisão. Para que uma estratégia seja eficaz, ela precisa atender a certas condições. Existe uma representação bem definida do resultado. Sem isso, não haverá qualquer evidência clara de quando sair do totes. Todos os três principais sistemas representacionais, VAC, são utilizados. Isto oferece o maior número de escolhas ou operações no totes. Todos os loops têm pontos de saída. Sem uma saída bem definida, a estratégia pode emperrar e a pessoa agirá de forma aleatória para sair e não utilizará uma operação que a conecte ao resultado. O limiar de uma submodalidade crítica frequentemente determina o ponto de saída. Por exemplo, alguém pode ter dificuldade em decidir porque possui um limiar muito elevado para um sentimento positivo que lhe permita sair da estratégia. Poucas de suas decisões geram esse sentimento. Portanto, toma poucas decisões e durante a maior parte do tempo fica indeciso à deriva. A estratégia possui uma verificação externa. Contém representações tanto internas quanto externas. Sem uma verificação externa, a estratégia se arrisca a operar unicamente com base em adivinhação ou pressuposições descabidas sobre outras pessoas. A estratégia utiliza o número mínimo de passos necessário para alcançar o resultado. Então, será eficiente. A estratégia utiliza uma sequência lógica. Estratégias eficazes devem ser capazes de ser ensinadas. Instalando estratégias Poderá ser necessário que você instale uma nova estratégia. Se for esse o caso, você vai querer que funcione tão depressa e tão automaticamente quanto a estratégia antiga. Há cinco maneiras principais para instalar estratégias. Para melhores resultados, use uma combinação de todas as cinco. Ancoragem Estratégias são uma sequência de representações, portanto você pode usar âncoras para encadear um passo ao seguinte. À medida que for disparando as âncoras, você quer que o cliente atravesse rapidamente os passos da nova estratégia. Você pode usar âncoras espaciais e literalmente mover o cliente para a frente, passo a passo, à medida que ele vai de um passo da estratégia para o próximo. Então, é possível guiá-lo através da estratégia finalizada cada vez mais rápido. Pistas de acesso Ao instalar a estratégia, direcione as pistas de acesso do cliente para que sua linguagem corporal seja congruente com o passo e o torne mais fácil de acessar. Por exemplo, se estiver instalando uma voz, diálogo interno, para questionar se um curso de ação é ecológico, peça ao cliente que olhe para baixo e para a esquerda ao empreender aquele passo. Repetição Aprendemos rapidamente quando percebemos ser de nosso próprio interesse fazê-lo e uma nova estratégia é uma forma poderosa de nos tornarmos eficazes. Ainda assim, é útil guiar o cliente através da nova estratégia várias vezes até que tenha certeza de que funcionará automaticamente e que o cliente não terá de pensar de forma consciente em que passo dar em seguida. Faça uma ponte ao futuro do cliente na nova estratégia e faça com que a ensaie mentalmente pelo menos três vezes. Metáfora Ofereça uma metáfora que guie o cliente através da estratégia. Você quer que a metáfora ilustre a estratégia e que seja interessante para que o cliente se associe à história. Estratégia Estratégia de Criatividade Disney A estratégia Disney foi modelada por Robert Dutes com base em Walt Disney. É uma boa estratégia geral para pensamento criativo e é eficaz quando utilizada informalmente para sessões em equipe. Estratégia de Criatividade Pense no resultado ou na situação que deseja explorar. A estratégia Disney funciona bem em qualquer situação em que você precise formular um plano geral para, por exemplo, uma apresentação ou um treinamento. Estratégia Você precisa ancorar três estados espacialmente. O sonhador, o realista e o crítico. Marque três espaços no chão, um para cada estado, para que possa entrar neles. Estratégia Posição do sonhador Posição do sonhador Nesta posição você cria possibilidades. Você é visionário, vendo o quadro maior. Seja criativo sem restrições. Estratégia A posição do sonhador geralmente usa o sistema representacional visual. Pergunte a si mesmo. O que desejo? Posição do realista Nesta posição você organiza seus planos, avalia aquilo que é realmente possível, pensa de forma construtiva e elabora um plano de ação. A posição do realista geralmente usa o sistema representacional sinestésico. Pergunte a si mesmo. O que farei para tornar esse plano realidade? Posição do crítico Esta é a posição onde você testa seu plano. Você está procurando problemas, dificuldades e consequências inesperadas. Pense no que pode dar errado, no que está faltando e quais os resultados positivos. A posição do crítico geralmente usa o sistema representacional auditivo, diálogo interno. Pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo. O que pode dar errado? Se não tiver experiências pessoais desses estados, então use o quadro como se. Como seria ser assim? Ou pense em um modelo que seja bom no estado e coloque-se em segunda posição com essa pessoa. Uma vez que tenha decidido as três posições, siga os seguintes passos. 1. Pense em um momento em que você foi muito criativo sem restrições e então entre no local do sonhador. Reviva aquele momento. Isso ancorará espacialmente os recursos do estado sonhador àquele ponto. Saia. 2. Quebre o estado. 2. Quebre o estado. 3. Pense em um momento no qual você pôs um plano de ação em operação de forma construtiva. Entre na posição do realista e reviva aquele momento. Ancore aqueles recursos ali espacialmente e então saia da posição. 4. Quebre o estado. 4. Quebre o estado. 5. Pense em um momento no qual você foi capaz de criticar um plano construtivamente com a intenção de torná-lo mais eficaz. Entre no espaço do crítico e reviva aquele momento. Ancore aqueles recursos ali espacialmente e então saia da posição. 6. Quebre o estado. 7. Pegue o resultado que deseja explorar e entre no espaço do sonhador. Entre no estado de sonhador que você ancorou naquele local. Seja criativo quanto ao resultado. Visualize quantas possibilidades puder. Não edite nem avalie. Faça um brainstorm e busque todas as possibilidades. 8. Em seguida entre na posição do realista e pense em seus sonhos. Organize as ideias em uma sequência realista. Como por esses planos em prática? Como realizaria essas coisas? O que é realista alcançar? 9. Agora entre no espaço do crítico e avalie o plano. Explore o que está faltando e o que é necessário. O que poderia dar errado? Quais as vantagens para você e para os outros? 10. É ecológico. A posição do crítico não é uma posição hostil. A intenção positiva do crítico é tornar o plano melhor. O crítico deve criticar o plano. Não o sonhador nem o realista por terem elaborado o plano. 10. Por fim, volte à posição do sonhador e pense em mais possibilidades à luz das informações que adicionou nas posições do realista e do crítico. Passe pelas três posições em qualquer ordem que lhe pareça certa até que esteja satisfeito. Esse exercício é um excelente exercício para equipe. Muitas equipes não trabalham bem por terem uma preponderância de um tipo de pensamento. Equipes com muitos sonhadores elaboram planos maravilhosos, mas jamais os acionam. Equipes com muitos realistas agem cedo demais e tentam implementar o plano antes que esteja completo. Equipes com muitos críticos frequentemente não vão a lugar algum porque nenhum plano é perfeito o suficiente para sua aprovação. Gerador de novos comportamentos. O gerador de novos comportamentos é a estratégia que está no cerne do ensaio mental. Ele o ajuda a melhorar uma habilidade existente ou a aprender uma nova. Pode ser usado para seu próprio desenvolvimento pessoal ou para coaching de outros no trabalho ou nos esportes. Os princípios do gerador de novos comportamentos são 1. Imaginar sua meta em contexto. 2. Usar ensaio mental dissociado para a aprendizagem. 3. Usar ensaio mental associado para a prática e aperfeiçoamento. Decida quanto ao que você quer melhorar ou que novo comportamento deseja aprender. Você pode querer ter mais recursos em uma determinada situação ou pode querer melhorar suas habilidades nos esportes ou ao fazer treinamentos ou apresentações. O primeiro passo é o diálogo interno. A e D. Pergunte-se. O que desejo fazer de forma diferente? Como eu pareceria e soaria se estivesse fazendo isso exatamente como desejo fazê-lo? Relaxe. Deixe as imagens e os sons emergirem. Olhe para cima e veja. V. I. C. A si mesmo desempenhando a habilidade exatamente como deseja fazê-lo. Se isso for difícil, pense em alguém que faça isso muito bem e olhe e ouça essa pessoa em sua imaginação. Finja que é diretor de seu próprio filme. Você deseja fazer com que esse filme seja o melhor possível. Edite-o até que esteja completamente satisfeito. Quando estiver satisfeito, associe-se à imagem. Agora, imagine que está efetivamente fazendo o que viu. Olhe para baixo e acesse o sistema sinestésico, CI. Como se sente? Se não lhe parecer certo, volte para o passo 3 e faça ajustes adicionais. Se outras pessoas estiverem envolvidas, qual será o efeito sobre elas? Verifique a ecologia. Quando estiver satisfeito com seu desempenho de uma perspectiva associada, pense em que pista ou gatilho o lembrará de usar essa nova habilidade no futuro. Faça uma ponte ao futuro. Imagine o gatilho disparando. Imagine-se respondendo de sua nova maneira e desfrute da sensação que tem em relação a isso. Modelagem A PNL é uma estratégia de aprendizagem acelerada para a detecção e utilização de padrões no mundo. John Grinder Trabalhar com estratégias e com os touches nos leva naturalmente à modelagem, o processo que criou todas as técnicas da PNL. A modelagem possui um princípio básico. Se uma pessoa pode fazer alguma coisa, então é possível modelar isso e ensiná-lo a outros. Um modelo é uma cópia resumida, distorcida e generalizada do original e, portanto, jamais poderá haver um modelo completo. Um modelo não é verdadeiro. Um modelo pode apenas funcionar ou não. Se funcionar, permite que uma pessoa obtenha a mesma classe de resultados atingida pela pessoa de quem o modelo foi tomado. Você jamais poderá obter exatamente os mesmos resultados, porque todo mundo é diferente. Cada pessoa reunirá os elementos de sua própria forma singular. A modelagem não cria clones. Ela oferece uma oportunidade de ir além de suas limitações atuais. A modelagem de pessoas excepcionais criou os padrões básicos de PNL. O primeiro modelo da PNL foi o metamodelo, modelado de Virginia Satire e Fritz Peirce, e refinado com o uso de ideias da gramática transformacional de Shunks. O segundo modelo foi o dos sistemas representacionais e o terceiro foi o modelo Milton, modelo de Milton Erikson. Para que a PNL sobreviva como disciplina, corpo de conhecimento e metodologia, ela precisa continuar a criar mais modelos tirados de todos os campos. Esportes, negócios, vendas, educação, consultoria, treinamento, direito, relacionamentos, educação de filhos e saúde. As possibilidades são ilimitadas. Você pode modelar a manutenção de boa saúde ou a superação de uma doença, excelentes habilidades em vendas, habilidades de liderança, realizações excepcionais em esportes, professores excelentes, pensamento estratégico e mais. O modelo na PNL normalmente consiste em estratégias mentais, crenças e valores, fisiologia, comportamento externo, contexto no qual a pessoa sendo modelada está operando. O processo completo de modelagem envolve eliciação, a descoberta de padrões da experiência, codificação, a descrição desses padrões em termos de distinções da PNL, criando novas distinções ou usando as distinções tiradas da pessoa que está sendo modelada. Utilização, a exploração de meios para usar esses padrões. Propagação, a criação de um método de ensino para transferir um modelo a outros. Plano de ação. 1. Certamente existe alguém que você admira e que tem uma habilidade que você gostaria de ter. Escolha uma simples habilidade interpessoal, talvez a capacidade de imediatamente deixar uma pessoa à vontade, de contar piadas bem ou de obter a confiança de crianças. 2. Engaje em um pouco de modelagem informal. Pergunte a pessoa com a habilidade como ela faz. A maioria das pessoas fica feliz quando perguntada sobre suas realizações, especialmente se para elas pode não ser algo muito especial. Todos nós temos habilidades que não valorizamos como algo incomum porque nos vem facilmente. No entanto, para outros, essas habilidades podem ser muito especiais mesmo. Sempre subvalorizamos aquilo que nos é familiar. As perguntas de modelagem do TOTS são excelentes para essa modelagem informal, o que inicia uma sequência. Qual o seu resultado, o que fazem, no que prestam atenção e o que fazem quando não está funcionando? 3. Você pode tentar isso consigo mesmo, com sua estratégia para comprar roupas. O que acontece primeiro? Você tem uma imagem de você mesmo nessas roupas? Você imagina sua aparência da perspectiva de outra pessoa? Você imagina o que as outras pessoas estão dizendo? O quão importante é a sensação táctil das roupas? Qual é a última coisa que tem que acontecer para que você compre? 4. Como você se motiva? Pense em alguma tarefa que você não escolheria fazer, mas que precisa fazer de qualquer jeito. Há uma voz interna? O que ela diz? Que tonalidade ela usa? Como você vê a tarefa? Você espera até que se sinta suficientemente mal antes de fazê-la, para que isso elimine a sensação ruim? Ou você pensa de forma positiva e sente-se bem após tê-la feito? Estratégias de motivação são interessantes, e muitas pessoas são duras consigo mesmas. Elas têm um valentão ou um sargento mora interno para mandar nelas em vez de um coach interno para encorajá-las. Estratégias de motivação eficazes têm alguns pontos em comum. Se houver uma voz interna, ela tem um tom agradável e diz Existe uma imagem da tarefa finalizada, ou todas as consequências de concluir a tarefa, em vez do processo de realizar a tarefa. A tarefa é decomposta em pedaços gerenciáveis e não imaginada toda de uma vez. Os benefícios de realizá-la são destacados, em vez das desagradáveis consequências de não realizá-la. A tarefa é ligada a um valor em um nível mais elevado do que o da tarefa em si. Deixe seu like! Os inscritos no canal são avisados assim que sobem novos conteúdos, então, para não perder nenhuma novidade, clique na palavra inscrever-se que está bem aqui abaixo. Obrigada e até o próximo audiobook!